Ação básica nas escrituras sagradas do autor Wittnes Lee, editora Árvore da Vida, 1991, 1ª edição. Índice A consumação final e máxima, parte 1. Capítulo 9 A Nova Jerusalém, a consumação final e máxima, parte 2. Capítulo 10 A Nova Jerusalém, a consumação final e máxima, parte 3. Capítulo 11 A Nova Jerusalém, a consumação final e máxima, parte 4. Prefácio Os capítulos neste livro são extraídos de mensagens dadas por Witness Lee em Irving, Texas, no outono de 1983. Eles cobrem a revelação básica e fundamental contida na palavra de Deus. A Bíblia, como a completa revelação divina, é profunda e, embora revele muitas verdades, sua revelação essencial abrange sete verdades. São elas, o plano de Deus, a redenção de Cristo, a aplicação do Espírito, os crentes, a igreja, o reino e a Nova Jerusalém. O plano de Deus inclui seu bom prazer, seu propósito e sua economia divina com sua eleição, predestinação e criação do homem. Tudo o que Deus planejou foi cumprido por meio da redenção de Cristo. Para o cumprimento da redenção, Cristo deu quatro passos principais, encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão. O Espírito todo, inclusivo, que dá vida, aplica tudo o que o Pai planejou e tudo o que o Filho cumpriu aos crentes, que são os componentes da igreja, a qual é o objetivo de Deus. O reino é a esfera ou o domínio onde Deus leva a cabo o seu propósito, cumpre sua vontade, exerce sua justiça, exibe sua multiforme sabedoria e governa em sua vida. A Nova Jerusalém é a conclusão da revelação completa de Deus em sua economia. Ela é a consumação final e máxima da obra de edificação de Deus ao longo de todas as gerações. Aqueles de nós que estávamos nas reuniões quando essas mensagens foram dadas, nunca poderemos esquecer a profundidade da revelação que fluiu. Muitos de nós sentimos que pela primeira vez vimos verdadeiramente a essência da revelação divina. A visão concernente a todas essas verdades preciosas foi profundamente trabalhada para dentro de nós enquanto a palavra estava sendo aberta. Esta é uma palavra que todos os filhos do Senhor necessitam ouvir e oramos para que o conteúdo deste livro seja uma palavra oportuna para muitos. Adoramos ao Senhor, pois Ele nos tem falado tal palavra, todo abrangente, por intermédio de nosso irmão, e que ela possa tornar-se disponível a todos neste momento. Precisamos orar e ter comunhão sobre todos os versículos e assuntos contidos nos capítulos seguintes, confiando no Senhor a fim de que nos conceda uma visão clara sobre a revelação básica nas escrituras sagradas. Que o Senhor conceda a cada um de nós um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de todas essas verdades e que possamos experiencialmente entrar na realidade de cada uma delas. Oramos também para que essas mensagens produzam muitos frutos em toda parte da Terra. Benson Phillips, dezembro de 1984, Irving, Texas Esse audiobook está disponível no Youtube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Capítulo 1 O Plano de Deus Leitura Bíblica Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5, 9 a 11 Efésios, capítulo 3, versículo 2, 8 e 9 e 11 Colossenses, capítulo 1, versículo 25 1 Coríntios 9, 17 1 Pedro 1, versículo 1 e 2 Romanos 8, versículo 30 Gênesis 1, 26, parte A, 27 Gênesis 2, versículo 7 Zacarias 12, versículo 1 A revelação divina, nos 66 livros da Bíblia, é extremamente profunda. Existem sete pontos básicos nesta revelação profunda. Os primeiros três pontos são o plano de Deus, a redenção de Cristo e a aplicação do Espírito. Esses três pontos envolvem a trindade divina, Deus, Cristo e o Espírito. O que Deus planejou, Ele cumpriu pela redenção de Cristo. O que Ele cumpriu em Cristo, Ele aplica a nós por meio do Espírito. Os últimos quatro pontos são os crentes, a igreja, o reino e a consumação final e máxima, a Nova Jerusalém. Neste capítulo, cobriremos o primeiro item da revelação básica na Bíblia, o plano de Deus. O bom prazer de Deus, o desejo do seu coração. A Bíblia revela claramente o plano de Deus. A maioria dos cristãos valorizam dois livros entre os ensinos de Paulo. Romanos e Efésios Romanos começa com a nossa condição como pecadores, gênero humano caído. Mas Efésios inicia levando-nos para dentro do coração de Deus. Em Romanos capítulo 1, podemos ver a nossa condição de pecadores. Mas em Efésios, podemos ver que há alguma coisa no coração de Deus. A palavra beneplácito é usada duas vezes neste capítulo, versículos 5 e 9. Deus tem um beneplácito e esse bom prazer é o desejo do seu coração. Na eternidade passada, Deus estava só. Nós podemos imaginar como era a eternidade passada, mas Efésios capítulo 1 nos diz que antes da criação do universo, Deus tinha um desejo no coração. Ele tinha um bom prazer. O que ele queria pode ser expresso pela simples palavra filiação, capítulo 1, versículo 5. Filiação é o desejo do coração de Deus. Depois de Deus ter feito Adão, ele disse que não era bom que o homem estivesse só Gênesis 2, 18. Essa palavra pode ser também aplicada a Deus na eternidade passada. Não era bom que Deus estivesse só. Ele tinha um desejo de gerar muitos filhos. Efésios capítulo 1 nos diz que Deus nos predestinou para filiação. Muitos cristãos podem pensar que a predestinação de Deus é para a salvação, mas de acordo com Efésios na eternidade passada, o primeiro pensamento no coração de Deus não era salvação. Seu pensamento principal era a filiação. Deus reconhecia que sua criação cairia. Por causa da queda, houve o plano de salvação, de modo que a salvação foi proposta para a filiação. O desejo de Deus é gerar muitos filhos. Recentemente, numa reunião de oração em Irving, Texas, vi três jovens. Ao olhar para a face deles, pude ver que eles eram os filhos de um certo irmão. Todos os três possuem uma forte semelhança com o pai. Eles são a sua própria expressão. Quanto mais filhos um pai tem, mais expressão ele tem. Romanos 8, 29 nos diz que o filho unigênito de Deus tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. O filho unigênito de Deus, em João 1, 18 e 3, 16, tornou-se, por meio da ressurreição, Atos 13, 33, O filho primogênito. Primogênito implica que outros filhos vieram depois. Agora depois, não somente tem um filho, mas muitos. O filho primogênito de Deus, Cristo, tem milhões de irmãos. Ao longo destes 20 séculos, muitos têm sido regenerados e assim têm se tornado filhos de Deus. Todos esses filhos são os irmãos do primogênito filho de Deus, João 20, 17, Hebreus 2, 10 a 12. Que filiação enorme! Quando jovem, estive com alguns santos que conheciam muito bem a Bíblia. Eles enfatizavam a predestinação de Deus, mas nunca os ouvi dizer qual é o alvo da predestinação de Deus. Depois de muitos anos de estudo da Bíblia, vi que nós fomos predestinados para a filiação. Subconscientemente, eu pensava que éramos predestinados para a salvação. Alguns diriam que fomos predestinados para os céus. Não é nem sem salvação, nem o céu. Não é nem salvação, nem os céus. O alvo da predestinação de Deus é a filiação. Efésios 1, 5. A versão de João Ferreira de Almeida traduz essa palavra por adoção de filhos. Mas a palavra na língua original significa filiação. Ela não quer dizer filhos adotados por um pai, mas filhos nascidos diretamente de um pai gerador. O desejo do coração de Deus, então, é ter uma grande multidão de filhos que o expressem, não somente nessa era, mas também pela eternidade. O propósito de Deus, seu plano. Baseado no desejo do seu coração, Deus estabeleceu um propósito. Efésios 3, 11. O propósito de Deus foi estabelecido de acordo com o seu bem prazer, com o seu bom prazer. Efésios 1, 9. Diz que Deus propôs seu bom prazer. Isso significa que, de acordo com o que ele desejava, ele fez um plano. Desde que tinha um plano, desde que tinha tal bom prazer, ele fez um plano. Em Efésios 3, 11. Paulo nos diz novamente que Deus fez um plano em Cristo. Um plano eterno. Um propósito eterno. Economia é uma palavra aportuguesada do grego oikonomia. Ela significa a lei de uma casa ou administração familiar. Em 1 Timóteo 1, 4, essa palavra é usada para arranjo, plano, administração ou gerenciamento no Velho Testamento. Ou gerenciamento. No Velho Testamento, a casa de faraó necessitava de alguma administração familiar ou arranjo. E José foi colocado ali para tomar conta daquela administração. O que ele fazia? Era principalmente distribuir o rico alimento aos famintos. Gênesis 41, 33 a 41, 54 a 57. E aquela distribuição era um dispensar. A administração da casa de faraó foi uma economia levada a cabo para dispensar as riquezas ao povo. No Novo Testamento, essa palavra é principalmente usada por Paulo. Mas a mesma palavra é usada pelo Senhor Jesus em Lucas 16, 2 a 4. Referindo-se ao mordomado de um despenseiro. José podia ser considerado como o despenseiro de faraó e sua responsabilidade como sua economia. Aquela atribuição, seu mordomado, era para dispensar a rica comida que faraó possuía para alimentar os famintos. Sua dispensação Em Efésios, Paulo nos diz que ele foi designado por Deus como um despenseiro e que com isso Deus deu-lhe a responsabilidade, o dever, o qual é chamado mordomado. A palavra grega para mordomado é a mesma palavra para dispensação, quer seja ela traduzida por mordomado. Quer por dispensação, isso depende do contexto. Em Efésios 3, 2, Paulo diz que Deus deu-lhe o mordomado de sua graça. Então, a mesma palavra grega, oikonomia, é encontrada no capítulo 1, versículo 10 e capítulo 3, versículo 9, onde parece melhor traduzida por dispensação. Esta palavra, economia, denota principalmente um plano, uma administração, um gerenciamento para dispensar as riquezas de uns para outros. Paulo considerava que Deus tinha uma grande família para suprir com suas riquezas. Em Efésios 3, 8, ele diz que Deus o designou para pregar, ministrar, distribuir ou dispensar as riquezas insondáveis de Cristo. Essas riquezas estão na casa de Deus. Existe um depósito das riquezas insondáveis de Cristo e Deus designou os apóstolos Pedro, João, Tiago e Paulo para serem despenseiros a fim de dispensar essas riquezas a todo o povo escolhido de Deus. Mordomado é o mesmo que dispensar. José cumpriu seu mordomado dispensando comida. Sua responsabilidade, seu ofício, seu dever era distribuir a rica comida aos necessitados. Aquela distribuição era um dispensar. Alguns mestres da Bíblia têm ensinado que existem sete dispensações na Bíblia. No Velho Testamento, há as dispensações da inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. Então, no Novo Testamento, há a dispensação da graça nesta era e a dispensação do reino na era vindoura. Nessas sete dispensações, dizem eles, Deus tenta com o homem de sete maneiras diferentes, Deus trata com o homem de sete maneiras diferentes. Isso pode estar correto, mas não se esqueçam que as dispensações são a administração familiar de Deus. Deus tem uma grande família e nesta família ele necessita de uma administração, um plano, um gerenciamento para dispensar a si mesmo para dentro de sua família. O pensamento principal de Deus desde a eternidade passada era ter um arranjo ao longo das eras para dispensar-se para dentro de seu povo escolhido e predestinado. A esses, ele faria seus filhos infundindo-se para dentro deles para que pudessem ter a vida divina pelo novo nascimento. Nas 14 epístolas de Paulo, podemos ver que Deus tinha um bom prazer, de acordo com o qual ele fez um plano, um propósito. Ele criou o homem à sua própria imagem e, na plenitude dos tempos, infundiu-se para dentro de todos aqueles criados e escolhidos para que eles pudessem tornar-se seus filhos, expressando-o. Este é o plano de Deus e essa é a dispensação de Deus para o seu dispensar. Em português, as palavras dispensação e dispensar são ambas formadas do verbo dispensar. Quando uso a palavra dispensação, quero dizer economia, arranjo ou gerenciamento. Mas, quando uso a palavra dispensar, quero dizer o distribuir das riquezas divinas para dentro do povo de Deus. Dispensação denota o arranjo, o gerenciamento, o plano, a economia. Dispensar refere-se ao distribuir do próprio Deus como vida e suprimento de vida para dentro de seu povo escolhido em Cristo. Seu dispensar Em Efésios 1,10 e 3,9, a palavra o economia é usada para a administração familiar, a qual é o plano de Deus para dispensar-se para dentro de seu povo escolhido. Em Efésios 3,2, Colossenses 1,25 e 1 Coríntios 9,17, a mesma palavra refere-se ao mordomado de Paulo. A palavra mordomado é usada no sentido de dispensar. O mordomado de Paulo era o dispensar das riquezas insondáveis de Cristo para dentro do povo escolhido de Deus. Como Paulo, a palavra mordomado refere-se ao dispensar divino. A palavra despenseiro é usada em 1 Pedro 4,10, que diz que todos nós precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça do rico Deus necessita de muitos dispenseiros para dispensá-la. Este dispensar é o mordomado deles. O que estou fazendo nesse ministério é dispensar as riquezas de Cristo. Se você me disser que sou um bom mestre da Bíblia, aprecio sua palavra, mas não gosto de ouvi-la. Não me considere um mestre, sou um despenseiro. Não estou meramente ensinando a Bíblia, estou dispensando. Certa vez fui tomar uma injeção contra a gripe. Havia uma longa fila de pessoas e todos tínhamos de oferecer nosso braço de modo que pudéssemos tomar a injeção. Em meu ministério, quero dar às pessoas uma injeção das riquezas de Cristo. Tenho a plena certeza de que quem quer que venha a este ministério obterá tal injeção. Nosso mordomado hoje é o mesmo de Paulo. O mordomado de Paulo era simplesmente aplicar uma injeção nas pessoas, isto é, distribuir, dispensar as riquezas insondáveis de Cristo para dentro do povo escolhido de Deus. Esta é a economia de Deus, seu plano, sua administração. A escolha de Deus Deus tem um bom prazer e segundo o seu bom prazer, ele fez um plano. Por conseguinte, ele arranjou uma administração universal de sua casa para dispensar suas riquezas para dentro de seu povo escolhido. Então, nos selecionou, não somente antes de sermos criados, mas também antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4, 1 Pedro 1, 1 e 2. Nada de sua criação tinha vindo ainda à existência quando ele nos selecionou. É difícil comprar coisas em um shopping center, porque existem muitas coisas para escolher. As pessoas não compram cegamente, elas consideram e escolhem cuidadosamente o que comprarão. Na eternidade passada, antes de sua criação, Deus me viu e disse, eu gosto deste. Sem ter sido escolhido, não creio que me teria tornado um cristão. Mesmo tendo nascido no cristianismo, eu não era um cristão até os 19 anos. Fui educado dentro do cristianismo, mas ainda não cria. Entretanto, um dia Deus me tocou e disse, eu quero você. Naquele dia, fui capturado. E quanto a vocês? Atrás do cenário, há uma mão poderosa e eterna, dirigindo todas as coisas. Nossa seleção é uma coisa maravilhosa. Nosso Pai Celestial fica alegre quando nos vê. Somos o desejo de seu coração, seu bom prazer. O prazer de Deus não está na lua, no sol ou na terra. Ele nos diz claramente, em sua palavra, que ele não fica satisfeito apenas com a terra e o céu. O que o satisfaz é seu povo escolhido. Somos seu bom prazer e seu plano foi feito para nós. Sua predestinação. Seguindo sua escolha, Deus nos predestinou. Efésios 1, 5. Romanos 8, 30. A nova tradução bíblica de Darby traduz esta palavra, predestinados em Efésios 1, 5, como marcados de antemão. Você já havia percebido que antes da fundação do mundo fora marcado? Você não pode escapar da mão de Deus. Tentei um bom número de vezes, mas nunca consegui. Quanto mais tentava, mais forte ele me agarrava. Aonde você irá para escapar de Deus? Aonde quer que você vá, ali está ele. Salmos 139, versículos 7 a 10. Algumas vezes pode ser que você tenha se aborrecido por vir às reuniões da igreja e decidiu ir a algum outro lugar. Quando chegou lá, o Senhor Jesus estava lhe esperando. Isso mostra que você foi marcado. A criação de Deus Após o bom prazer de Deus, após o seu plano, arranjo, administração, economia, após sua escolha e sua predestinação, ele veio à sua criação. O registro da criação do homem por Deus é muito breve. Há somente dois versículos. Gênesis 1, 26 é a própria palavra de Deus e o versículo seguinte é o registro de Moisés. Nesses dois versículos estão três pontos cruciais. O conselho da trindade divina. Primeiro, o versículo 26 indica a trindade divina. A palavra Elohim, Deus, é plural e na sua própria fala Deus usa as palavras façamos e nossa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os pronomes referentes a Deus estão no plural. É fácil perceber que isso implica na trindade divina. Alguns mestres têm salientado que quando Deus disse, façamos o homem, isso era uma conversa em uma reunião. A trindade divina teve uma reunião para considerar a criação do homem. Ao criar outras coisas, não houve tal conversa registrada. A criação do homem, então, deve ter sido crucial. Criar o céu e a terra não foi tão importante como a criação do homem. O homem é o centro do propósito de Deus na criação. A criação do homem, a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. O segundo ponto é que somente o homem foi feito à imagem de Deus e conforme a sua semelhança. O tigre não foi feito à imagem de Deus. Nem o elefante foi feito conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, imagem, refere-se ao ser interior. Semelhança, refere-se à expressão exterior. Você pode referir-se a Colossenses 1, 15, que fala de Cristo com a imagem do Deus invisível. Como pode um Deus invisível ter uma semelhança exterior? Não posso explicar isso. Isso é um mistério. É como em João 1, 14, que diz que Deus, como a palavra, tornou-se carne. Em Gênesis 18, entretanto, ele apareceu a Abraão como um homem. Abraão lavou seus pés e preparou uma refeição para ele, versículos 4 a 8. Ele apareceu novamente em Juízes capítulo 13, dessa vez a mãe de Sansão. Ela viu esse homem que, após falar-lhe a seu marido, ascendeu o versículo 20. Eis aqui uma ascensão antes de Atos capítulo 1. Como podemos conciliar essas porções do Velho Testamento com o Novo? Não podemos. É igualmente uma maravilha, um mistério, que Deus tenha criado o homem à sua imagem. Em 2 Coríntios 3, 18, diz que estamos sendo transformados à sua imagem. Em Romanos 12, versículo 2, diz que somos transformados pela renovação da mente. Esses versículos indicam que a imagem é algo interior, composta da mente, emoção e vontade. O órgão que pensa, o órgão que ama e o órgão que decide, compõem o seu interior. O homem é feito de modo maravilhoso. Mesmo depois da queda, o homem ainda é maravilhoso. Salmo 139, 14. Somos seres maravilhosos porque fomos criados por Deus desta forma. Para a expressão de Deus. O terceiro ponto é que o homem foi feito para expressar Deus. Tanto imagem como semelhança denotam expressão. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele não colocou a vida divina dentro dele. A vida divina não foi infundida ao homem criado até que Jesus por nós veio, morreu e foi ressuscitado. Agora quem quer que creia nele, tem a vida eterna. João 3, 16. Se temos o filho, temos essa vida divina. Se não temos o filho, não temos essa vida. 1 João 5, 12. A vida de Deus não entrou no homem criado até o cumprimento da plena redenção de Cristo. De três partes. Deus criou o homem com a intenção de um dia entrar nele e de que o homem fosse capaz de recebê-lo. Romanos 9 revela que o homem criado por Deus é um vaso com o propósito de conter algo. Assim como um copo é um recipiente para conter água, também o homem foi feito um recipiente para conter Deus. Gênesis 2, 7 nos diz como Deus fez o homem. Primeiro, ele fez o corpo do homem do pó da terra. Em seguida, ele soprou o fôlego de vida para dentro das narinas desse corpo de barro e o homem tornou-se uma alma vivente. Aqui, neste versículo, há o corpo, a alma e o fôlego de vida. A palavra em hebraico para fôlego, em Gênesis, é traduzida por Espírito, em Provérbios 20, 27, o qual diz O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso indica que o próprio fôlego de vida soprado para dentro de Adão era o Espírito humano. Dois materiais, então, foram usados para formar o homem, o pó e o fôlego de vida. O pó tornou-se o corpo e o fôlego de vida tornou-se o Espírito. Quando essas duas coisas juntam-se, um subproduto surgiu, a alma. Assim, Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o ser humano é de três partes, Espírito, Alma e Corpo. Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Foi assim para que ele pudesse conter Deus. Um recipiente deve ser do mesmo formato da coisa que ele conterá. Se algo é quebrado, você não faria um recipiente redondo para ele. Se algo é redondo, você não faria um recipiente quadrado para ele. O formato do recipiente é feito de acordo com o formato do conteúdo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 nos diz que todas as coisas criadas produziram frutos segundo a sua espécie. Veciclos 11, 12, 21, 24 e 25. A macieira produz frutos segundo a sua espécie e o trigo segundo a sua espécie. O homem foi feito segundo a espécie de Deus. Se duas árvores estão enxertadas juntas, elas devem ser da mesma espécie. Do contrário, o enxerto não funcionará. Aleluia! O homem é da mesma espécie de Deus. Porque fomos criados segundo a espécie de Deus com a intenção de que fôssemos enxertados juntos com Deus. Esse enxerto funcionará e podemos tornar-nos um com Deus. Deus criou o homem com o espírito, embora na época da criação ele não tivesse a vida de Deus. Assim a Bíblia nos diz. Há um espírito no homem. Jó 32, 8. 22 anos atrás, quando comecei a ministrar neste país, dei mensagem após mensagem sobre o espírito humano. Muitos santos me disseram que eles nunca haviam escutado isso antes. Tanto Andrew Murray como a senhora Jesse Penn Lewis enfatizaram o espírito. Deus nos criou não somente com uma boca e um estômago para receber alimento. Ele também nos criou com um espírito para recebê-lo. Dentro de um rádio existe um receptor. Sem o receptor, nenhuma das ondas radiofônicas que estão no ar poderia ser recebida pelo rádio. O nosso receptor para receber Deus é o nosso espírito. O Senhor Jesus disse em João 4, 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente espírito pode adorar espírito porque o próprio Deus é espírito. Ele criou-nos com um espírito com um propósito definido para que pudéssemos adorá-lo. Adorá-lo inclui contatá-lo, conversar com ele e recebê-lo. Ele vem para dentro de nós por entrar no nosso espírito. Romanos 8, 16 diz que o Espírito e o nosso Espírito testificam juntos. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, ao crermos no Senhor Jesus, entra em nosso espírito. Em 1 Coríntios 6, 17 diz, Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. No começo da Bíblia, Deus preparou um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e com o Espírito para recebê-lo, contê-lo e expressá-lo. Entretanto, na época da criação, o homem não recebeu Deus, o Espírito Divino, para dentro de seu espírito. Todo ser humano tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus e um espírito humano. Quando o Evangelho nos alcançou, ele nos tocou a consciência, que é uma parte do Espírito. Romanos 8, 16, Romanos 9, 1. Por causa daquele toque, nosso Espírito foi estimulado e nos arrependemos. Abrimos nosso ser interior para arrependermos, crer e receber o Senhor Jesus. Ele veio para dentro de nós e fomos salvos. Muitos pregadores do Evangelho perguntam, você quer se abrir e convidar Jesus para entrar em seu coração? Não há nada de errado com isso. Mas para experimentar Cristo como nossa vida depois de sermos salvos, precisamos saber que Ele está agora em nosso espírito, segundo Timóteo 4, 22. O propósito de Deus é a filiação e a filiação é cumprida pelo dispensar do que Deus é para dentro de nós como nossa vida. Esse dispensar está em nosso espírito, João 13, 6 diz. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui estão novamente os dois Espíritos. Não fomos regenerados na mente nem no corpo. Nicodemus pensou que nascer de novo fosse tornar a nascer no corpo físico. Mas o Senhor Jesus o corrigiu. Nascer de novo é nascer de Deus o Espírito em nosso espírito, não de nossos pais. Mesmo se pudéssemos voltar ao ventre de nossa mãe e nascer fisicamente cem vezes, nós ainda seríamos carne. Temos de nascer no nosso espírito, do Espírito Divino. Zacarias 12, 1 nos diz que existem três coisas cruciais na criação de Deus. O céu, a terra e o Espírito do homem. Ali diz que Jeová é aquele que estendeu os céus, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro nele. Quão grande é o nosso Espírito? O céu é para a terra. Sem o céu, a terra não poderia ter nada orgânico. A terra é para o homem e o homem é para Deus. Para o homem ser para Deus, ele precisa de um receptor. Esse receptor é nosso Espírito humano. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui sob o plano de Deus e em seu plano, por termos sido feitos por ele, a sua imagem e semelhança, por termos um espírito para recebê-lo e por ele, como o Espírito Divino, ter entrado em nosso espírito humano, fazendo-nos seus filhos para sua expressão. Este é seu plano. Romanos 6,6 Romanos 6,6 Gálatas 2,20 Efésios 2,15 João 12,24 João 31 João 12,24 e 31 João 19,34 João 7,39 Lucas 24,26 Atos 13,33 Romanos 8,29 Hebreus 2,19 Hebreus 2,11 Hebreus 2,11 e 12 1 Pedro 1,3 Efésios 2,6 1 Coríntios 15,45 2 Coríntios 3,17 e 18 João 20,22 Efésios 1,20 e 21 Atos 2,36 Efésios 1,22 e 23 Atos 2,33 Deus criou o céu e a terra com o homem, como o cabeça e o centro. Então o homem caiu. Aos olhos de Deus, a queda do homem envolveu toda a criação. Para redimir essa criação caída, Deus veio no Filho. Redenção não foi um pensamento posterior. Ela foi preordenada por Deus. Em 1 Pedro 1,19 e 20 Nos diz que o Redentor, Cristo, era pré-conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Nesse versículo, mundo refere-se a todo o universo. Antes da fundação do universo, Deus sabia que o homem cairia. Assim, Deus preordenou o Filho, Cristo, para ser o Redentor. Podemos ver nisso que a redenção de Deus não foi acidental. Mais adiante, Apocalipse 13,8 Diz que o Cordeiro, isto é, o Redentor, Cristo, foi imolado desde a fundação do mundo. Desde o tempo em que a criação veio à existência aos olhos de Deus, Cristo, como o Cordeiro ordenado por Deus, foi imolado. Aos nossos olhos, Cristo foi crucificado há menos de dois mil anos atrás. Mas, à vista de Deus, ele foi imolado desde o dia em que a criação veio à existência, porque Deus preconhecia que sua criação cairia. Esses versículos mostram que a redenção de Deus não era um pensamento posterior, mas algo ordenado, planejado e preparado por Deus na eternidade passada, como devemos valorizar este fato acerca da redenção que desfrutamos em Cristo. Deus encarnado O primeiro passo no cumprimento da redenção de Deus foi a encarnação. Foi certamente uma coisa maravilhosa para Deus vir para dentro do homem e nascer da humanidade por meio de uma virgem. O nosso Deus tornou-se um homem. Na criação, ele era o Criador, mas embora tivesse criado todas as coisas, ele não entrou em nenhuma das coisas que ele criara. Mesmo ao criar o homem, ele somente soprou o fôlego de vida para dentro dele. Gênesis 2, 7 Ele ainda estava fora do homem. Seu sopro, de acordo com Jó 33, 4, deu vida ao homem. Entretanto, ele próprio não veio para dentro do homem. Até a encarnação, ele estava separado do homem. Mas com a encarnação, ele pessoalmente entrou no homem. Ele foi concebido e então permaneceu no ventre da virgem por nove meses. Após o que ele nasceu. A palavra tornou-se carne. De acordo com João 1, 14, ele tornou-se, não somente um homem. Ele tornou-se carne. A carne, nesse versículo, refere-se ao homem depois da queda. O homem, em Gênesis 1 e 2, não havia caído. Mas depois, em Gênesis 3, ele caiu. A palavra carne, referindo-se ao homem depois da queda, sempre possui uma conotação negativa. Nenhuma carne pode ser justificada perante Deus por obras. Romanos 3, 20 Carne refere-se ao homem caído e Cristo, como filho de Deus, tornou-se um homem. Ele tornou-se carne. Na semelhança da carne do pecado. Eu não quero dizer que ele tornou-se um pecador. A Bíblia é muito cuidadosa sobre esse assunto. Se a Bíblia contivesse somente João 1, 14, poderíamos pensar que ele se tornou uma pessoa pecaminosa. Mas a Bíblia também contém Romanos 8, 3, que diz que Deus enviou seu filho na semelhança da carne do pecado. Cristo tornou-se carne, mas ele estava somente na semelhança da carne do pecado. Não havia pecado em sua carne. Ele tinha somente a semelhança, não a natureza pecaminosa da carne. Paulo compôs essa frase com três palavras. Semelhança, carne e pecado. Dizer somente carne do pecado, indicaria carne pecaminosa. Louvado seja o Senhor, que a Escritura acrescenta em semelhança. Indicando que na natureza humana de Cristo, não havia pecado. Mesmo que aquela natureza possuísse a semelhança, a aparência da carne do pecado. Mais ainda, Paulo não diz que Deus enviou seu filho na semelhança da carne e parou aí. Ele acrescenta do pecado. Semelhança denota fortemente que a humanidade de Cristo não tinha pecado, mas que sua humanidade ainda estava de alguma maneira relacionada ao pecado. Em outro versículo, em 2 Coríntios 5,21, Paulo diz que Cristo não conheceu o pecado. Isso quer dizer que ele não tinha pecado. Todavia, em 2 Coríntios 5,21, também diz que aquele que não tinha pecado foi feito pecado por Deus. A nossa mente não pode entender isso. Se as Escrituras não fossem escritas dessa forma, pareceria herético dizer que Cristo foi feito pecado. Mas Cristo foi feito pecado por nós, como nosso substituto total. Se isso não tivesse acontecido, não poderíamos ter sido salvos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Aquele a quem Deus fez pecado, não conheceu o pecado. Esse problema está retratado no Velho Testamento, no tipo da serpente de bronze descrito em Números, capítulo 21. Quando os filhos de Israel pecaram contra Deus, eles foram picados por serpentes e morreram. Moisés buscou a Deus por eles, e Deus disse a ele para fazer uma serpente de bronze e erguê-la numa haste. Quem quer que olhasse para a serpente de bronze viveria, e muitos olharam, versículo 6 a 9. Então, em João capítulo 3, o Senhor Jesus falou a Nicodemus acerca da regeneração. Nicodemus era um mestre da Bíblia, versículo 10, e ensinava o Velho Testamento, especialmente o Pentateuco. Nicodemus diz, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 4. O Senhor quis dizer que se ele pudesse voltar ao ventre materno e tornar a nascer, ainda seria carne. O que é nascido da carne é carne, versículo 6. Nascer de novo não é nascer uma segunda vez da carne, mas nascer do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, versículo 6. Nicodemus queria saber como seriam essas coisas. Então, o Senhor Jesus disse a ele, em um tom de repreensão, Tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Versículo 10. Ele, em seguida, citou a Nicodemus a passagem de Números capítulo 21. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna? Versículos 14 e 15. Esse retrato indica claramente que a serpente de bronze possui somente a aparência, a semelhança da serpente, mas não a sua natureza venenosa. Isso corresponde à palavra de Paulo na semelhança da carne do pecado. Quando Cristo morreu na cruz, ele não somente era um cordeiro aos olhos de Deus, mas também uma serpente. Esses aspectos de Cristo estão ambos em João. Em João 1, 29, há referência ao Cordeiro de Deus. E João 3, 14, ao Filho do Homem, Cristo erguido como a serpente de bronze no deserto. Quando Cristo, nosso Redentor, estava sobre a cruz por um lado, ele era o Cordeiro de Deus para levar embora o nosso pecado. Por outro lado, ele era uma serpente. A palavra santa nos diz que quando Cristo morreu na cruz aos olhos de Deus, ele era como uma serpente de bronze. Enfatizo isso porque precisamos conhecer que tipo de redenção o Senhor Jesus cumpriu por nós. A fim de cumprir uma redenção plena, ele, como o Filho de Deus, tornou-se carne. A palavra encarnou-se. João, porém, não disse que a palavra tornou-se um homem. Ele disse, a palavra se fez carne. No tempo, na encarnação, carne era um termo negativo. Mas devemos ser cuidadosos ao dizer isso. A serpente certamente é negativa, mas esta serpente é uma serpente de bronze. Ela possui somente a aparência de uma serpente. Ela não tem a sua natureza. Você acha que quando Cristo foi feito pecado, ele tinha natureza pecaminosa? Absolutamente não. É por isso que Paulo modifica sua palavra dizendo, aquele que não conheceu pecado. Mesmo que ele tenha sido feito pecado por Deus, ele não tinha pecado nele e não conheceu pecado. O nosso Senhor é um Redentor maravilhoso. A Bíblia nos diz que Deus tornou-se um homem na semelhança da carne caída e pecaminosa. Participando da carne e sangue do homem A encarnação também tem um lado positivo. Ela trouxe Deus para dentro do homem. Ela fez Deus e o homem um. Aproximadamente dois mil anos atrás, houve um homem nessa terra que era uma combinação de Deus e homem. Jesus Cristo era somente homem? Ele era somente Deus? Ele era tanto Deus como homem. Muitos mestres da Bíblia chamam-no o homem Deus. Ele não era meramente um homem de Deus, mas um homem Deus. Ele era o Deus completo e um homem perfeito. De acordo com a revelação genuína da Bíblia, em tal encarnação, nem a natureza de Deus nem a natureza do homem foram perdidas e nem uma terceira natureza foi produzida. Cristo é um homem Deus, tanto com a natureza divina, como com a natureza humana existindo nele distintamente. O nosso Redentor é um homem Deus. Pela sua encarnação, para o cumprimento da redenção, ele, como o próprio Deus, tomou a iniciativa de fazer-se um com o homem. Ele participou da carne e sangue do homem, Hebreus 2,14 nos diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele igualmente participou. Se ele não tivesse o sangue do homem, como ele poderia ter derramado seu sangue pelos pecados do homem? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, Hebreus 9,22. Como seres humanos, precisamos do sangue humano para lavar os nossos pecados. Porque nosso Redentor participou do sangue do homem, ele pode derramar seu sangue por nossos pecados. Ainda com o Pai Quando o Filho de Deus encarnou-se, ele não deixou o Pai nos céus. Embora eu pensasse assim, há mais de 50 anos, gradualmente descobri, por estudar a palavra, que o Filho e o Pai não podem ser separados. Eles são distintos, mas não separados. O próprio Filho nos diz claramente que ele veio em nome do Pai, João 5,43, e que o Pai estava com ele todo o tempo, João 16,32. Ele e o Pai são um, João 10,30, João 17,22. Como cristãos, cremos que há somente um Deus. Crer no triteísmo, que há três deuses, é uma grande heresia. Temos somente um Deus, todavia nosso Deus é triuno. Ele é três em sua divindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Todavia, ele é um Deus. Não temos como conciliar isso. Entretanto, conhecemos o fato manifestado de que Deus é triuno, que ele é três em um. O plano de Deus é principalmente a obra do Pai, sua redenção é principalmente a obra do Filho, e sua aplicação é principalmente a obra do Espírito. O Pai planejou, o Filho redimiu, e o Espírito aplica. Os três são distintos, mas não separados. Quando o Filho veio, o Pai veio com ele. Quando o Espírito veio, o Filho e o Pai vieram. João 14,17 e 23. Não cremos no modalismo. Uma heresia que diz que quando o Filho veio, o Pai deixou de existir. E então, quando o Espírito veio, o Filho deixou de existir. Cremos que Deus é três em um, o Pai, o Filho e o Espírito, como um Deus coexistindo e coinerindo de eternidade a eternidade. Crucificado A encarnação foi maravilhosa e a crucificação é maravilhosa. Não temos palavras para explicar a encarnação na totalidade. Nem podemos explicar totalmente o fato da morte de Cristo. Carregando os nossos pecados Na cruz, Cristo carregou os nossos pecados. Três versículos são muito claros a este respeito. 1 Pedro 2,24 1 Coríntios 15,3 E Hebreus 9,28 Todos esses versículos dizem que Cristo carregou os nossos pecados De acordo com Isaías 53,6 Quando Cristo estava na cruz, Deus tomou todos os nossos pecados e os colocou sobre este Cordeiro de Deus. Se ler nos quatro evangelhos a respeito da morte de Cristo, você verá que Ele foi crucificado das nove horas da manhã à hora terceira, Marcos 15,25 Até as três horas da tarde, à hora nona, Marcos 15,33 Mateus 27,46 Entre essas seis horas, houve o meio-dia A hora sexta, Marcos 15,33 O meio-dia dividiu essas seis horas em dois períodos de três horas cada A perseguição humana ocorreu nas três primeiras horas O homem pregou-o na cruz Escarneceu dele e afligiu-o de toda maneira possível Então, nas últimas três horas, Deus veio para ajudá-lo Isaías 53,10 Isso é demonstrado pela escuridão que veio sobre a terra ao meio-dia Deus colocou todos os pecados da humanidade sobre Ele Feito o pecado por nós Nas últimas três horas, aos olhos de Deus, Cristo foi feito pecado Foi então na cruz que Deus condenou o pecado na carne de Cristo Romanos 8,3 diz que Deus, mandando o seu próprio Filho na semelhança da carne do pecado Como a serpente de bronze na forma de uma serpente João 3,14 Condenou o pecado na carne O pecado foi condenado O pecado foi julgado na cruz Cristo não somente carregou os nossos pecados Como foi feito o pecado por nós Segundo Coríntios 5,21 E foi julgado por Deus Uma vez por todas Com o nosso velho homem E toda a velha criação Ainda mais quando Cristo foi crucificado Todos os seus crentes foram crucificados com Ele Gálatas 2,20 Quando Ele se encarnou Ele tornou-nos sobre si Ele tomou-nos sobre si Ele vestiu sangue e carne Portanto, quando Ele foi crucificado Fomos crucificados com Ele Do ponto de vista de Deus Antes de nascermos Já estávamos crucificados em Cristo Quando Cristo foi crucificado Não somente os nossos pecados foram tratados E nem somente o nosso pecado foi tratado Nós mesmos fomos crucificados Assim Romanos 6,6 diz Foi crucificado com Ele O nosso velho homem Além disso Toda a criação também foi crucificada ali Quando Cristo morreu O véu do templo rasgou-se de alto abaixo Mateus 27,51 De alto abaixo Indica que isso não foi um feito do homem Mas um feito de Deus Deus rasgou aquele véu em duas partes No véu havia querubins bordados Êxodo 26,31 De acordo com Ezequiel 1,5,10 e 10,14,15 Querubins eram seres viventes Os querubins no véu Então indicavam os seres viventes Sobre a humanidade de Cristo Estavam todas as criaturas Quando o véu foi rasgado Todas as criaturas foram crucificadas Por isso podemos ver que a morte de Cristo Foi toda inclusiva Ela tratou os nossos pecados O nosso pecado O nosso eu O nosso velho homem E toda a velha criação Pecados Pecado Homem E toda a criação Foram tratados na cruz Abolindo a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Em Efésios 2,15 Paulo nos diz Que por sua morte na cruz Cristo aboliu a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças No Velho Testamento Havia muitas ordenanças A principal era a circuncisão Que dividia os judeus dos gentios Os judeus até usavam o termo incircuncisão Ao referir-se aos gentios Enquanto consideravam-se a circuncisão Circuncisão, portanto Era uma marca de separação Os judeus também guardavam o sétimo dia Outra ordenança que os fazia diferentes Dos gentios Ambas ordenanças Cristo aboliu na cruz Colossenses 2,14 E 16 Outras ordenanças dos judeus Eram os regulamentos de dieta Em Atos capítulo 10 Entretanto Enquanto Pedro estava orando no eirado Uma visão veio a ele Versículos 9 a 16 O Senhor disse a Pedro Para comer os animais Que ele considerava comuns e imundos Assim circuncisão O sábado E os regulamentos de dieta Foram totalmente abolidos Essas ordenanças Tinham sido uma parede de separação Forte e alta entre os judeus e os gentios Mas agora ela foi derrubada Não há mais nenhuma separação Os judeus e os gentios Podem ser edificados juntos Como o corpo de Cristo As ordenanças foram abolidas Mas e quanto as diferenças Entre as raças Tais como entre negros e brancos Na redenção completa de Cristo Todas essas diferenças Também foram abolidas Ele pôs de lado Toda a inimizade Muitos ainda não vivem De acordo com isso Os judeus Ainda guardam a circuncisão O sábado E os regulamentos de dieta Até mesmo Muitos cristãos Ainda têm inimizade Por meio de sua morte única Cristo levou embora Todos os nossos pecados E o pecado E o crucificou E crucificou Ele crucificou o velho homem Terminou a velha criação E aboliu as diferenças Entre as raças Agora não estamos em nós mesmos Estamos em Cristo Nele não há pecados Nele não há o pecado Nele não existe o velho homem E nem a velha criação A igreja é simplesmente Cristo 1 Coríntios 12, 12 O próprio conteúdo O constituinte da igreja É Cristo Colossenses 3, 10 e 11 No novo homem Não há grego Nem judeu Nem posição social Nem distinção de raças Nem diferenças de nacionalidades Cristo é tudo E em todos Colossenses 3, 11 Em Cristo Os pecados O pecado O velho homem A velha criação E todas as ordenanças São anulados Destruindo Satanás E julgando o mundo A carne foi crucificada com Cristo Porque a carne está relacionada a Satanás Ao crucificar a carne Cristo destruiu Satanás É por isso que Hebreus 2, 14 Diz que pela sua morte Ele destruiu o diabo Por João 12, 31 Sabemos que quando Cristo foi crucificado Ele expulsou Satanás O governador do mundo E julgou o mundo Por volta de 1935 Ouvi uma mensagem Dada pelo irmão Watman Ni Em Xangai Ele disse que se fosse A um crente jovem E perguntasse a ele Quem morreu na cruz Ele diria que seu Redentor Tinha morrido na cruz Tanto pelos seus pecados Como pelo seu pecado Se fosse a outro mais avançado E perguntasse a ele Quem havia morrido na cruz Ele diria que Cristo morreu lá Carregando seus pecados O pecado E ele próprio Galatas 2, 20 Alguém ainda mais avançado Na vida cristã Lhe diria que Cristo morreu na cruz Pelos seus pecados Pelo pecado E por ele próprio Com toda a criação Uma quinta categoria De cristãos Diria que Cristo morreu na cruz Não somente pelos seus pecados Pelo pecado E por eles próprios Com toda a criação Mas também Para destruir Satanás E julgar o mundo Mais tarde Comecei a ver Que havia necessidade De um avanço posterior Em perceber a morte de Cristo Isto é A abolição das ordenanças Todas as ordenanças Os hábitos Costumes Tradições E práticas Entre a raça humana Foram abolidas na cruz A crucificação de Cristo Foi a terminação universal De todas as coisas negativas Aleluia Por tal terminação Liberando a vida divina A morte de Cristo Não somente foi uma morte Terminadora Mas também Liberadora Sua morte Liberou a vida divina Escondida dentro dele João 1,4 Em João 12,24 Diz que um grão de trigo Permanece só A menos que seja plantado Na terra Se ele é plantado Na terra Ele morre E então cresce Para tornar-se muitos grãos E se ilustra A morte liberadora De Cristo Sua morte Não somente termina Todas as coisas negativas Ela também Libera a vida divina A única coisa positiva Em todo o universo Quando Cristo morreu Um soldado Traspassou o seu lado E saiu sangue E água João 19,34 Estes são os símbolos Sangue significa redenção E água significa vida Sangue e água São símbolos dos dois aspectos Da morte de Cristo O aspecto negativo É a redenção E o aspecto positivo É o liberar Da vida divina Ele morreu E a vida dentro dele Foi liberada Por sua morte Não somente o sangue Redentor fluiu A vida divina Também fluiu dele Hoje Quando cremos nele Recebemos o sangue E obtemos a água viva A vida divina Recebemos redenção E obtemos vida eterna Ressurreto No terceiro dia Depois de sua morte Cristo ressuscitou Algumas coisas maravilhosas Foram executadas Por meio de sua ressurreição Glorificado na vida divina Primeiramente Em sua ressurreição Cristo foi glorificado Quando uma semente De cravo É plantada Ela morre Sob a terra E então cresce Quando floresce Aquele florescer É sua glorificação Jesus foi a única semente Da vida divina Antes de sua morte A vida divina Estava oculta Dentro dele Sua humanidade Era casca Quando sua humanidade Foi quebrada na cruz A vida divina Saiu de dentro dele E ele foi glorificado Naquela vida João 7,39 Lucas 24,26 A entrada de Cristo Na ressurreição Foi como florescer Da semente de cravo Ele foi glorificado Tornando-se o filho primogênito De Deus Com muitos irmãos Em segundo lugar Em ressurreição Cristo nasceu Como o filho primogênito De Deus Poucos cristãos percebem Que para Jesus Cristo A ressurreição Foi o nascimento Encarnação Foi seu nascimento Como um homem Mas ressurreição Foi seu nascimento Em sua humanidade Como filho primogênito De Deus Atos 13,33 Cristo como filho de Deus Tem dois aspectos Antes da sua ressurreição Ele era o filho unigênito João 1,14 3,16 Então Em ressurreição Ele nasceu de Deus Como filho primogênito Quando Cristo se encarnou Ele vestiu a humanidade Entretanto Sua humanidade Não era divina Foi por meio De sua morte E ressurreição Que sua humanidade Foi levada para dentro Da divindade Assim Atos 13,33 Nos diz Que em sua ressurreição Ele nasceu O filho unigênito Tornou-se o filho primogênito Romanos 8,29 Em Efésios 2,6 Nos diz Que na ressurreição De Cristo Nós, seus crentes Também fomos ressuscitados Quando ele foi crucificado Nós fomos crucificados Quando ele foi ressuscitado Nós fomos ressuscitados Em sua ressurreição Ele nasceu Como o filho primogênito De Deus E nós também nascemos Como os muitos filhos De Deus Ele tornou-se o primogênito E nós nos tornamos Seus muitos irmãos João 20,17 Hebreus 2,11 e 12 A Bíblia deixa claro Que antes de nascermos Nós fomos crucificados Com Cristo E ressuscitados com ele Na ressurreição Ele nasceu Como o filho primogênito De Deus E em sua ressurreição Nós também nascemos Como os muitos filhos De Deus 1 Pedro 1,3 Ele tornou-se o primogênito Entre nós Seus muitos irmãos Tornando-se o Espírito Que dá vida Em ressurreição Cristo também tornou-se Espírito que dá vida 1 Coríntios 15,45 Este versículo Em 1 Coríntios É um dos versículos Mais negligenciados Na Bíblia Na ressurreição O tema de 1 Coríntios Capítulo 15 Cristo como o último Adão Por meio de sua morte E ressurreição Tornou-se Espírito Que dá vida Muitos cristãos Consideram Cristo Como seu Redentor Mas poucos Consideram-no Como um Espírito Que dá vida Mas nosso Redentor É o Espírito Que dá vida Na ressurreição Pela sua morte Ele nos redimiu Na sua ressurreição Ele infunde-se Para dentro de nós Como vida Depois da sua ressurreição E na sua ressurreição Ele tornou-se O Cristo Pneumático O Cristo Pneumático É idêntico ao Espírito É por isso Que em 2 Coríntios 3,17 Diz O Senhor É o Espírito Hoje Em ressurreição O próprio Cristo Nosso Redentor É idêntico Ao Espírito Que dá vida A nós Soprando Para dentro De seus crentes João 20 Revela Que depois De sua morte E em sua ressurreição Cristo voltou Ele retornou De uma forma Maravilhosa Os discípulos Estavam numa casa Com as portas Fechadas Com medo Dos judeus Versículo 19 Repentinamente Jesus estava ali Dizendo a eles Paz seja convosco Ele não os ensinou E não lhes deu Nenhum sermão Como fez no monte Ele simplesmente Soprou Para dentro deles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo Versículo 22 O Sopro Santo O Pneuma Santo Cristo apareceu Sem bater na porta Porque em ressurreição Ele é o Espírito Ele tinha um corpo ressurreto Que é chamado Corpo Espiritual 1 Coríntios 15 44 João 20 27 Não podemos explicar isso Mas isso é um fato Revelado na Bíblia Desde o tempo De sua ressurreição Cristo nunca deixou Os crentes Aqui e ali Ele aparecia a eles Mas estava sempre Com eles Considere então O que está incluído Em sua ressurreição Ele foi glorificado Tornou-se o filho Primogênito de Deus Fazendo de todos nós Seus irmãos E ele tornou-se O Espírito Que dá vida Soprado para dentro De nós Para estar conosco Para sempre João 14 16 A 20 Exaltado Após sua ressurreição Em sua ascensão Cristo foi grandemente Exaltado Efésios 1 20 E 21 Ele foi feito Senhor e Cristo Atos 2 36 E a ele foi dado Ser cabeça Sobre todas as coisas Para a igreja A qual é o seu corpo Efésios 1 22 E 23 O nosso cabeça Cristo Não é somente Nossa cabeça Mas é cabeça Sobre todas as coisas Para nós Em sua ascensão Cristo derramou O Espírito Santo Sobre seus crentes Atos 2 33 Este foi o batismo Genuíno do Espírito Que formou o corpo De Cristo 1 Coríntios 12 13 Em sua ressurreição Ele soprou O Espírito Santo Para dentro De seus discípulos Então em sua ascensão Ele derramou Seu Espírito Sobre seus crentes Isso quer dizer Que dentro Dos discípulos E sobre eles Havia somente O Espírito Dentro estava o Espírito E fora estava o Espírito Dentro estava o Espírito Que enche interiormente E fora estava o Espírito Derramado Isso foi cumprido Uma vez por todas E é um fato eterno Do qual participamos Encarnação É um fato E crucificação É um fato Incluindo todas As realizações Do Senhor Na cruz Ressurreição Também é um fato Em sua ressurreição Cristo tornou-se O primogênito Fazendo-nos todos Seus irmãos E ele também Tornou-se o Espírito Que dá vida Soprado Para dentro De nós Ainda mais A ascensão É um fato Em sua ascensão Cristo foi feito Cabeça Sobre todas as coisas Ele foi feito Senhor e Cristo E ele derramou-se Como o Espírito Sobre todos nós Agora estamos nele Ele está nos céus E assim também nós Efésios 2,6 Ele está dentro de nós E sobre nós E nós estamos nele Esta é a redenção Completa de Cristo Capítulo 3 A aplicação do Espírito Leitura Bíblica Gênesis 1,2 Juízes 3,10 Lucas 1,35 João 7,39 Atos 16,6 E 7 Romanos 8,2,9 Filipenses 1,19 1 Coríntios 15,45 2 Coríntios 3,6 17 e 18 Apocalipse 1,4 Apocalipse 4,5 5,6 2,7 Apocalipse 14,13 22,17 João 14,17 15,26 16,13 a 15 1 João 5,7 João 3,5 E 6 2 Coríntios 1,21 E 22 Efésios 1,13 Efésios 4,30 1 Pedro 1,2 Romanos 15,16 1 Coríntios 12,13 Oração Senhor Senhor Como te agradecemos pela tua palavra Agradecemos-te por essa reunião Cremos que é de tua soberania Senhor Podemos vir a ti em torno de tua palavra Que misericórdia e graça Confiamos em ti para entender a tua palavra Admitimos nossa insuficiência Somos limitados Limitados no entendimento Limitados na elocução Até mesmo limitados no ouvir Unge nosso ouvido e nossa mente Unge a boca que fala Que tu possas falar em nosso falar Gostamos de praticar Ser um espírito contigo Especialmente nessa hora de falar a tua palavra Senhor Purifica-nos com teu precioso sangue Como te louvamos Porque onde o teu sangue está Ali está rica unção Confiamos em tua unção Buscamos a ti desesperadamente Por tal palavra misteriosa Hoje à noite Senhor Derrota o inimigo E afugenta todas as trevas deste salão Visita cada ouvinte Nós pedimos em teu poderoso nome Amém Já tratamos dos dois primeiros itens Da revelação básica nas escrituras sagradas O plano de Deus E a redenção de Cristo Neste capítulo Chegamos ao terceiro item A aplicação do espírito Este é o item mais misterioso Na revelação divina Podemos usar a impressão Como uma ilustração Da aplicação do espírito Na impressão existe primeiro O rascunho O manuscrito Este manuscrito É então datilografado Numa página Da qual se faz uma matriz Em seguida A impressora Usando a matriz Produz quantas cópias desejarmos Este último estágio A produção de cópias Ilustra a aplicação do espírito Cristo fez uma Grande obra De datilografia Do que Deus propôs em seu plano Ele encarnou-se E viveu na terra Por 33 anos e meio Então morreu na cruz Ressuscitou e ascendeu aos céus Por meio de tal processo longo Da encarnação A ascensão O Senhor Jesus Fez a maravilhosa obra De datilografia Essa obra Produziu uma matriz Agora o espírito Vem e aplica a nós O que Cristo fez O pai planejou O filho cumpriu E o espírito veio Para aplicar o que Cristo Cumpriu De acordo com o plano do pai Para que seja nítida A impressão Deve ser usado papel limpo É por isso que a primeira coisa Que o espírito aplica a nós É o purificar do sangue precioso Do Senhor Jesus Hebreus 9,14 O espírito nos purifica Com o sangue redentor de Cristo Por meio do precioso sangue Fomos lavados E purificados Agora somos papel puro Limpo Bom para essa impressão O espírito por toda a escritura Para entender a obra do espírito Em aplicar as realizações de Cristo Consideremos como o espírito É gradualmente revelado Por toda a escritura O espírito de Deus A primeira vez Que o espírito de Deus É mencionado É em Gênesis 1,2 Este é Deus espírita em sua criação O espírito de Deus Pairou por sobre as águas mortas Para a criação de Deus O espírito de Jeová Depois de criar o homem Deus permaneceu intimamente Envolvido com ele Em seu relacionamento com o homem O título de Deus é Jeová É por isso Que no Velho Testamento O espírito de Deus É frequentemente chamado O espírito de Jeová O espírito de Jeová Vinha sobre certas pessoas E se indica que o espírito de Jeová Tem a ver com Deus Alcançando o homem Juízes 3,10 Ezequiel 11,5 Os principais títulos usados Para o espírito de Deus No Velho Testamento São o espírito de Deus E o espírito de Jeová O espírito santo Na encarnação O espírito de Deus Foi chamado Espírito Santo Mateus 1,18,20 Lucas 1,135 Andel Murray Em sua obra-prima O espírito de Cristo Salienta que o título divino O espírito santo Não é usado No Velho Testamento Em Salmos 51,11 E em Isaías 63,10 e11 Espírito Santo Deveria ser traduzido Para espírito de santidade Quando chegou o tempo De preparar o caminho Para a vinda de Cristo E de preparar um corpo humano Para ele iniciar a dispensação Do Novo Testamento É que o termo Espírito Santo Começou a ser usado Lucas 1,15 e 35 O espírito Ainda não sendo Agora chegamos a um ponto Muito difícil Em João 7,37 e 38 O Senhor Jesus exclamou Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Em seguida No versículo 39 João explica Que o Senhor falou isso Com respeito ao Espírito Que haviam de receber Os que nele crescem Pois o Espírito Ainda não era Porque Jesus Não havia ainda sido glorificado João não diz O Espírito de Deus O Espírito de Jeová Ou o Espírito Santo Mas o Espírito Ele diz mais adiante Que quando Jesus Estava exclamando ao povo O Espírito ainda não era A versão J.E. De Almeida diz O Espírito ainda não fora dado Mas a palavra dado Foi inserida Ela não está no texto grego O Espírito de Deus Estava em Gênesis capítulo 1 E o Espírito de Jeová Vinha sobre os profetas No Velho Testamento Por que então Em João capítulo 7 O Espírito ainda não era? Andrew Murray Em seu livro O Espírito de Cristo Indica Que antes da glorificação de Cristo Isto é Antes da sua ressurreição Lucas 24, 26 O Espírito de Deus Tinha somente divindade Mas Quando Cristo Foi ressuscitado O Espírito de Deus Tornou-se o Espírito Do Jesus glorificado Se ele ainda fosse Somente o Espírito de Deus Teria somente O elemento divino A palavra de Murray Quer dizer que o Espírito Ao tornar-se O Espírito de Jesus glorificado Que veio após a ressurreição De Cristo Tem agora o elemento De humanidade O Espírito composto Quando jovem Foi ensinado Que em Êxodo 30 22 a 30 O óleo da unção É o tipo Do Espírito Santo Mas depois de ter recebido Esclarecimento Pelo livro de Andrew Murray Voltei a estudar Êxodo capítulo 30 Esse óleo É composto De azeite De oliveira Combinado Com quatro especiarias Mirra Sinamomo Calamo E Cássia O azeite de oliveira É um tipo Do Espírito Santo Mas que são As quatro especiarias Sabe-se que a mirra Refere-se A morte de Cristo Sinamomo Deve indicar A doce eficácia Daquela morte Calamo É um junco Que cresce no pântano E projeta-se alto No ar Isso indica Ressurreição Cássia Era usada Nos tempos antigos Como um repelente De insetos E especialmente De serpentes Isso indica O poder Da ressurreição De Cristo Que prevalece Contra Satanás Essas quatro especiarias São de três unidades Mirra 500 ciclos Sinamomo E Calamo 250 ciclos cada E Cássia 500 ciclos Se o cordeiro É um tipo De Cristo E se o azeite De Oliveira É um tipo Do Espírito Santo Certamente Essas quatro especiarias São também tipos A respeito De Cristo As três unidades De 500 ciclos Cada Devem referir-se A trindade A quantidade total De Sinamomo E Calamo Sendo dividida Em duas unidades De 250 cada Tipifica O segundo Da trindade Dividido na cruz Assim como o véu Foi rasgado Do alto De alto Abaixo O número Um Do Um rim De azeite De Oliveira Significa o Deus único O número Quatro Das quatro Especiarias Significa a Criatura Em Ezequiel E em Apocalipse Há quatro seres Viventes Referindo-se A criação De Deus Ezequiel 1, 5 e 10 Apocalipse 4, 6 a 9 Por meio Por meio Disso Podemos perceber Que esse óleo Composto Deve ser um Tipo Todo Inclusivo Do espírito Composto Referido Em João 7, 39 Isso quer dizer Que o espírito De Deus Como um elemento Básico Foi combinado Com a Deidade Humanidade Morte E ressurreição De Cristo Com as Especiarias Neste espírito Composto Estão O Deus único A trindade O homem A criatura A morte De Cristo A doçura E eficácia De sua morte A ressurreição De Cristo E o poder De sua Ressurreição O espírito Era primeiramente O espírito De Deus Possuindo somente A essência divina Mas depois que Deus no filho Tornou-se um homem E morreu na cruz Passando pela morte E ressurreição E entrando Na ascensão O espírito Tornou-se o espírito De Jesus Cristo Filipenses 1 19 Composto da essência De Deus E da humanidade De Jesus Em sua morte E ressurreição O espírito Não tem mais somente A essência divina Mas tem agora Em acréscimo A humanidade De Jesus Com a morte De Cristo A eficácia De sua morte A ressurreição E o poder De sua ressurreição Dos escritos Sobre a vida interior Recebi ajuda Em saber Em saber Que fui crucificado Antes de eu ter nascido Galatas 2 19 20 Aos olhos de Deus Fomos crucificados Antes de termos nascido Como escolhidos de Deus Nascemos crucificados A senhora Jesse Penn Lewis Disse que todo cristão Deve morrer Para viver João 12 24 1 Coríntios 15 31 E 2 Coríntios 4 11 Mas minha experiência Foi que Quanto mais eu tentava morrer Mais vivo ficava Um hino escrito Um hino escrito por A.B. Simpson Diz que existe uma pequena palavra Que o Senhor deu Considerar Que o Senhor Deu Considerar De acordo com Romanos 6 11 Devemos considerar-nos mortos Pratiquei o considerar-me Mas não funcionou Quanto mais me considerava morto Mais vivo parecia No livro de Watman Nee A vida cristã normal Existe um capítulo Que enfatiza O considerar Esse livro É uma compilação De mensagens Que o irmão Nee Deu antes de 1939 Depois de 1939 Ele começou a dizer As pessoas Que não podemos Experimentar a morte De Cristo Revelada em Romanos Capítulo 6 Até que tenhamos A experiência Do Espírito de Cristo Em Romanos Capítulo 8 A morte de Cristo Em Romanos Capítulo 6 Pode ser Experimentada Somente por meio De seu Espírito Em Romanos Capítulo 8 Em outras palavras Se não estamos No Espírito Considerar Que estamos mortos Não funciona Cristo é Cristo E você é você E a morte dele Não é a sua morte A menos que você Esteja ligado a ele Organicamente Por meio do Espírito No Espírito Composto Existem os elementos Da morte de Cristo E de sua eficácia Prefigurados Pela Mirra E Sinamomo Quando estamos No Espírito O Espírito Composto Não necessitamos Considerar-nos Mortos Porque no Espírito Existe o elemento Da morte de Cristo Alguns medicamentos Tem elementos Que matam germes Se você tentar Matar os germes Por si mesmo Fracassará Mas se toma Um medicamento Prescrito Um elemento Naquele medicamento Matará os germes Por você O Espírito O Espírito Composto Hoje É uma dose Toda inclusiva Um médico Lhe dirá Que a melhor dose É aquela Que mata os germes E nutre o paciente Isso pode ser usado Como uma ilustração Do Espírito Composto No Espírito Composto Existem a morte De Cristo Que é o poder Que mata E a ressurreição De Cristo Que é a fonte De nutrição Da vida divina Esses elementos Que matam E que nutrem Estão combinados Juntamente Neste Espírito O Espírito De Jesus O Espírito Santo É chamado De Espírito De Jesus Em Atos 16 6 e 7 Jesus era um homem Que sofria perseguição Como um evangelista Paulo saia Para pregar E ele também sofria Naquele sofrimento Ele precisava Do Espírito De Jesus Porque no Espírito De Jesus Há o elemento Do sofrimento Se vai a um país Pagão Para pregar o evangelho Você precisa Do Espírito De Jesus Para enfrentar A oposição E perseguição A força do sofrimento Para resistir A perseguição Está no Espírito De Jesus O Espírito De Cristo Em Atos 16 Por causa Da perseguição Paulo precisou Do Espírito De Jesus Mas em Romanos Capítulo 8 Em ressurreição Há o Espírito De Cristo Em Romanos 8 9 10 Temos três títulos O Espírito De Deus O Espírito De Cristo E Cristo Estes três títulos São usados Permutavelmente Isso indica Isso indica que o Espírito De Deus É o Espírito De Cristo E o Espírito De Cristo É simplesmente O próprio Cristo Esses três títulos São sinônimos O Espírito Santo De Deus É não somente O Espírito De Deus Mas também O Espírito De Jesus Que sofreu E o Espírito De Cristo Ressurreto Do Cristo Ressurreto Contanto que tenhamos Tal Espírito Temos o poder Do sofrimento Para enfrentar A perseguição E o poder De ressurreição Para viver uma vida Ressurreta Sobre o pecado E a morte Romanos 8, 2 O Espírito De Jesus Cristo Em Filipenses 1, 19 Paulo refere-se A provisão Do Espírito De Jesus Cristo O suprimento Abundante Está com o Espírito De Jesus Cristo Este Espírito Guiou Jesus Pela encarnação E por meio Do viver humano Na terra Por 33 anos e meio O Senhor Jesus Viveu uma vida Santa E sem pecado Por muitos anos Por meio Do Espírito Dentro dele O mesmo Espírito Guiou Jesus Por meio Da morte E para dentro Da ressurreição Então o Espírito De Deus Tornou-se O Espírito De Jesus Cristo Por tal Longo processo Os elementos Da humanidade Do sofrimento E do viver humano Da crucificação De Cristo De sua ressurreição E mesmo De sua ascensão Foram totalmente Combinados Com esse Espírito O Espírito Que recebemos Não é meramente O Espírito De Deus Possuindo somente O elemento divino O Espírito Que nós Cristãos Recebemos É o Espírito Composto de Divindade Humanidade Viver humano Sofrimento Crucificação Ressurreição Ressurreição E Ascensão Deus Está no Espírito A humanidade Elevada De Jesus E seu sofrer E viver humano Também estão No Espírito A morte Ressurreição E Ascensão De Cristo Estão todos Neste Espírito Deste modo Com este Espírito Está o suprimento Abundante Paulo pôde Suportar Perseguição E aprisionamento Por causa Do suprimento Abundante Do Espírito De Jesus Cristo Esta provisão Tornou-se Sua salvação Diária E pessoal Mesmo Acorrentado E em prisão Ele ainda Engrandecia Cristo E vivia Cristo Filipenses 1 19 a 21 Ele Engrandecia Cristo Não por sua Energia Ou por sua Própria Força Mas pelo Sofrimento Abundante Do Espírito De Jesus Cristo O Espírito Do Senhor O Espírito Do Senhor Segundo Coríntios 3 17 Indica Que a Ascensão De Cristo Está incluída No Espírito O Senhor Neste Versículo Refere-se ao Cristo Crucificado Ressurreto E Ascendido Na sua exaltação Ele foi feito Senhor Atos 2 36 Em 2 Coríntios 3 17 Diz O Senhor É o Espírito E onde está O Espírito Do Senhor Aí A liberdade Primeiramente Ele nos mostra Que os dois São um E em segundo lugar Mostra que os dois Ainda são dois Da mesma forma Em João 1 1 diz No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus A palavra E Deus São um Todavia A palavra Estava com Deus O que indica Que eles São dois O Espírito Idêntico Ao Senhor O Espírito É idêntico Ao Senhor No passado O termo Cristo Pneumático Era usado Em Cristologia O Cristo Pneumático Indica Que o próprio Cristo É o Espírito Entretanto Não pensem Que quando a Bíblia Diz que o Senhor É o Espírito Ela anula A distinção Entre o Filho E o Espírito Eles são um Todavia Ainda dois Eles são um Todavia Ainda destinos Toda verdade Na Bíblia Tem dois lados Com respeito Ao Deus Triuno Se vocês Permanecem No extremo Do lado De um Vocês são Modalistas Se permanecem No extremo Do lado De três Vocês são Triteístas Nós permanecemos Na palavra Desse modo Não somos Nem triteístas Nem modalistas Cremos Na trindade Genuína Que Deus É três Um Deus É unicamente Um Todavia Sua Deidade É da Trindade A palavra Triuno Vem do latim Tri significa Três Uno Significa Um Assim triuno Quer dizer Três Um Em João 14 23 O Senhor Jesus Nos diz Que quem quer Que o ame Ele e o Pai Virão a este E farão nele morada Também em João 14 17 O Senhor Jesus Nos diz Que o Espírito Como o Espírito Da realidade Virá para habitar Nos crentes Assim No mesmo capítulo Nos é dito Que o Pai E o Filho Farão morada Com aquele Que o ama E que o Espírito Habita naquele Que o ama Isso nos mostra Que os três Estão nos crentes Simultaneamente O Deus Triuno Está em nós Isso é um mistério Mas pela nossa Experiência Sabemos Que isso é assim Em Mateus 28 19 O Senhor Jesus diz E de portanto Fazer discípulos De todas as nações Batizando-as Para dentro Do nome Singular Do Pai E do Filho E do Espírito Santo A mesma preposição Grega Para dentro É usada Em Romano 6 3 Quando fomos Batizados Para dentro De Cristo Fomos batizados Para dentro De sua morte Mateus 28 19 Nos incumbe Batizar os novos Crentes Para dentro Do nome Do Deus Triuno M.R. Vicentim Diz Batizar Para dentro Do nome Na Trindade Santa Implica Numa união Espiritual E mística Com ele Ele mais tarde Diz Que o nome É equivalente A sua pessoa Ser batizado Para dentro Do nome Divino É ser Imerso Na pessoa Divina Uma nota Na Bíblia Anotada De Scofield Diz Pai Filho E Espírito Santo É o nome Final Do Deus Único E Verdadeiro Algumas traduções Não tem Do Três vezes Somente O nome Do Pai E Filho E Espírito Santo O nosso Deus É Triuno O Pai O Filho E o Espírito Entretanto Tal título Tal nome Só foi revelado Depois da Ressurreição De Jesus Mateus 28 19 Foi falado Depois da Ressurreição De Jesus Do Jesus Glorificado Isso foi revelado Depois que o processo De nosso Salvador Desde a encarnação Até a ressurreição Foi completado Antes da ressurreição De Cristo Tal Espírito O Espírito Composto Ainda não era João 7 39 Mas depois de sua Ressurreição O Espírito de Deus Foi composto E Ele E Ele É agora O Espírito Composto Processado Todo inclusivo Este Espírito Composto Que é idêntico Ao Senhor É como Revelado Em 2 Coríntios Capítulo 3 O Espírito Que dá vida Que libera E que transforma Que nos dá A vida divina Versículo 6 Liberta-nos Da escravidão Da lei Versículo 17 E nos transforma A imagem De Cristo De glória Em glória Versículo 18 O Espírito Que dá vida Paulo diz Que o último Adão Por meio De sua ressurreição Em sua ressurreição Tornou-se Espírito Que dá vida 1 Coríntios 15 45 Ele tornou-se Não somente Espírito Mas especificamente Espírito Que dá vida Que dá vida Mostra que tipo De Espírito Ele é Em 2 Coríntios 3,6 Paulo diz Que o Espírito Dá vida João 6,63 Diz O Espírito É o que vive E fica A nova tradução De Derbe Tem um parêntese Do versículo 7 Ao versículo 16 De 2 Coríntios Capítulo 3 Se considerarmos Essa seção Parentética O versículo 17 Continua O versículo 6 O Espírito Dá vida Versículo 6 E o Senhor É o Espírito Versículo 17 Muitos escritores Concordam que Nas epístolas de Paulo O Cristo ressurreto É idêntico ao Espírito Entretanto Isso não anula A distinção Entre Cristo E o Espírito Existe sempre Dois lados Para a verdade Em 2 Coríntios 3,17 O Senhor E o Espírito São um Em 2 Coríntios 13,13 Temos a graça De Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Pode-se ver aqui Que Cristo E o Espírito São distintos O Espírito Da vida A primeira epístola aos Coríntios 15,45 Refere-se a Cristo Como o Espírito Que dá vida Certamente Não pode haver Dois Espíritos Que dão vida Cristo O Espírito Que dá vida É também O Espírito Da vida Este termo É revelado Em Romanos 8,2 Romanos 8 Fala do Espírito Da vida Versículo 2 O Espírito De Deus Versículo 9 E o Espírito De Cristo Versículo 9 Que é o próprio Cristo Versículo 10 Fala-se no mesmo Capítulo Do Espírito Como as primícias Versículo 23 Os sete Espíritos De Deus No último livro Da Bíblia Os sete Espíritos De Deus São revelados Apocalipse 1,4 4,5 5,6 O credo De Nicea Não menciona Os sete Espíritos Em 325 Quando o credo De Nicea Foi feito O livro De Apocalipse Não era reconhecido Como parte Da Bíblia O reconhecimento Final dos livros A serem incluídos Na Bíblia Ocorreu em 397 Depois de Cristo No concílio De Cartago Também em Apocalipse Capítulo 1 A sequência Da Trindade É os olhos Do segundo Todos esses pontos Indicam Que no último livro Da revelação divina O Espírito de Deus Para a edificação Das igrejas Numa era de trevas Torna-se o Espírito Sete vezes intensificado Que executa A administração universal De Deus Para o cumprimento Do seu eterno propósito E expressa Plenamente a Cristo Como o administrador Universal De Deus Para introduzir O reino de Deus No milênio Apocalipse 20 4 e 6 A palavra Levar o reino A sua consumação Final e máxima Como a nova Jerusalém No novo céu E na nova terra Apocalipse 21 1 e 2 O Espírito Esse Espírito Maravilhoso Finalmente Torna-se tão simples No título O Espírito Apocalipse 2 7, 11, 17 e 29 Apocalipse 3 6, 13 e 22 Apocalipse 14 Versículo 13 Apocalipse 22 Versículo 17 Em Apocalipse Temos os sete Espíritos E o Espírito Nas sete epístolas As igrejas em Apocalipse O início de cada epístola Refere-se ao Senhor Jesus Como aquele que escreve Para a igreja Em certo lugar Então no final De cada uma Nos é dito Para ouvir O que o Espírito Diz Apocalipse 22 17 diz O Espírito E a noiva Dizem Vem O Espírito É composto Processado E todo inclusivo Ele é a consumação Do Deus triuno Alcançado Alcançando O seu povo escolhido De acordo com João 4, 24 Nosso Deus É Espírito Não somente O Espírito Da Trindade É Espírito Mas o Deus Completo O Pai O Filho E o Espírito É Espírito Deus é Espírito E esse Deus Inclui o Pai O Filho E Espírito João nos diz Que quando o Filho Veio Ele veio em nome Do Pai João 5, 43 Então o Pai Mandou o Espírito No nome do Filho João 14, 26 O Filho Veio no nome do Pai Isso quer dizer Que ele veio Como o Pai Então o Espírito Veio no nome do Filho Isso quer dizer Que o Espírito Veio Como o Filho O Filho O Filho enviou o Espírito A nós De e com o Pai E o Espírito Veio a nós De e com o Pai João 15, 26 Quando o Espírito Veio O Filho Estava lá E o Pai Também estava O Filho Estava no Pai E o Pai Estava no Filho João 14, 10 Quando o Filho Estava lá O Pai Estava lá Todos os três Estavam lá Porque eles são Um único Deus Você não pode Separá-los Todavia Eles são distintos Como o Pai O Filho E o Espírito A função do Espírito O Espírito É a realidade De Cristo João 14, 17 15, 26 1 João 5, 7 Quando invocamos O nome do Senhor Jesus Recebemos o Espírito Como a realidade De Cristo João 14, 17 E esse Cristo O Filho de Deus É a própria corporificação Do Pai Colossenses 2, 9 O Pai É corporificado No Filho E o Filho É plenamente Percebido Como o Espírito Colossenses 2, 9 Diz que a plenitude Da Deidade e Divindade Habita em Cristo Corporalmente Cristo então É a corporificação De Deus Plenamente Percebido Como o Espírito Isso é revelado Em João 16, 13 a 15 O Espírito Dá vida aos crentes 1 Coríntios 14, 15 2 Coríntios 3, 6 E os regenera Em seu Espírito João 3, 5 e 6 Ele unge os crentes 2 Coríntios 1, 21 E sela Efésios 1, 13 4, 30 2 Coríntios 1, 22 E ele próprio É o penhor de Deus Dado a eles 2 Coríntios 1, 22 Por meio deste ungir Que traz o elemento divino Para dentro dos crentes Ele os preenche O selar O selar Modela o elemento Numa certa forma Como uma impressão E torna-se uma marca O penhor Significa que ele É a garantia De que Deus É a nossa herança Por um lado Selar Prova que nós Somos a herança De Deus Por outro lado Deus como nossa herança Para nosso desfrute É também garantido Por meio do Espírito Que habita interiormente Como o penhor Ele é também O suprimento abundante Para os crentes Filipenses 1, 19 Ele nos santifica Não só posicionalmente Mas disposicionalmente 1 Pedro 1, 2 Romanos 15, 16 E experimentalmente também Ele transforma os crentes 2 Coríntios 3, 18 Todos os crentes Foram batizados Neste único Espírito Para dentro De um único corpo 1 Coríntios 12, 13 No dia de Pentecostes E na casa de Cornélio Quando Cristo Filho O Acendido Derramou o Espírito Sobre os crentes Aquilo foi o batizar Do seu corpo Para dentro Do Espírito Em 1 Coríntios 12, 13 Diz que fomos Todos batizados Em um Espírito Para dentro De um corpo Cristo completou Esse batismo Assim como Completou Sua crucificação Todos os que creem Foram crucificados Galatas 2, 19 e 20 No mesmo princípio Todos nós fomos batizados No dia de Pentecostes Fomos batizados E nos foi dado A beber Desse único Espírito 1 Coríntios 12, 13 Agora estamos bebendo Desse Espírito Ser batizado É exterior Beber É interior Exteriormente Fomos batizados Interiormente Estamos bebendo Do único Espírito Com a ascensão Do Senhor aos céus E o derramar Do Espírito Toda a operação Do Deus Triuno Foi completada O Pai planejou Com o Filho E o Espírito E o Filho Veio com o Pai E o Espírito Para cumprir O que Deus Havia planejado Finalmente O Espírito Veio com o Pai E o Filho Para aplicar O que o Pai Havia planejado E o que o Filho Havia cumprido Este Espírito Que aplica É a consumação Do Deus Triuno Ele não é somente Por si mesmo Como um Espírito Separado Nada tendo A ver com o Pai E não é relacionado Ao Filho Ele é A consumação Do Deus Triuno A consumação Da Trindade Divina Para nos alcançar O alcançar Do Espírito A nós Tem dois aspectos O aspecto Interior E exterior O interior Foi cumprido No dia Da ressurreição Naquele dia O Senhor Ressurreto Voltou para Os seus discípulos E soprou-se Para dentro deles João 20 e 22 Isso foi totalmente Para a vida A vida interior Cinquenta dias Mais tarde No Pentecostes Ele derramou O Espírito Sobre os discípulos Como um vento Poderoso Atos 2 1 e 2 Sopro É para a vida Mas vento É para poder No Pentecostes Os discípulos Foram revestidos Com o poder do alto Lucas 24 49 O revestir do Espírito É como o vestir De um uniforme O uniforme Dá a quem o veste Poder Autoridade Um policial Com um uniforme Tem autoridade Para nos parar Se ele não tivesse Um uniforme Não o ouviríamos O Espírito Como nossa vida O Espírito Que dá vida E saber O Espírito da vida É também o Espírito Fora de nós Derramado sobre nós Como o Espírito De poder do alto Tudo isso Já foi cumprido A consumação Do Deus triuno Este Espírito Composto Processado Todo inclusivo É a consumação Do Deus triuno Tudo o que ele Planejou Tudo o que ele Realizou Tudo o que ele Irá aplicar a nós Está totalmente Envolvido Neste Espírito Composto A divindade Está envolvida Nele A humanidade De Cristo Também está Envolvida Nele A sua morte Sua morte Redentora E infusora De vida Está envolvida Nele A sua ressurreição A sua ascensão Estão envolvidas Nesse único Espírito Composto Que nos alcança Interiormente Ele é nossa luz E vida Exteriormente Ele é nosso poder O Espírito E a palavra Deus nos deu Deus nos deu Dois grandes dons O Espírito E a palavra O Espírito Composto É a totalidade Do Deus triuno E de todos Os seus feitos É por isso Que digo Que esse Espírito Composto Incluindo Sua palavra É a consumação Final e máxima Do Deus triuno Alcançando-nos A pessoa divina E a palavra divina Estão envolvidas Neste único Espírito Composto Todas as bênçãos Todas as heranças Do novo testamento Foram legadas Aos filhos de Deus Estes legados Estão também Envolvidos Neste único Espírito Composto Dois versículos No novo testamento Indicam que o Espírito E a palavra São um Em João 6 63 O Senhor diz As palavras Que eu vos tenho dito São o Espírito Também Efésios 6 17 Refere-se A espada do Espírito Cujo Espírito É a palavra de Deus Não somente A palavra do Senhor É o Espírito O Espírito Também é a palavra É por isso Que em Romanos 10 Paulo diz Que quando você Ouve a pregação Do Evangelho A palavra está Perto de você Em sua boca E em seu coração Versículo 8 Por muitos anos Não podia entender O que Paulo Queria dizer Como poderia a palavra Estar em minha boca E em meu coração Finalmente o Senhor Me mostrou Que sempre que o Novo Testamento É ensinado Pregado Lido Ou estudado Por alguém Com um coração Sincero O Espírito Trabalha com a palavra Por meio do Espírito Exercitar sua mente Para estudar a palavra Você deve ir A palavra Com oração Não precisa usar Suas próprias palavras Ore a palavra Todos nós sabemos Que quando oramos Dessa maneira A palavra na página Entra em nossa boca E em nosso coração Somos regados Recebemos iluminação Nutrição Fortalecimento Conforto E suprimento De vida Também o Espírito É aplicado a nós Como a consumação Do Deus Triuno O Espírito E a palavra Trabalham juntos Devemos sempre Tocar a Bíblia Por tocar o Espírito Devemos orar Lendo E ler orando Então desfrutaremos O Deus Triuno O nosso encargo Não é discutir Ou debater Mas apresentar A verdade básica Ao povo de Deus Para que ele possa Conhecer que nosso Deus É na realidade O Deus Triuno Não para entendermos Mas para desfrutarmos Estamos apresentando A verdade Para ajudar os santos A conhecer que nosso Deus É Triuno Para participarmos dele Desfrutá-lo E experimentá-lo O Espírito Humano Também enfatizamos O Espírito Humano Zacarias 12, 1 Provérbios 20 Versículo 27 Romanos 8, 16 Segundo Timóteo 4, 22 Assim como Para o nosso alimento Temos uma boca E um estômago Temos também O Espírito Humano Que é nossa boca Espiritual E estômago espiritual Em um rádio O receptor é crucial Podemos ter um rádio Bem feito e bonito Mas se ele não tiver Um receptor Ele é vazio Somos um rádio Para receber as riquezas divinas Para dentro do receptor Em nosso interior Nosso Espírito Humano Enfatizamos fortemente Esses dois Espíritos O Espírito composto da Trindade E o Espírito Humano Dentro de nós Porque o Espírito composto É a consumação Do Deus Triuno Alcançando-nos Para o nosso desfrute E o Espírito Humano É o único meio Para recebermos Tal rico Espírito composto Para que possamos Desfrutar as riquezas Do Deus Triuno E experimentá-lo diariamente Até mesmo Em toda hora Estamos aqui Como um testemunho Para que todo o povo De Deus hoje Possa ter uma visão clara Concernente A Trindade Divina E para que nós mesmos Possamos participar dele E desfrutá-lo O dia inteiro 4 Os Crentes Leitura Bíblica João 3, 6 Mateus 28, 19 Gálatas 3, 27 Romanos 6, 3 1 Coríntios 12, 13 Romanos 8, 9 E 11 E 4 Gálatas 5, 16 15 E 15 1 Coríntios 3, 6 e 7 Efésios 4, 16 Efésios 2, 21 e 22 1 Pedro 2, 5 2 Coríntios 3, 18 Romanos 12, 2 1 Tessalonicenses 5, 23 Filipenses 3, 21 Romanos 8, 29 e 30 Romanos 10, 8, 9 e 12 O tema deste capítulo Os Crentes É aparentemente simples Mas na realidade É misterioso Um estudante de medicina Logo aprende Que o corpo humano Não é simples O ser psicológico De uma pessoa É ainda mais misterioso Como servos vivos Temos dois corações Um físico E um psicológico Podemos localizar O nosso coração físico Mas onde está O coração psicológico? Onde estão Nossa mente Emoção Vontade E consciência Onde está O nosso espírito? Onde está A nossa alma? Nós crentes em Cristo Somos seres espirituais E como tais Somos um mistério Descendentes de Adão Descendentes do Adão caído Nós os crentes Somos descendentes Do Adão caído Somos todos caídos Estávamos mortos Em pecado Sob a condenação de Deus Efésios 2, 1 e 5 Romanos 3, 19 5, 12 João 3, 18 Enquanto estávamos mortos Em pecado Deus proporcionou-nos Uma mudança Ouvimos o Evangelho E cremos no Senhor Jesus Cristo Para receber a vida eterna João 3, 16 Salvos Atos 16, 31 Nos diz Que quando Cremos no Senhor Jesus Somos salvos Uma salvação completa Inicial Tem seis aspectos Perdão de pecados O lavar das nossas máculas Separação para Deus Posicionalmente Justificação Reconciliação E regeneração Perdoados Depois de crermos A primeira coisa Que recebemos O primeiro legado De acordo com o testamento divino É o perdão De nossos pecados Atos 10, 43 Lavados Fomos não somente Perdoados Mas também lavados Ser perdoado Põe em ordem O nosso caso Perante Deus Ser lavado Leva embora A mancha A mácula De nossos pecados Por exemplo Se uma criança Sujasse a camisa E depois se arrependesse A mãe o perdoaria Mas a camisa Ainda precisaria Ser lavada Perdoar a criança Do seu mau procedimento É uma coisa Lavar a mancha Da camisa É outra coisa Deus Ao crermos No Senhor Jesus Não somente Perdoou-nos Mas também Lavou-nos Aleluia Fomos perdoados E lavados Pelo sangue De Cristo Santificados Posicionalmente Como parte De nossa salvação Inicial Fomos posicionalmente Santificados Isto é Separados por Deus Do mundo Para ele mesmo Em 1 Coríntios 6.11 Indica que somos Primeiros santificados E então justificados Santificação Posicional Precede a justificação Santificação Disposicional Segue a justificação Justificados A morte A morte de Cristo Cumpriu E satisfez Completamente As exigências Justas De Deus Para que possamos Ser justificados Por Deus Por meio De sua morte Romanos 3.24 Somos justificados De todas as coisas Das quais Não poderíamos Ser justificados Por meio Da lei De Moisés Atos 13.39 Reconciliados Com Deus Nós precisávamos Ser reconciliados Com Deus Porque quando éramos Pecadores Éramos inimigos De Deus Romanos 5.10 Fomos reconciliados Com Deus Por meio Da morte Do seu filho Regenerados Ao crermos No Senhor Jesus E invocarmos O seu nome Fomos regenerados Isto é O próprio Espírito De Cristo Entrou em nosso Espírito E nos deu vida João 3.6 Efésios 2.5 A regeneração Nos fez filhos De Deus João 1.12 E 13 Romanos 8.16 Membros da família De Deus Efésios 2.19 Ela também Nos fez membros De Cristo Membros do corpo De Cristo Efésios 5.30 1 Coríntios 12.27 Nós que fomos Regenerados Somos membros Do corpo De Cristo E também Filhos de Deus A regeneração Ocorreu em nosso Espírito Não em nosso Corpo Ou em nossa Mente Isso quer dizer Que o Deus Triuno Está agora Em nosso Espírito Efésios 4.6 Segundo Coríntios 13.5 Romanos 8.9 Que tesouro Temos dentro De nós Segundo Coríntios 4.7 O Deus Triuno Veio para dentro De nosso Espírito Para ficar João 4.24 Segundo Timóteo 4.22 Romanos Romanos 8.16 É aqui Em nosso Espírito Que estão As riquezas Insondáveis De Cristo Para desfrutar Essas riquezas Devemos invocar O nome do Senhor Jesus Romanos 10.12 Se queremos Ser nutridos Podemos invocar Ó Senhor Ó Senhor Jesus Quando estamos Em casa E também No trabalho Podemos invocar O nome Do Senhor Quando Invocamos Tocamos O Espírito 1 Coríntios 12.3 Muitos de nós Oramos Frequentemente Mas não recebemos Nutrição De nossa Oração Isso não Deveria ser Assim Não estamos Orando Para um Ídolo Estamos Orando Para o Deus Vivo Ele é o próprio Deus Que está Agora Em nosso Espírito Quando Falamos Com ele Ele Responde Em nosso Espírito Quando Exercitamos O Espírito Percebemos Em nosso Espírito Se meramente Exercitamos A mente E oramos Só com a Boca O Deus Triuno Dentro De nós Não tem Caminho Ele Não está Em nossa Mente Mas Em nosso Espírito Devemos Exercitar O nosso Espírito 1 Timóteo 4.7 Dessa Maneira Podemos Experimentar Este Deus Verdadeiro Real E Vivo Que está Agora Em nosso Espírito Em nosso Espírito Regenerado Habita O Deus Triuno Com o Espírito Como o Espírito Que dá Vida Batizados Para dentro Do nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Depois De sua Ressurreição E antes De sua Ascensão O Senhor Jesus Incumbiu Os discípulos De irem E fazer Discípulos De todas As nações Batizando-os Para dentro Do nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mateus 28 19 Isso é Eles deviam Batizar as pessoas Para dentro Da própria Pessoa Do Deus Triuno Em Atos E nas Epístolas Entretanto Não há Não há nenhum Versículo Indicando Que os Apóstolos Batizaram As pessoas Para dentro Do nome Do Pai Do Filho E do Espírito Antes Aqueles Que se arrependiam E criam No Senhor Eram batizados Para dentro Do nome Do Senhor Jesus Atos 8 16 19 Versículo 5 Ser batizado Para dentro Do nome Do Senhor Jesus Equivale A ser batizado Para dentro Do nome Do Pai Do Filho E do Espírito E ser batizado Para dentro Do nome Do Senhor É ser batizado Para dentro De sua pessoa O próprio Cristo Gálatas 3 27 Romano 6 3 Ser batizado Para dentro De Cristo Equivale A ser batizado Para dentro Do Deus Triuno Porque o próprio Cristo Para dentro De quem Fomos Batizados É a Corporificação Do Deus Triuno O Deus Triuno É corporificado Em Cristo O Senhor O Filho De Deus Além disso Quando fomos Batizados Para dentro Dele Fomos batizados Para dentro De sua morte Romano 6 Versículo 3 O batismo Nos une Com ele Em sua morte E em sua Ressurreição O batismo De água Não deve ser O cumprimento De um ritual Deve significar Que estamos colocando Aqueles que estão Sendo batizados Para dentro Do Deus Triuno Para dentro De Cristo E para dentro De sua morte E ressurreição No Espírito Para dentro Do corpo De Cristo Fomos também Batizados Para dentro Do corpo A igreja Pois também Em um Espírito Fomos batizados Para dentro De um corpo 1 Coríntios 12 13 Fomos batizados Então Para dentro Do Deus Triuno Para dentro De Cristo Para dentro Da morte E ressurreição De Cristo E também Para dentro Do corpo A igreja Na realidade Todos esses Para dentro São um Quando somos Batizados Para dentro De Cristo Somos batizados Para dentro De sua morte E ressurreição E somos também Batizados Para dentro Do Deus Triuno E para dentro Do corpo De Cristo Isso quer dizer Que estamos agora Em Cristo Em sua morte E ressurreição No Deus Triuno E no corpo De Cristo Quando batizamos As pessoas Devemos mostrar-lhes Que eles agora Estão em Cristo Em sua morte E ressurreição No Deus Triuno E no corpo Necessitamos Da realidade Do fato Espiritual De que Quando batizamos As pessoas Nós as colocamos Para dentro De Cristo Podemos colocá-las Para dentro De Cristo Porque Cristo Hoje É o próprio Espírito Quando batizamos As pessoas Colocamos-nos Para dentro Do Colocamos-nas Para dentro Do Espírito Que é a realidade De Cristo É assim Que deve ser O batismo O batismo Nos dá a posição De dizer Que somos pessoas Em Cristo Em sua morte Em sua ressurreição Em união orgânica Com Deus Triuno E também No corpo vivo Do Cristo vivo Ter essa percepção No batismo Faz uma grande diferença Em nossa vida Ser habitação Do Espírito E beber Do Espírito Depois de Crermos E sermos Batizados Somos Habitação Do Espírito Romanos 8 9 e 11 1 Coríntios 6 19 Enquanto Ele habita Em nós Estamos Bebendo A fonte Para se beber Esta exatamente Em nosso Espírito João 4 14 e 24 Para se beber Está exatamente Em nosso Espírito Devemos Voltar-nos Ao Espírito E beber Pelo Invocar O nome Do Senhor 1 Coríntios 12 Versículo 3 E 13 Temos o Espírito Como o agregado Do Deus Triuno Habitando em nós Em 1936 Quando vi Que Deus Estava vivendo Em mim Fiquei Fora de mim Queria sair Subir no telhado Ou correr para a rua E gritar Para as pessoas Não me toquem Tenho Deus Em mim O Deus Triuno Está em nós Ele habita em nós E estamos bebendo Dele Ele é a fonte Para bebermos Esta fonte Não está nos céus Mas em nosso Espírito Vivendo E andando No Espírito Mesclado Agora devemos Viver e andar No Espírito Mesclado Romanos 8 4 E Galatas 5 16 E 25 Referem-se a este Espírito Mesclado J.N. Darby Mostra a dificuldade De colocar Um E Maiúsculo Ou Minúsculo Em Espírito Em Romanos Capítulo 8 Embora ele não use A palavra Mesclado Ele certamente Transmite o pensamento De que esses dois Espíritos São considerados Como um Em Galatas 5 16 A palavra Grega Para andar É ter nosso ser Movendo-se E agindo Aqui está A incumbência Completa Do Novo Testamento Viver Ter o nosso ser Andar Movernos E agirmos De acordo Com o Espírito Mesclado Tudo o que fazemos Deve ser de acordo Com o nosso Espírito Habitado pelo Espírito Composto E mesclado Com ele Não de acordo Com ensinamentos Éticos Ou regulamentos Morais Andar Andar de acordo Com o Espírito É muito mais elevado Do que andar De acordo Com os ensinamentos Éticos Ou regulamentos Morais O mover do Espírito É chamado De unção Em 1 João 2 20 e 27 Vemos que todos Temos recebido Uma unção Do santo Esta unção Dentro de nós É verdadeira Ela nos ensina A habitar no Senhor A unção Sobre a qual João fala Em 1 João 2 Refere-se Ao óleo Em Êxodo Capítulo 30 O tabernáculo E todos os seus Utensílios Eram ungidos Com óleo Composto Êxodo 30 26 a 29 O óleo Composto Hoje O Espírito Está dentro Do nosso Espírito Ungindo-nos Movendo-se Dentro de nós Todo dia Mesmo Quando estamos Discutindo Ou quando estamos A ponto de discutir A unção Interior Move-se Em nós Para não Continuarmos Mas Para irmos Ao nosso quarto E orar Um dia Uma irmã Foi fazer compras Mas sempre Que pegava um item Pensando em comprá-lo A unção Dizia dentro dela Para colocar de volta Tudo que pegava Tinha de pôr de volta Finalmente Ela decidiu Que era melhor Voltar para casa Assim que obedeceu A unção interior E retornou ao seu carro Para voltar para casa Ela sentiu-se animada E alegre Se não prestamos atenção A unção interior Ofendemos o Espírito Devemos viver E andar de acordo Com esse Espírito Que está mesclado Com o nosso Espírito Crescer na vida divina E ser edificados Poucos cristãos Prestam atenção Ao crescimento em vida 1 Coríntios 3 6 e 7 E a edificação 1 Coríntios 3 10 a 12 Como o corpo de Cristo E como a igreja A casa de Deus Espiritualidade Provém do crescimento Em vida O objetivo Do crescimento Em vida É a edificação Do corpo de Cristo E da casa de Deus Praticamente Falando Isso significa A edificação Da igreja local Sem uma vida Da igreja Apropriada Em nossa localidade Como podemos Ser edificados Com outros Precisamos estar Onde há uma igreja Assim naquela igreja Podemos ser edificados Com os outros Para ser a casa Espiritual de Deus Efésios 2 21 e 22 1 Pedro 2 5 Enquanto estamos Sendo edificados Como a igreja Numa cidade Estamos também Sendo edificados Como o corpo de Cristo Efésios 4 16 Ser transformado Na alma O nosso espírito Foi regenerado Mas E quanto a nossa alma Precisamos ser transformados Segundo Coríntios 3 18 Pela renovação De nossa mente Romanos 12 2 Efésios 4 23 A mente É a parte Liderante De nossa alma Salmo 13 2 139 14 Lamentações 3 20 Para a transformação Da alma A mente deve ser renovada Ser santificado Experimentalmente A transformação De nossa alma É a santificação De nossa disposição O Senhor Santifica-nos Em nosso espírito Alma e corpo 1 Tessalonicenses 5 1 Tessalonicenses 5 Todo nosso ser É para ser santificado Transformado Ser transfigurado Em nosso corpo Quando o Senhor Retornar Nosso corpo Será transfigurado Filipenses 3 Filipenses 3 2 Tessalonicenses 5 3 Tessalonicenses 5 Completamente redimido Romanos 8 23 Quando cremos Nosso espírito Foi regenerado Durante a nossa vida Cristã Nesta terra Nossa alma Está sendo Gradualmente Transformada E santificada Então Na sua vinda Nosso corpo Será Transfigurado Todo nosso ser Será então Completamente Conformado A Cristo Conformados A Cristo Como os últimos Irmãos de Cristo Seremos conformados A sua imagem E estaremos Com ele em glória Romanos 8 29 e 30 Não seremos Mais naturais Em nenhuma parte De nosso ser Ainda somos Um tanto naturais Na alma E corrompidos No corpo É por isso Que depois Da regeneração De nosso espírito Precisamos Da transformação Da alma E da transfiguração Do corpo Então Seremos Completamente Conformados Ao filho Primogênito De Deus Como seus Muitos Irmãos Glorificados Finalmente Seremos glorificados Na vida divina E na natureza divina Romanos 8 30 Para possuir A glória De Deus Para sua Expressão Na nova Jerusalém O caminho Para desfrutar Cristo O livro De Romanos É um esboço Da vida Cristã Adequada No capítulo 6 Estão todos Estão todos Os fatos Cumpridos Por Cristo Ele morreu E nós morremos Com ele Ele foi Ressuscitado E nós também Em Cristo Essas coisas São fatos Nele estamos Unidos A sua morte E ressurreição Capítulo 6 Versículo 4 E 5 Em Romanos Capítulo 6 Entretanto Não temos A experiência Da morte E ressurreição De Cristo Precisamos Prosseguir Para Romanos Capítulo 8 Para experimentar Cristo Em seus feitos Por meio Do Espírito Em Romanos 8 Estão as Experiências Dos fatos Revelados No capítulo 6 Então No capítulo 10 A palavra Entra em Nossa boca E em Nosso coração Primeiro Cremos Na palavra Que nos Alcança Segundo Invocamos Seu nome Capítulo 10 Versículo 8 E 9 O Senhor É rico Para com Todos Os que o Invocam Capítulo 10 Versículo 12 A palavra Invocar Em grego Significa Clamar Chamar Com a voz Em Atos Os cristãos Eram considerados Invocadores Do nome De Jesus Sabemos disso Porque Saulo De Tarso Tinha autoridade Para prender Todos aqueles Que invocavam Este nome Atos 9 14 Invocar O nome Do Senhor Jesus Designava Os primeiros Cristãos Eles não Eram silenciosos Eles Clamavam O querido Nome Do Senhor Jesus Se queremos Desfrutar Cristo E todas As suas Realizações Precisamos Invocá-lo O caminho Para desfrutar Cristo Em todos Os seus Feitos É andar De acordo Com o Espírito Mesclado E invocar O seu Querido Nome Então Participamos Dele O desfrutamos E o experimentamos Ao máximo Capítulo 5 A Igreja Leitura Bíblica Mateus 16 18 18 17 1 Timóteo 3 15 Efésios 2 19 1 Pedro 2 5 Efésios 1 22 23 Efésios 3 19 Efésios 2 15 Efésios 4 24 Colossenses 3 10 11 Efésios 5 25 29 32 João 3 29 Apocalipse 19 7 Apocalipse Apocalipse 21 2 29 Apocalipse 22 17 Efésios 6 11 12 1 Coríntios 12 12 13 Atos 8 1 Atos 13 1 Apocalipse 1 11 13 Apocalipse 20 20 1 Coríntios 3 10 Efésios 2 20 A igreja é o objetivo final e máximo de Deus O objetivo de Deus não é somente ter muitos cristãos individuais Seu objetivo é ter uma igreja coletiva que possa ser sua casa e o corpo de seu filho Esta igreja é a expressão de Deus A igreja é tanto a família de Deus expressando Deus o Pai como o corpo de Cristo expressando Cristo como aquele que é a corporificação do Deus triuno Colossenses 2 9 O que iremos tratar neste capítulo é um extrato da revelação divina com respeito à igreja no Novo Testamento A igreja é primeiramente uma eclesia Essa palavra grega denota uma congregação chamada para fora Nos tempos antigos, quando uma cidade chamava seus cidadãos para uma reunião, aquela congregação era uma eclesia O Novo Testamento, começando com o Senhor Jesus em Mateus 16, usa essa palavra para indicar a igreja, versículo 18 A igreja é uma congregação chamada por Deus para ele Os irmãos unidos preferem usar a palavra assembleia Creio que essa é uma melhor palavra para se usar, porque a palavra igreja em português tem sido muito danificada Na minha infância na China, entendíamos a palavra igreja significando Um prédio com uma torre de sino Para muitos de nós, a igreja era um prédio Hoje muitas pessoas pensam o mesmo Elas dizem que estão indo à igreja, referindo-se a um edifício Esse conceito é absolutamente errado Devemos abandonar esse pensamento A igreja não é um edifício sem vida Mas algo orgânico, cheio de vida A igreja é uma assembleia de pessoas vivas Não um edifício físico sem vida Entretanto, considerar a igreja meramente como uma congregação chamada para fora Uma assembleia é ainda superficial Pode haver uma congregação, uma assembleia, porém sem vida Hoje existem muitas grandes congregações em nossa sociedade As quais estão sem vida divina A casa de Deus A igreja é também a casa de Deus 1 Pedro 2, 5 Com isso não queremos apenas dizer que a igreja é a habitação de Deus Esta palavra grega, oikos Não somente significa a casa, a habitação Mas também o lar Oikos Quer dizer tanto casa como os familiares, a família que compõe o lar Assim ela também pode ser traduzida por família Efésios 2, 19 O lugar de habitação de Deus hoje na terra é a igreja E Deus Como um grande pai tem uma família A qual é a igreja Para nossa vida familiar temos uma casa E dentro da casa temos a família Para nós a casa é uma coisa e a família é outra A casa é o prédio, a família são as pessoas que vivem ali A casa de Deus é a família de Deus Entretanto são a casa de Deus E a família de Deus entretanto são o mesmo A casa é a família e a família é a casa Nós como a igreja somos a casa de Deus O lugar de habitação de Deus Ao mesmo tempo somos a família de Deus Tanto a casa de Deus como a família de Deus são uma única entidade Isto é, um grupo de regenerados Regenerados Os chamados habitados pelo próprio Deus Esses chamados que foram regenerados por Deus com sua vida E que estão sendo habitados por esse Deus vivo com tudo o que ele é São tanto o lugar de habitação de Deus como a sua família Isto é mais do que uma assembleia Isto é diferente de um grupo de pessoas ou organização de pessoas Isto é algo orgânico Orgânico na vida divina Orgânico na natureza divina E orgânico no Deus triuno Alguns enfatizaram muito a eclesia Mas não prestam Não prestaram muita atenção ao aspecto orgânico da igreja Eles não disseram muito acerca da igreja como a família de Deus Devemos perceber porém que a igreja é orgânica Ela é a casa viva de Deus Paulo diz que a igreja é a casa do Deus vivo 1 Timóteo 3,15 E que esta casa cresce Efésios 2,21 A sua casa cresce As nossas casas não crescem Elas desvalorizam-se Mas a casa de Deus cresce Para que algo cresça Ele precisa ser vivo Qualquer coisa sem vida não pode crescer Tudo que cresce é orgânico Com vida Aleluia Nós estamos crescendo Em 1964 Fui a Plainville, Texas Visitar um pequeno grupo de Santos E em 1965 Fui a Vaco, Texas Visitar outro pequeno grupo Sem fé Eu teria ficado completamente desapontado Quando as notícias chegaram em Nova York Um amado irmão Com quem eu tinha servido por vários anos Disse a outro irmão Que ele não cria que esses pequenos grupos no Texas durariam Em 1968 Fui para Luboc Não vi uma igreja grande Antes Vi algo que precisava de muita fé Pela sua misericórdia Tive aquela fé Então os santos no Texas mudaram-se para Houston Em 1969 Fui visitá-los A situação ali Era um tanto encorajadora Mas não tanto assim Minhas visitas a Irving Entretanto Em 1982 Em 1982 E 1983 Deixaram-me animado Houve muito crescimento entre as igrejas no Texas Porque a igreja é algo vivo Ela é a casa viva do Deus vivo Não é algo de organização Mas de vida Assim seu crescimento é pela vida O corpo de Cristo A casa de Deus A família de Deus É orgânica Mas num certo sentido Ela não é tão orgânica como o corpo A igreja é o corpo de Cristo Um corpo de cristãos Pode ser uma assembleia Mas pode não ser na realidade a casa de Deus Porque eles não vivem no Espírito Eles podem dizer Que são o corpo de Cristo Mas na realidade Podem não ser Porque ainda estão vivendo na vida natural Se vivemos em nossa vida natural Não somos o corpo de Cristo Quando jovem Ouvi sobre dois ou três presbíteros Que se reuniram para conversar Acerca de alguns assuntos Em sua Assim chamada igreja No final Um jogou sua bíblia E outro Levantou-se e saiu Aquilo era o corpo? Aquilo não era o corpo Mas a carne caída Que é o corpo? Olhe para si mesmo Seu corpo É a maior parte de seu ser Nada pode ser seu corpo A não ser você mesmo Uma prótese dentária Não é parte do seu corpo Ela é algo extra Sem nenhuma vida Os nossos dentes verdadeiros Estão unidos ao nosso corpo Não por meio de organização Mas por meio de vida Eles crescem organicamente no corpo Um membro de seu corpo é orgânico Ele cresce em uma união orgânica com o corpo O que quer que não esteja em união orgânica com seu corpo É estranho a ele Da mesma forma O corpo de Cristo é um organismo Não uma organização Uma plataforma, por exemplo Consiste em pedaços de madeira organizados e ajustados O corpo de um homem, por outro lado Não é organizado Mas orgânico Cheio de vida A igreja não somente é a família viva de Deus, o Pai Mas muito mais É um organismo vivo de Cristo A cabeça O cristianismo caiu no estado Onde há organização em vez de vida Há milhões de cristãos na terra Eles foram perdoados por meio da recém da redenção de Cristo Lavados pelo seu precioso sangue e regenerados pelo Espírito Santo Eles são filhos de Deus e membros de Cristo Todavia, na realidade, em sua vida e serviço O que se vê é uma organização, não um organismo Cristo é orgânico Mas ismo não é Qualquer tipo de ismo, incluindo cristianismo e até mesmo igreja localismo É uma organização A igreja deve ser somente orgânica Um organismo cheio de vida de Cristo O que quer que você faça tem de ser proveniente da vida interior Você é vivo Você tem Cristo como a corporificação do Deus triuno Vivendo em você Não se mova por si mesmo Mova-se por ele Não haja por você mesmo Haja por ele Um dia, quando pretendi visitar um irmão Fui impedido porque percebi que Cristo não estava indo visitar aquele irmão Era somente eu O eu natural O bom eu O eu com boas intenções Era totalmente eu mesmo, não Cristo Então orei dando ao Senhor minha posição Minha base E tudo pertencente àquela visita Daí o Senhor começou a ir comigo Existem muitos que amam o Senhor E são devotados a Ele E todavia não percebem que sua vida natural deve ser colocada de lado No novo homem A igreja Não pode haver grego, nem judeu Circuncisão Nem incircuncisão Bárbaro, cita, escravo, livre Porém Cristo é tudo em todos Colossenses 3, 10 e 11 Tudo aqui indica pessoas Dizer que Cristo é tudo Quer dizer que Ele é você Ele é eu mesmo E Ele é cada um na igreja Dizer que Cristo está em todos Quer dizer que Ele está em cada um na igreja O novo homem A igreja não é chinês Japonês, francês, inglês, alemão ou americano O novo homem é Cristo Portanto Quando agimos como chineses, japoneses, filipinos, americanos, ingleses, alemães, franceses ou italianos Já não somos a igreja No novo homem Não há judeu nem grego Na realidade no novo homem Não pode haver nenhum judeu ou grego Não pode haver nenhum chinês ou japonês No novo homem Não pode haver nenhum branco ou negro Se ainda quer ser negro ou branco Você está acabado para o corpo de Cristo A igreja é um organismo Portanto, devemos agir em nosso espírito Repudiando totalmente nossa vida natural A plenitude Expressão Daquele que a tudo enche Em todas as coisas Muitos cristãos não entendem o que a palavra plenitude Quer dizer em Efésios 1, 23 e 3, 19 Eles pensam que a palavra plenitude Quer dizer riquezas Efésios 1, 23 diz que a igreja é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche Em todas as coisas Gramaticalmente a plenitude Está em oposição a seu corpo Isso quer dizer Que o corpo é a plenitude E a plenitude é o corpo Plenitude não quer dizer as riquezas Em Efésios as riquezas insondáveis de Cristo São mencionadas no capítulo 13, versículo 8 Temos de diferenciar entre as riquezas e a plenitude Os Estados Unidos Têm supermercados cheios das riquezas da América As riquezas da América são seus produtos Mas a plenitude da América é um americano robusto Essa plenitude é a expressão A plenitude provém das riquezas Entretanto, se nós não comemos e digerimos as riquezas Podemos tê-las sem ter a plenitude As riquezas resultam na plenitude pelo comer e digerir Se não comemos e digerimos as riquezas Permaneceremos magros e pequenos Da mesma forma, a igreja não é somente o corpo de Cristo Mas também a plenitude, a expressão Que resulta do desfrute das riquezas de Cristo Essa plenitude é a expressão do próprio Cristo universal Que enche tudo em todas as coisas Colossenses 3,11 Diz que Cristo é tudo e em todos Tudo e todos neste versículo Referem-se às pessoas Em Efésios 1,23 Entretanto, o tudo em todas as coisas Que Cristo enche é algo universal Cristo é ilimitado Efésios 1,23 Efésios 3,18 As dimensões do universo São na realidade as dimensões de Cristo Quão longo é o comprimento Quão alta é a altura Quão profunda é a profundidade Quão larga é a largura Ninguém pode dizer As dimensões de Cristo em Efésios 3,18 São insondáveis e ilimitadas Essas dimensões são a descrição de Cristo Cristo enche tudo em todas as coisas E nós a igreja Pelo desfrutar de suas riquezas Finalmente nos tornamos sua plenitude Se eu tivesse somente uma cabeça Sem um corpo Não teria plenitude Esta plenitude é minha expressão Temos de perceber que a igreja Como o corpo de Cristo É a plenitude de Cristo Com sua expressão A plenitude Expressão de Deus Em Efésios 3,19 A versão IBB Revista de João Ferreira de Almeida Diz Para que sejais cheios Até a inteira plenitude de Deus Somos enchidos até toda a plenitude de Deus Somos enchidos Somos enchidos Resultando em uma expressão de Deus Plenitude aqui quer dizer expressão Paulo disse que ele orou para que o Pai Nos fortalecesse com poder Mediante seu espírito No homem interior Para que Cristo pudesse fazer Sua morada em nosso coração E que pudéssemos conhecer as dimensões de Cristo A largura, o comprimento, a altura e profundidade Para que pudéssemos ser enchidos Até resultar na plenitude de Deus A expressão de Deus Efésios 3,14-19 Todo livro de Efésios trata da igreja Ela é a casa ou a família de Deus Capítulo 2,19 Ela é o corpo de Cristo Capítulo 1,23 E ela é a plenitude Como a expressão de Cristo e de Deus Capítulo 1,23 Capítulo 3,19 De acordo com o capítulo 3 A igreja pode ser tal expressão Não somente de Cristo Mas também de Deus Quando Cristo faz sua morada em nosso coração Para que possamos experimentar As suas riquezas insondáveis Enquanto estamos desfrutando dele De tal forma Somos enchidos com todas as riquezas de Cristo Resultando numa expressão de Deus A igreja hoje Deve ter tal expressão Resultante do rico desfrute Das riquezas insondáveis de Cristo Temos muito encargo Pela situação entre os cristãos Onde há uma expressão de Deus Espero que entre nós Haja tal expressão Todos precisamos orar por nós mesmos Assim como Paulo orou por nós Em Efésios capítulo 3 Devemos dobrar os joelhos Perante o Pai Para que Ele nos fortaleça No nosso homem interior Para que Cristo faça sua morada Em nosso coração Estabelecendo-se plenamente Em cada avenida Em cada parte de nosso ser interior Então podemos desfrutar do seu amor E podemos tocar e possuir as suas dimensões Seremos enchidos com Ele Até a plenitude de Deus A expressão de Deus Isso não é somente uma assembleia Ou uma congregação de cristãos Chamados para fora Isso é um grupo de pessoas Plenamente possuídas por Cristo E desfrutando-o ao máximo Sendo saturadas por Ele E enchidas com Ele A tal ponto Que elas tornam-se Uma expressão de Deus O que quer que comamos Isso expressamos Quando jovem Às vezes Ia visitar meus avós Que viviam à beira-mar Frequentemente comiam peixe Enquanto que a nossa família Raramente comia peixe Sempre que ia à casa de meus avós Eu não cheirava outra coisa A não ser peixe Um dia perguntei à minha mãe Por que todos ali cheiravam a peixe Ela replicou Você não sabe que eles comem peixe todos os dias? É por isso que cheiram a peixe O que quer que comamos Tornamos-nos e expressamos isso Quando comemos Jesus Nós exalamos seu perfume Segundo Coríntios 2,15 O expressamos e nos tornamos Ele Que é a igreja A igreja é a expressão do próprio Cristo A quem comemos Toda a plenitude da Deidade Está corporificada neste Cristo E este mesmo Cristo É nosso pão da vida João 6,48 Ele diz Quem de mim se alimenta Por mim viverá João 6,57 Quando comemos Cristo Vivemos por Ele Este Cristo É a corporificação do Deus triuno Quando comemos Cristo Comemos o Deus triuno O nosso Salvador Jesus Cristo A corporificação do Deus triuno É o nosso maná Diário O nosso alimento diário Nós o comemos Então o expressamos Essa expressão É a plenitude daquele Que a tudo enche Em todas as coisas Por fim Essa É a plenitude Do Deus triuno Podemos ser tal expressão Por comer Jesus Deixe-o saturar Todo o seu ser Deixe-o estabelecer-se Em cada sala Cada avenida E cada canto Do seu interior Em sua mente Sua emoção Sua vontade Sua consciência Sua alma E em seu espírito Em seu amor Em seu amar Suas decisões Sua intenção E sua motivação O que quer que você faça Deve ser enchido Com Cristo Comer Jesus É simplesmente Tomá-lo para dentro De nós E deixá-lo ser assimilado Para dentro Do nosso ser Comer significa Receber alimento Para dentro Do nosso ser Comer Jesus Significa recebê-lo Para dentro De nosso ser O resultado Do nosso comê-lo É a plenitude Daquele que a tudo Enche em todas as coisas E também do próprio Deus triuno Esta plenitude É a igreja A igreja Não é somente Uma assembleia Nem é somente A casa de Deus A família de Deus Ela é também O corpo Um organismo Dessa pessoa viva O qual finalmente Torna sua plenitude E a plenitude Do Deus triuno Homem Efésios 2,15 Diz que Cristo Por meio da cruz Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Na forma De ordenanças Para que dois Para que dos dois Criassem em si mesmo Um novo homem Então em Efésios 4,22 a 24 É nos dito Para despojar-nos Do velho homem E revestir-vos Do novo homem Este novo homem É o corpo de Cristo Revestir-se Do novo homem Quer dizer Viver uma vida Por meio do corpo Antes de nossa salvação Estávamos vivendo No velho homem Na velha sociedade Mas agora Somos membros De Cristo Vivendo em seu corpo Devemos despojar-nos Do velho homem Com a velha vida social E devemos Vestir-nos Do novo homem A igreja Neste novo homem Não há nada natural Nada judeu Nada grego Nada de posição social Todos estão cheios De Cristo Assim Cristo é tudo E Cristo Está em todos Colossenses 3,10 e 11 Não há nada Além de Cristo No novo homem A nossa vida é Cristo Nosso viver é Cristo Nossa intenção é Cristo Nossa ambição é Cristo Nossa vontade é Cristo Nosso amor é Cristo E tudo mais relacionado A nós É Cristo Ele Satura Satura Todo nosso ser Esse novo homem De acordo com Efésios 4,17 a 32 Vive uma vida Pela graça E verdade Esses são os dois Fatores principais No viver de tal novo homem Para cumprir o propósito De Deus Deus necessita De um novo homem Nesta terra Para cumprir O seu propósito Para levar a cabo Sua intenção A noiva de Cristo Em Efésios 5 Temos a igreja Como a noiva de Cristo Versículos 25,29 e 32 Ver também João 3,29 Apocalipse 19,7 Apocalipse 21,2 Apocalipse 9 Apocalipse 22,17 Cristo deu-se na cruz Não somente por você E por mim individualmente Mas para a igreja Quando pensamos Acerca da morte De Cristo normalmente Consideramos somente A nós mesmos Individualmente Sim, Cristo nos amou E morreu na cruz Por cada um de nós Mas sua morte Foi principalmente Para a igreja Cristo também Alimenta e cuida Da igreja Com carinho Versículo 29 Alimentar É nutrir Cuidar com carinho É envolver Com cuidado amoroso Cheio de calor Como uma mãe Segurando seu filho Junto ao peito Cristo trata Sua igreja Dessa maneira Supridora E carinhosa O grande mistério Mencionado No capítulo 5 Versículo 32 Refere-se A Cristo E a igreja O capítulo 5 Refere-se O amor é expresso Ali está a graça No capítulo 4 A igreja Como novo homem Experimenta graça E verdade Mas no capítulo 5 A noiva Que satisfaz Cristo Experimenta algo Mais profundo E mais elevado Isto é Amor E luz Como novo homem A igreja Cumpre o propósito De Deus Como a noiva A igreja Satisfaz o desejo De Cristo Ele é o esposo E a igreja E a sua esposa Satisfazendo o desejo De seu esposo A guerreira No capítulo 4 O novo homem Cumpre o propósito De Deus No capítulo 5 A noiva Satisfaz o desejo Do coração De Cristo Agora no capítulo 6 A igreja Como a guerreira Luta contra o inimigo De Deus Versículos 10 A 17 Seu aspecto Universal O aspecto Universal Da igreja É mencionado Em Mateus 16 18 Quando Pedro Reconheceu Que o Senhor Jesus Era o Cristo E o Filho De Deus O Senhor Disse a ele Que ele edificaria Sua igreja Sobre esta rocha A igreja Aqui É universal Compreendendo Todos os crentes De todos os tempos E em todos os lugares Incluindo Paulo Pedro E todos os santos Ao longo Desses 20 séculos 1 Coríntios 12 13 Seu aspecto Local O aspecto Local Da igreja É referido Pelo Senhor Jesus Em Mateus 18 17 O Senhor Jesus Nos quatro Evangelhos Menciona a igreja Somente duas Vezes Uma vez Em Mateus 16 18 Referindo-se A seu aspecto Universal E a segunda vez Em Mateus 18 17 Referindo-se A seu aspecto Local Em Mateus 18 O Senhor Jesus Diz Que se Temos algum Problema Que não Podemos Resolver Devemos Dizer Isso Para a igreja E isso Refere-se A igreja Em uma Certa Localidade Seria Difícil Contar Um problema Para a igreja Universal Hoje Muitos Cristãos Que amam Ao Senhor Preocupam-se Somente Com a igreja Universal No conceito Deles Contanto Que sejam Membros Do corpo De Cristo Isso É suficiente Mas Perguntaríamos Praticamente Falando Onde está A igreja Deles Se temos Algum Problema Para que Para ser Resolvido Necessita Da ajuda Da igreja Aonde Iremos Temos De ter Uma igreja Local Da qual Sejamos Parte Da qual Podemos Obter Ajuda E a qual Podemos Ir Com os Nossos Problemas As igrejas Locais Universalmente A igreja É uma Mas localmente As igrejas São muitas Em Atos 8.1 Há igreja Em Jerusalém Em Atos 13.1 Há igreja Em Antioquia Em seguida Há igrejas Mencionadas Em Atos 14.23 E 15.41 Aqui A palavra Igrejas É usada Porque havia Várias cidades Nessas regiões Em Romanos 16.1 Há igreja Em Sencreia Há igreja Em Corinto 1.Corinthians 1.2 Em Gálatas 1.2 Temos as igrejas Na Galáxia Havia muitas Porque a Galáxia Era uma província Do antigo império romano Com muitas cidades Em Apocalipse 1.4 e 11 Há sete igrejas Na Ásia A Ásia Também era uma província Apocalipse 1.11 Diz O que vês Escreve em livro E manda As sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Este versículo Revela Que uma igreja É equivalente A uma cidade Escrever Para a igreja Em Éfeso Quer dizer Escrever Para a cidade De Éfeso Essas são igrejas Locais Igreja Igreja local Não é um termo Usado como um nome Mas ele descreve O fato De haver uma igreja Em uma cidade A igreja Não tem um nome Assim como a lua Não tem um nome Não há tal coisa Como lua americana Ou lua chinesa A lua na China É a mesma lua Como em outros países Quando ela está Sobre a China Ela é a lua na China Quando ela está Sobre a Inglaterra Ela é a lua na Inglaterra Ela é uma única lua Da mesma forma A igreja é uma Ela é única A igreja É tanto local Como universal Os candelabros Essas igrejas locais São candelabros Um candelabro É a corporificação Do Deus Triuno Como sabemos disso? Primeiro A substância do candelabro É ouro Significando Deus O Pai E a natureza divina Então o candelabro Tem um formato Ele não é somente Uma massa em forma de ouro Mas tem uma forma definida Isso significa Cristo como a própria Corporificação de Deus Terceiro As sete lâmpadas São os sete olhos Do Cordeiro E os sete espíritos De Deus Apocalipse 5, 6 4, 5 As sete lâmpadas Como os sete espíritos De Deus São a expressão Do Deus Triuno O espírito É a expressão O filho É o formato A forma E o pai É a substância Da igreja Como o maravilhoso Candelabro Dizer que a igreja É a corporificação Do Deus Triuno Não é fazer a igreja Uma parte da deidade Um objeto de adoração Queremos dizer Que a igreja É uma entidade Nascida de Deus João 1, 12 e 13 Possuindo a vida de Deus 1 João 5, 12, 11 e 12 E desfrutando a natureza de Deus Segundo Pedro 1, 4 A igreja tem a substância divina Possui a semelhança de Cristo E expressa o próprio Deus Desde que nascemos de Deus Nós certamente temos a vida de Deus E possuímos a sua natureza E desfrutamos essa vida E natureza todos os dias Estamos aprendendo Por sua misericórdia e graça A não viver por nossa vida natural Mas por meio da vida E natureza divinas Enquanto estamos sendo assim Transformados Haverá a plenitude A expressão A forma A aparência de Cristo E estaremos brilhando Não por nós mesmos Mas pelo Espírito Sete vezes Intensificado A igreja é a corporificação Do Deus triuno Para expressá-lo Nós como membros de Cristo Somos os filhos de Deus Nascidos dele Tendo sua vida E possuindo sua natureza Estamos fazendo O melhor para viver Por esta vida e natureza Para que possamos Ser enchidos e saturados Com este rico Cristo Afim de tornar-nos Sua expressão Por meio do Espírito Sete vezes Intensificado Isso é uma igreja local Ela não é somente Uma assembleia exterior Ela é algo interior De vida Contudo Expressando o próprio Deus Queridos santos Este é o objetivo de Deus Seu conteúdo O Cristo pneumático O conteúdo da igreja É o Cristo pneumático Grandes mestres Na história da igreja primitiva Usaram tal termo Isso quer dizer Que Cristo É idêntico Ao pneuma Ao espírito Não conseguimos Explicar isso Todavia Isso é um fato Hoje você e eu Estamos vivendo Cristo Cristo Não é somente Nossa vida interior Mas também Nosso viver exterior Paulo diz Para mim O viver é Cristo Filipenses 1 21 Nós vivemos Cristo Ele não é meramente O Cristo objetivo Sentado no trono Esse Cristo Que está no trono A destra de Deus Está simultaneamente Dentro de nós Como o Cristo Pode estar no trono Nos céus E também Estar dentro de nós Romanos 8 34 Nos diz claramente Que Cristo Está à destra De Deus Mas o versículo 10 Do mesmo capítulo Diz Cristo está em vós No mesmo capítulo Um versículo Nos diz Que Cristo Está nos céus E outro versículo Nos diz Que Cristo Está em nós A eletricidade Nos proporciona Uma boa ilustração De como isso pode ser A luz em uma sala Vem da eletricidade Essa eletricidade Está ao mesmo tempo Na usina elétrica E na sala Há uma corrente De eletricidade Essa corrente Conecta a usina elétrica Ao prédio Similarmente Cristo é elétrico Pneumático Há uma corrente Do trono De Deus Para o nosso espírito Aleluia O nosso espírito Está todo conectado Ao trono celestial Assim como as luzes Em uma sala Estão todas conectadas A usina elétrica Pela corrente interior De eletricidade A corrente de eletricidade É simplesmente A própria eletricidade A corrente É a eletricidade Em movimento A eletricidade Que se move É a corrente Cristo É o pneuma Que se move Essa corrente Que se move É chamada por João Em sua primeira epístola De comunhão Primeiro João 1.3 A comunhão É a corrente De Cristo Cristo está circulando Movendo-se Carecemos de expressão humana Para descrever algo Tão misterioso E profundo A eletricidade Entretanto Pode ajudar-nos A ilustrar Tal assunto misterioso Abstrato O nosso Cristo É a corrente De eletricidade O nosso Cristo É a circulação Sanguínea Em seu corpo Ele é a própria Comunhão Entre Deus e nós E entre todos Os filhos de Deus A corrente É o Cristo Pneumático E este Cristo Pneumático É o próprio Conteúdo da igreja Cristo Que é o Espírito Que dá vida 1 Coríntios 15.45 Está sempre Se movendo Para infundir A si mesmo Para dentro De nós O propósito Da corrente elétrica É infundir A eletricidade Para dentro Das lâmpadas Para que todas Elas possam expressar A luz Da eletricidade Esse Cristo Pneumático Está movendo Se em nós Com o propósito De infundir Para dentro De nós Para que possamos Expressar A sua vida Todos fomos Batizados nele E agora Estamos bebendo Dele 1 Coríntios 12.13 Seu fundamento O fundamento Da igreja É Cristo Revelado E ministrado Por intermédio Dos apóstolos E profetas Efésios 2.20 Fala do fundamento Dos apóstolos E profetas Esse fundamento É o próprio Cristo Que eles ministraram A outros Paulo disse Que Cristo Era o único fundamento O que ele havia lançado Ninguém pode lançar Outro fundamento 1 Coríntios 3.10 E 11 O Cristo Que é o fundamento Da igreja É o Cristo único Revelado E ministrado Pelos primeiros apóstolos Como registrado No novo testamento Devemos ficar Com esse Cristo Não devemos tomar Outro Cristo Quão grato Somos ao Senhor Porque ele tem Guardado a sua Santa palavra Nesta terra E que sob sua soberania Ela tem sido traduzido Para tantas línguas Que misericórdia Se não houvesse A Bíblia nesta terra Que era tenebrosa Seria Que tenebrosa Seria esta Aleluia Temos a Bíblia Isso é certamente A lâmpada Brilhando Em um lugar escuro Segundo Pedro 1.19 Ela tem Ela tem se tornado A luz do nosso caminho Salmo 119 E 105 E nós estamos andando Nesta luz A luz da Bíblia Sua base A primeira epístola Aos Coríntios 3.11 Diz que não há Outro fundamento Que possa ser lançado Exceto o único fundamento Cristo Antes que uma fundação Seja lançada Entretanto Uma casa Deve ter um terreno No qual ela possa ser construída O lote É a base Sobre a qual O fundamento É construído Então a casa É construída Em cima do fundamento A estrutura É construída Sobre o fundamento E o fundamento É lançado Sobre a base A igreja católica Alega que o seu fundamento É Cristo As igrejas metodista E presbiteriana Também alegam Que o fundamento Delas é Cristo Todas as denominações Fazem esta mesma afirmação O fundamento Delas Entretanto Está edificado Sobre diferentes bases A igreja presbiteriana Está edificada Sobre Cristo Na base presbiteriana A igreja batista Está edificada Sobre Cristo Mas na base Da imersão Na água deles Os metodistas Têm uma base Metodista Sobre a qual Cristo Como fundamento Deles Está edificado As várias denominações Seguem o mesmo caminho Elas edificam Sua denominação Em Cristo Mas na base Particular Delas Nós não gostamos De criticar Mas temos De falar a verdade Fico pesaroso Porque a igreja Batista Sulina Somente reconhece Aqueles que são Imersos na água Deles E pelos pastores Deles Se alguém foi Imerso Em outro lugar Eles não O deixarão Juntar-se A eles A menos Que ele aceite A imersão Deles Feita pelo Pastor deles Isso faz Da imersão Batista A base E os torna Uma facção Uma denominação A igreja de Cristo Tem uma prática Similar Exceto Que eles creem Na regeneração Batismal Que a água Deles Pode regenerar Aqueles Que são Batizados Nela Antes de vir a Dallas Em 1966 Fui convidado Por um irmão Em Los Angeles Para jantar Em sua casa Enquanto estávamos Comendo Um irmão Perguntou-me Se cria no batismo Pela água Eu disse Creio no batismo Pela água E no batismo Pelo espírito Também Ele imediatamente Começou a argumentar Que não havia tal coisa De batismo Pela água Na bíblia Era cristão Há 40 anos E nunca tinha ouvido Nenhum cristão Dizer Que no novo testamento Não há batismo Pela água Quando citei a ele João 3 5 A cerca De ser nascido Da água E do espírito Ele disse Que a água Ali Era a água Do ventre materno Para ele Todos devem Primeiramente Nascer de sua mãe O que é significado Pela água E então Ele tem de nascer Do espírito Eu nunca tinha ouvido Tal explicação O conceito Era tão absurdo Que senti Que não havia necessidade De falar Na manhã seguinte Veio para Dallas Na manhã seguinte Voei para Dallas A noite Tive uma reunião ali Enquanto eu estava falando Uma mulher ousada Perguntou-me A cerca Do batismo Pela água Descobri Que ela era Da igreja de Cristo E que era totalmente Pelo batismo Na água deles Em Los Angeles Alguém fora totalmente Contra o batismo Pela água E no dia seguinte Em Dallas Havia alguém totalmente A favor do batismo Pela água Tal é a situação De hoje Pessoas edificam Uma assim chamada Igreja Sobre a base deles Todas as diversas Denominações Vieram a existência Nas suas diversas bases Seus vários nomes Presbiterianas Batistas Episcopais Luteranas Metodistas Pentecostais E outras São as bases Sobre as quais Edificam suas igrejas Em que base Você está edificado Não diga em Cristo Todo cristão Diz isso Qualquer que seja Denominação Ou grupo A que você vai Eles dirão Que o fundamento Deles é Cristo Mas E quanto a base Onde o fundamento É lançado Qual é a nossa base A base Do início Da era cristã Desde o tempo Dos apóstolos É a única unidade Do corpo de Cristo Mantida e expressada Em cada igreja Na sua localidade Apocalipse 1.11 Isso quer dizer Que nós cristãos Em qualquer localidade Que estejamos Nos reunimos Para ser a igreja ali Não temos outra base Além daquela Da única unidade Do corpo de Cristo Uma igreja local É uma expressão Da igreja universal A igreja universal É uma E este único Corpo de Cristo É expressada Em muitas localidades Em toda localidade Onde há vários santos Esses santos Devem reunir-se Como a igreja ali Não para tomar A base do batismo Por imersão Falar em línguas O presbitério O método O sistema episcopal Ou alguma base Exceto aquela De ser um Com todos os outros Reunindo-se ali Como a expressão Local do corpo de Cristo Essa unidade Deve ser a base Na qual somos edificados Não devemos ser sectários Não devemos ser exclusivos Temos de ser Todo inclusivos Abertos E amando todos Os queridos santos Contanto Que sejam cristãos Eles são nossos irmãos Os nossos irmãos Foram dispersos Para muitas denominações Apesar disso Nós ainda os amamos Não devemos Ter uma atitude Ou um espírito De luta Oposição Ou debate Isso é errado Devemos sempre manter Um espírito E uma atitude De Amar todos os cristãos Desde que carreguem O nome de cristão E creiam no Senhor Jesus Eles são nossos irmãos E irmãs Nas igrejas locais Não temos nenhuma parede Não temos nenhuma cerca Consideramos Todos os queridos cristãos Como nossos irmãos Pregar o evangelho Apresentar a verdade E ministrar vida Como o testemunho de Jesus Devemos aprender a verdade Crescer em vida E sair para contatar as pessoas O que dissermos Dependerá do nosso discernimento Se a pessoa não é salva Pregaremos o evangelho Se descobrimos Que ela é cristã Podemos apresentar A verdade Que temos aprendido Cristãos apreciam Muito a verdade Talvez possamos Apresentar a verdade Da transfiguração Como em 2 Coríntios 3,18 Então se possível Podemos ministrar vida A ela testemunhando Dizendo a ela Como recebemos Cristo E como nós O experimentamos Como vida Um testemunho Ministrará vida Às pessoas Não espere trazer As pessoas Para a reunião Para que a igreja aumente Deixe o assunto Do aumento Nas mãos do Senhor O nosso testemunho Não é um grande número O nosso testemunho É um grupo de santos Vivendo no Espírito Andando de acordo Com o Espírito E sendo a expressão Viva de Jesus Na família Na escola No trabalho E na vida Da igreja O nosso encargo É apresentar O Evangelho Para os não salvos A verdade Para os salvos E vida Aos que a buscam Deixe o assunto Da igreja Com o Senhor Deixe cada pessoa Escolher por si mesma De acordo Com o seu discernimento Ninguém pode Controlar o cristianismo De hoje Ele é grande demais Temos de perceber A nossa pequenez Nós devemos viver Cristo E andar no Espírito Sendo testemunho Vivo dele Nesse modo Seremos um benefício Para todos aqueles Que contatamos Não devemos esperar Que eles venham A nossa reunião Se eles quiserem vir É claro Que não os rejeitaremos Espero que estejamos Todos claros Acerca de onde Nos posicionamos E como praticamos A vida da igreja Que o Senhor Abençoe A todos nós Capítulo 6 O reino Parte 1 Leitura bíblica Mateus 3, 1 e 2 Mateus 4, 17, 10 Versículo 1 e 7 Lucas capítulo 10 Versículos 1, 9 e 11 Lucas 4, 43 Mateus 24, 14 Lucas 17, 20 e 21 João 3, 3 e 5 Marcos 4, 26 a 29 Atos 1, 3 8, 12 19, 8 20, 25 28, 23 30 e 31 Romanos 14, 17 1 Coríntios 4, 17, 20 1 Coríntios 6, 9 e 10 Gálatas 5, 21 Efésios 5, 5 Segundo Pedro 1 Segundo Pedro capítulo 1 Versículo 13, 11 Apocalipse 1, 9 A igreja e o reino O plano do pai A redenção do filho E a aplicação do espírito Produzem os crentes Que são os componentes da igreja Em Mateus 16, 18 e 19 O Senhor Jesus disse a Pedro Sobre esta rocha edificarei a minha igreja E dartiei as chaves do reino dos céus Para abrir as portas do reino Pedro usou uma chave no dia de Pentecostes Para abrir o portão aos crentes judeus Para entrarem no reino dos céus Atos 2, 38 a 42 Ele usou a outra na casa de Cornélio Para abrir o portão Para que os crentes gentios entrassem no reino Atos 10, 34 a 48 Em Mateus 16, 18 e 19 Estes dois termos, a igreja e o reino São intercambiáveis Onde há a igreja Certamente há o reino Se há o reino Certamente há a igreja Um diagrama do reino Desde que o reino É um dos mais complexos temas na Bíblia O diagrama nas páginas seguintes Será de grande ajuda para o nosso entendimento O primeiro e o último círculos do diagrama Estão coloridos em amarelo dourado Ouro significa Deus Ou que é divino Estes dois círculos representam a eternidade passada E a eternidade futura Entre estes dois círculos existem quatro círculos no tempo O tempo é a ponte entre os dois extremos da eternidade A ponte do tempo cobre quatro dispensações A dispensação antes da lei A dispensação da lei de Moisés até Cristo A dispensação da graça e finalmente a dispensação do reino Essas dispensações ligam os dois extremos da eternidade Os círculos intitulados A dispensação antes da lei A dispensação da lei Estão coloridos em marrom Significando algo terreno A dispensação antes da lei Refere-se aos patriarcas E dura de Adão até Moisés A dispensação da lei Refere-se aos israelitas Durando de Moisés até Cristo Por favor, reparem nas colunas Na parte de baixo do diagrama Com as referências bíblicas e explicações Da primeira vinda de Cristo Até a sua segunda vinda É a dispensação da graça Quando o Senhor Jesus voltar Para estabelecer o seu reino nesta terra Este será o reino de mil anos O milênio A dispensação do reino Os círculos intitulados A dispensação da graça E a dispensação do reino Estão coloridos em azul Significando o reino dos céus O céu é sempre demonstrado pela cor azul O último círculo está colorido em amarelo dourado Mas ele é bem diferente do círculo amarelo O dourado da eternidade passada Na eternidade futura está a nova Jerusalém A qual é uma composição de todos os santos De todas as dispensações precedentes Alguns serão dos patriarcas Alguns dos israelitas Alguns da igreja E alguns também do milênio Todos os santos dessas quatro dispensações Estarão reunidos Como a consumação final e máxima A nova Jerusalém Em volta da nova Jerusalém Estarão as nações purificadas Como os povos do novo céu e nova terra A igreja Crentes vencedores e derrotados O primeiro círculo azul do quadro É a igreja A qual é composta dos verdadeiros cristãos Dentro desse círculo azul Está um círculo Tracejado também em azul Este círculo significa Os crentes vencedores Que estão entre as igrejas E pertencem às igrejas Como cristãos Nossa cor é azul Nós somos celestiais Estamos na terra Todavia somos celestiais Um brasileiro por exemplo Pode estar na África do Sul Mas ele ainda é um brasileiro Ele é um brasileiro na África do Sul Hoje estamos aqui na terra Mas não somos um povo terreno Nós somos o povo celestial Deus tem escolhido e regenerado Milhões de pessoas Mas nem todos acompanharão Deus Esses se tornam os crentes derrotados Alguns que foram regenerados Cooperam com Deus Esses tornam-se os crentes vencedores Entre os crentes então Existem duas categorias Os vencedores e os derrotados Muito da disputa com respeito Ao arrebatamento É devido a omissão desse ponto Os crentes vencedores Participarão no desfrute Do reino milenar Mas os derrotados Perderão o alvo Em 1 Coríntios 5 1 a 5 O apóstolo Paulo Trata com um irmão Que está envolvido Em fornicação Com a esposa de seu pai Essa situação Forçou o apóstolo A entregar tal pessoa A Satanás Para a destruição da carne Afim de que o espírito Seja salvo No dia do Senhor Versículo 5 Seu espírito Paulo diz Ainda seria salvo Não obstante Tal pessoa pecaminosa Ainda era um irmão Escolhido por Deus E regenerado Paulo entrega tal pessoa A Satanás Para ser castigado Contudo o espírito dele Ainda será salvo Quando o Senhor Jesus voltar Para estabelecer o reino Poderia tal crente derrotado Ser um rei Junto com o apóstolo Paulo Não é lógico crer assim Entretanto Seu espírito será salvo Esse caso mostra Que há uma verdadeira diferença Entre os crentes vencedores E os derrotados Quatro categorias de pessoas Fora do círculo azul da igreja Estão dois círculos pretos tracejados O primeiro indica A aparência do reino dos céus A essa aparência Chamamos de cristandade Ali há cristãos genuínos e falsos Entre os verdadeiros cristãos Há os vencedores E os derrotados Os cristãos nominais E os verdadeiros Compõem o que é chamado De cristandade Existe uma diferença Entre a cristandade E a igreja Como o corpo de Cristo O corpo de Cristo Como a igreja genuína Abrange somente Os verdadeiros crentes Os crentes falsos e nominais Não são membros do corpo de Cristo Eles estão na cristandade Mas eles não estão na igreja O segundo círculo preto Pontilhado embaixo De a aparência do reino dos céus Significa o mundo As nações Entre as nações Está a cristandade Abrangendo os crentes Verdadeiros e falsos Os cristãos genuínos São os verdadeiros membros Do corpo de Cristo O qual é a igreja Entre esses cristãos genuínos Estão os vencedores E os derrotados Entre as nações Está a cristandade Dentro da cristandade Está a igreja Uma composição de cristãos genuínos Não incluindo os meramente nominais Entre os verdadeiros cristãos Estão os vencedores Nesta terra Hoje existem Essas quatro categorias de pessoas O povo do mundo Os cristãos nominais Os cristãos verdadeiros E os cristãos vencedores Vencer Acompanhar o trabalho Transformador de Deus O desejo de Deus É ter um povo Que o acompanhe Para vencer Satanás E todas as coisas negativas Isso Nos é possível Não em nós mesmos Mas por meio De sua plena salvação Vencer É experimentar Essa salvação plena Essa salvação Inclui a regeneração De nosso espírito E a transformação plena De nossa alma Resultando na transfiguração Do nosso corpo Dizer isso é fácil Mas para experimentar isso Necessita muito trabalho Da graça Fomos regenerados Em nosso espírito E estamos sendo Transformados Em nossa alma Se vamos vencer Ou ser derrotados Depende da transformação Da alma Se deixarmos O Deus triuno Como o espírito Que dá vida Nos transformar Dia após dia Nós seremos vencedores Mesmo agora Somos vencedores Porque estamos Acompanhando o trabalho Transformador Do Deus triuno Contanto que estejamos Acompanhando O seu trabalho Transformador Nós somos vencedores Quando não acompanhamos O seu trabalho Em nós Somos derrotados Se seremos vencedores Ou derrotados Dependerá Da nossa atitude Com relação Ao trabalho Transformador De Deus O Deus triuno Hoje está dentro De nós Trabalhando para Transformar a nossa alma Ele está renovando A nossa mente Nossa vontade Nossa emoção Não há nenhum problema Com o nosso espírito Ele foi regenerado O problema Está em nossa alma Deus está concentrando O seu trabalho Transformador Em nossa alma Qual é a nossa atitude? Obedecer a Deus E acompanhar O seu Acompanhar O seu trabalho De transformação Estamos todos Aqui debaixo De seu trabalho Transformador Quando esse trabalho Em nossa alma Estiver completo Nós estaremos Completamente amadurecidos Então o Senhor Jesus Voltará para redimir Transfigurar Nosso corpo E estaremos em glória Filipenses 3 21 Nossa vida diária A questão do reino Está muito relacionada A nossa vida diária O trabalho transformador De Deus É na realidade Seu exercitar De seu reino Muitos cristãos Tem sido distraídos Pelos prazeres Da alma Nós também podemos Ser distraídos Da economia de Deus Para diferentes formas De divertimentos Entretenimentos Ou esportes Deus Espírito Está trabalhando Dentro de nós Tentando transformar O nosso pensamento Por exemplo Como alguém Que ama a Jesus Você sabe Que não deve ir A um baile Você pode querer ir Mas o Espírito Transformador Está se debatendo Dentro de você Algo dentro de você Diz que não é correto Alguém que ama Jesus Fazer isso Na realidade Aquela luta Dentro de você É o trabalhar Do Espírito Santo Para transformar A sua mente Romanos 12 2 Com respeito A questão de dançar Ele também deseja Transformar a sua emoção Nessa questão Sua emoção Não deve estar Voltada a dança Mas voltada A nova Jerusalém Você coopera Com esse trabalho Transformador Às vezes Os santos São derrotados E vão dançar Naquela hora Eles são derrotados Entretanto Você pode tomar A graça Para cooperar Com o Espírito Que habita Interiormente E dizer Amém Senhor Eu te seguirei Eu acompanho O teu mover Dentro de mim Aleluia Irei para a reunião Da igreja Essa escolha Envolve mais Do que ir à reunião Isso quer dizer Que você está Transformado Em sua mente Com respeito À dança Sua emoção Está também Transformada Ao invés De apreciar A dança Você aprecia Ir à reunião Essa transformação Também Envolve Sua vontade Porque você Decidiu Não ir Você diz Satanás Mas não irei A tal coisa Maligna Eu irei A reunião Da igreja Por tomar Tal posição Sua mente Vontade E emoção São todas Tocadas Ser tocado Dessa forma É ser transformado Isso ilustra Como o Senhor Como o Espírito Todo inclusivo Habitando em nós Está fazendo O seu trabalho Transformador Se acompanhar Isso Você é um vencedor Do contrário É um derrotado Realidade Aparência E manifestação Dentro do primeiro Círculo azul Do diagrama Está a realidade Do reino dos céus Os crentes Vencedores Estão vivendo Nesta realidade Fora do círculo azul Está a aparência Do reino dos céus Três parábolas Em Mateus Capítulo 13 Falam da aparência Do reino dos céus A primeira É a parábola Do trigo E do joio Versículos 24 a 30 36 a 43 Trigo Refere-se Aos crentes Genuínos E joio Aos falsos Os falsos Não estão na igreja Mas na cristandade A aparência do reino A segunda parábola É a parábola Do grão de mostarda Versículos 31 e 32 O grão de mostarda É uma erva Para produzir alimento Mas nessa parábola Ela cresce Até ser árvore Um abrigo Para pássaros Isso é Para pessoas E coisas malignas A igreja Com a sua natureza Mudada Tornou-se Profundamente Arraigada E estabelecida Na terra Externamente Viçosa A grande árvore Fala dos empreendimentos Da cristandade Os quais São a aparência Exterior Do reino Dos céus A terceira parábola É a parábola Do fermento Versículo 33 Que uma mulher Tomou E escondeu Em três medidas De farinha O pão Que está levedado É mais fácil De se comer Muitas verdades Bíblicas Com respeito A Cristo Foram levedadas Pela cristandade Esses ensinamentos Levedados São mais fáceis De as pessoas Tomarem O segundo Círculo azul No diagrama É a manifestação Do reino dos céus Este é o terceiro Aspecto Do reino dos céus Ver esses três Aspectos A realidade A aparência E a manifestação Nos ajudará A entender a verdade Com respeito Ao reino dos céus De uma maneira Apropriada O governo de Deus O reino É o governo de Deus Atos 26 18 Colossenses 1 13 Aqui Deus pode exercer A sua autoridade Para o cumprimento Do seu propósito Mateus 6 13 O Senhor Jesus Orou a Mateus 6 10 O Senhor Jesus Orou em Mateus 6 10 Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Se não há nenhum reino Deus não tem como Cumprir a sua vontade Deus precisa de um reino Para cumprir Seu propósito O homem deve governar Por Deus Os propósitos Na criação do homem Por Deus Podem ser vistos Em Gênesis 1 26 a 28 Primeiro Deus criou o homem A sua própria imagem Isso indica Que a intenção De Deus Era se expressar Através do homem Que ele criara Segundo Deus intencionava Que o homem Tivesse domínio Governasse Sobre todas as coisas Criadas para o seu reino O reino E Israel O reino foi primeiramente Formado Entre os filhos de Israel Em Êxodo 19 6 O Senhor disse Aos filhos de Israel Que eles seriam Para ele Um reino De sacerdotes Israel era o reino De Deus No Velho Testamento A primeira coisa Pregada no Novo Testamento O reino Foi a primeira coisa Pregada no Novo Testamento Mateus 3 1 e 2 Mateus 4 17 Lucas 9 1 e 2 Lucas 10 1 9 11 Lucas 9 60 João Batista O primeiro pregador Da era do Novo Testamento Disse as pessoas Arrependei-vos Pois está próximo O reino dos céus O primeiro item Pregado No Novo Testamento É o reino Não os céus Muitos cristãos Pensam que o céu E o reino São sinônimos Eles acreditam Que estar no reino É estar nos céus Muitos acham Que quando um cristão Morre Sua alma Vai para o reino Dos céus Para eles Isso quer dizer Que ele vai para os céus Esse pensamento Não está de acordo Com a revelação divina O céu Não é o reino Tampouco o reino Dos céus É o céu Pregado Como o evangelho No Novo Testamento O reino é pregado Como o evangelho Lucas 4, 43 Atos 8, 12 Mateus 24, 14 Lucas 18, 29 Marcos 10, 29 O reino é o evangelho Em Lucas 4, 43 E Atos 8, 12 A palavra grega para pregar É a forma verbal de evangelho A palavra usada A palavra usada Nesses dois versículos Significa pregar algo Como o evangelho O Senhor Jesus Em Lucas 4 E Felipe Em Atos 8 Pregaram o reino Como o evangelho Em Marcos 10, 29 O Senhor refere-se Ao deixar tudo E segui-lo Por causa do evangelho Em Lucas 18, 29 Entretanto O Senhor fala De deixar tudo E segui-lo Por causa do reino de Deus Deixar tudo Por causa do evangelho Quer dizer Deixar tudo Pelo reino de Deus O que quer que façamos Pelo reino de Deus É o que fazemos Pelo evangelho Porque aos olhos de Deus O reino E o evangelho São sinônimos Herdando a vida eterna Em Marcos 10, 17 e 23 Podemos ver que Herdar a vida eterna É entrar no reino Receber a vida eterna É uma coisa Herdá-la É outra O Novo Testamento Faz a diferença Bem distinta Mas muitos cristãos Não notam Essa diferença Quando cremos No Senhor Jesus Fomos regenerados E recebemos A vida eterna Quando vivemos Por essa vida Que recebemos Ela torna-se A nossa herança Para o nosso desfrute Recebemos a vida eterna Hoje Mas herdá-la Entrar nela É uma questão Da era vindoura Herdar ou não A vida eterna Como a nossa bênção Dependerá de se você É um vencedor Ou um derrotado Entrar na vida eterna Herdar a vida eterna Quer dizer Entrar no reino Herdar o reino Uma entrada para o reino Todas as coisas Que se relacionam Com a vida divina Foram concedidas a nós Para suprir-nos Uma entrada no reino Segundo Pedro 1, 3 e 11 Em segundo Pedro 1, 3 Diz-se que Pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas Que conduzem A vida e a piedade Os versículos 5 a 11 Nos mostram O desenvolvimento Da vida eterna Resultando em uma Rica entrada No reino eterno Por meio da vida eterna Com o seu desenvolvimento Nós podemos Entrar no reino Relacionado a vida interior E a vida da igreja O reino está relacionado A vida interior E a vida da igreja João 3, 13 e 5 Nos diz que Temos de ser nascidos De novo Para ouvir o reino E para entrar no reino Entrar no reino De Deus É uma questão De vida interior Precisamos nascer De novo Para que tenhamos A vida divina Quando temos Essa vida Entramos no reino Receber a vida divina É entrar no reino De Deus Em Mateus 16, 18 e 19 O Senhor diz Que Ele Edificará A sua igreja E então Ele dará a Pedro As chaves do reino dos céus Esses versículos Mostram que o reino dos céus É para a igreja Romanos 14, 17 diz Pois o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça e paz E alegria No Espírito Santo Romanos 14 É um capítulo Sobre como receber os fracos Na vida da igreja Quando Paulo menciona O reino de Deus Nesse capítulo Ele está se referindo A vida da igreja A vida da igreja É o reino de Deus hoje A vida da igreja O reino de Deus Não é uma questão De comida nem bebida Mas de justiça Paz e alegria No Espírito Santo A semente semeada Nos evangelhos O Cristo todo inclusivo Tem sido semeado Para dentro daqueles Que nele creem Como a semente do reino Mateus 13, 3 Marcos 4, 26 O próprio Senhor Está dentro dos crentes Como o rei A semente Jesus é o rei Nós somos o nó Nós somos o nó O reino É a expressão Ou a extensão Do rei O rei É a semente E a igreja É a extensão O nó A expansão Do rei Dentro dos crentes Como a semente É o reino Marcos 4, 26 a 29 O reino Foi semeado Nos evangelhos Pelo Senhor Jesus No meio dos judeus E dentro dos seus discípulos Lucas 17, 20 e 21 O reino É algo interior Não podemos Observá-lo exteriormente O Senhor Jesus Disse que o reino Não era visível Esse reino Foi manifestado A Pedro, Tiago E João Mateus 16, 28 A Mateus 17, 2 Quando o Senhor Semeou a semente Do reino Entre os judeus Dentro de seus crentes Os judeus Não conseguiam discernir isso Um dia Entretanto Três discípulos Foram ao monte Com o Senhor Jesus No monte Jesus foi transfigurado Sua transfiguração Foi a manifestação Do reino O reino É o próprio Jesus Cristo Semeado Para dentro De nós E crescendo em nós Até que um dia Haja A manifestação Do reino O reino Em Atos Em Atos O reino Foi ensinado Pelo Senhor Depois de sua Ressurreição Atos 1, 3 Nos diz que ele Esteve com os discípulos Por 40 dias Falando das coisas Concernentes ao reino De Deus O reino Foi também pregado Pelos apóstolos Em Atos 8, 12 Filipe Evangelizava a respeito Do reino De Deus Paulo também Pregou o reino De Deus Atos 19, 8 Atos 20, 25 Atos 28, 23 E 31 Os últimos dois Versículos De Atos Nos dizem Que por dois anos Permaneceu Paulo Na sua própria Casa Que é lugar Onde recebia Todos os Que o procuravam Pregando O reino De Deus Alguns mestres Da bíblia Acreditam Que o reino Foi suspenso Devido a rejeição Do judeus Eles creem Que essa Não é a era Do reino Mas a era Da igreja E que o reino Virá mais tarde Esse ensinamento É incorreto Como vimos A igreja Na realidade É o reino Mesmo nesta era A era da igreja A era da graça O reino Está aqui Isso é claro Em muitas referências Ao reino No livro De Atos O reino Nas epístolas Também podemos ver O reino Nas epístolas As epístolas Nos dizem Que os crentes Foram transferidos Para o reino Colossenses 1, 13 Hebreus 12, 28 Também Nas epístolas O reino É a vida Da igreja Romanos 14, 17 Em 1 Coríntios 4, 17, 20 Também nos mostra Que o reino É a vida Da igreja O versículo 17 Diz Vos mandei Timóteo O qual Vos lembrará Os meus caminhos Em Cristo Jesus Como por toda Parte Ensino Em cada igreja Os versículos 18 a 20 Dizem Alguns Se ensorbedeceram Como se eu Não tivesse De ir E ter convosco Mas em breve Irei visitar-vos Se o Senhor Quiser E então Conhecerei Não a palavra Mas o poder E então Conhecerei Não a palavra Mas o poder Dos ensoberbecidos Porque o reino De Deus Consiste Não em palavras Mas em poder Estes versículos Mostram Que o reino De Deus É a igreja Em todos os lugares E a igreja Em todos os lugares É o reino O reino está aqui Porque a igreja Está aqui Também Também nas epístolas Alguns dos crentes Eram os cooperadores Do apóstolo Para o reino De Deus Colossenses 4 11 Paulo e seus cooperadores Estavam trabalhando Pelo reino Isso quer dizer Que eles estavam Trabalhando Pela igreja Trabalhar pela igreja É trabalhar pelo reino Assim a igreja É o reino As pessoas da igreja Também herdarão O reino 1 Coríntios 6, 9 e 10 15, 50 Gálatas 5, 21 Efésios 5, 5 Tiago 2, 5 1 Tessalonicenses 2, 12 2 Pedro 1, 11 O reino em Apocalipse O reino é também visto No livro de Apocalipse João disse Que ele era um companheiro Com os crentes No reino E na perseverança Em Jesus Capítulo 1, versículo 9 Se o reino É algo para o futuro Então a perseverança Também deve ser Algo para o futuro Se a perseverança Está aqui hoje Então o reino Deve também Estar presente hoje A menção Da perseverança Em Apocalipse 1, 9 Indica que o reino No qual João Estava Não é algo Ainda por vir Ele está aqui Agora Nós somos cooperadores Com João No reino presente Esse reino presente Virá em sua plena Manifestação Depois da grande Tribulação Apocalipse 12, 10 Então finalmente O reino do mundo Se tornará O reino de nosso Senhor E de seu Cristo No milênio Apocalipse 11, 15 Esse é um esboço breve Do ensinamento No novo testamento Com respeito ao reino Dos quatro evangelhos Até o final De Apocalipse Capítulo 7 O reino Parte 2 Leitura bíblica Mateus 11, 11 Mateus 16, 18 E 19 Mateus 5, 3, 10 E 20 Mateus 7, 21 Mateus 13, 24 E 25 Mateus 25, 1 E 14 Mateus 19, 28 E 29 Mateus 24, 45 E 47 Mateus 25, 19 E 23 Apocalipse 11, 15 Apocalipse 20, versículo 4 E 6 1 Coríntios 15, 24 Apocalipse 21, versículos 1, 2 3 a 7 Apocalipse 22, versículo 2 a 5 14 e 17 A diferença entre o reino de Deus E o reino dos céus O reino de Deus A maioria dos cristãos Não percebem que existe uma diferença Entre o reino de Deus E o reino dos céus Entretanto, o novo testamento Faz uma clara distinção entre os dois O reino de Deus É o governo divino De eternidade a eternidade Ele inclui Adão no Éden Gênesis 2, 8 Os patriarcas de Adão a Jacó A nação de Israel Êxodo 19, 6 A igreja Mateus 16, 18 e 19 A nação restaurada de Israel Atos 1, 6 15 e 16 O milênio Apocalipse 20, versículos 4 e 6 E o novo céu e a nova terra Apocalipse 21, versículos 1 e 2 Atos, capítulo 1, versículos 6 e capítulo 15, versículos 16 Revelam que a nação restaurada de Israel É chamada de tabernáculo de Davi A nação de Israel será restaurada na volta do Senhor Depois disso será o milênio E finalmente o novo céu e nova terra O reino de Deus abrange todas as dispensações Da eternidade passada à eternidade futura No diagrama há seis círculos Os quais incluem todas as dispensações Da eternidade passada à eternidade futura A totalidade desses seis círculos É o reino de Deus O reino dos céus O reino dos céus é o governo celestial Do início da igreja ao final do milênio A parte crucial do reino de Deus No diagrama há dois círculos delineados em azul Significando o reino dos céus O reino dos céus é uma parte do reino de Deus Assim como Sergipe e Goiás são parte do Brasil Sergipe e Goiás são Brasil Mas não é correto dizer que o Brasil é Sergipe e Goiás Da mesma forma, podemos dizer que o reino dos céus É o reino de Deus Mas não podemos dizer que o reino de Deus É o reino dos céus O reino dos céus é o reino de Deus Porque ele é parte do reino de Deus O reino de Deus refere-se ao reino de Deus De uma forma geral Da eternidade passada à eternidade futura Mas o reino dos céus Inclui somente duas partes do reino de Deus A dispensação da graça e o milênio Um período transicional O ministério de João Batista começa o novo testamento Mas ele mesmo não estava no reino dos céus Mateus 11,11 confirma isso Entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele Este versículo indica que João não estava no reino dos céus Entre o fechamento da era do velho testamento E o começo do reino dos céus Houve um período transicional Tal foi o tempo no qual João viveu Ele estava próximo ao reino dos céus Mas não estava nele Mateus 21,43 e Marcos 12,9 Indicam que o reino de Deus existia Antes do tempo de João Batista O Senhor Jesus disse aos líderes judeus Que o reino de Deus seria tirado deles Naquele tempo, quando o Senhor Jesus estava falando O reino de Deus estava com a nação judaica Mas ele os estava prevenindo De que o reino de Deus seria tirado deles Esses versículos indicam Que o reino de Deus já existia entre os israelitas O reino dos céus, em contraste Tinha somente se aproximado Mateus 3, versículo 2 Mateus 4, versículo 17 Aqui novamente está evidente Que o reino dos céus é diferente do reino de Deus Começando em Pentecoste Em Mateus 13 Há muitas parábolas A primeira é a parábola do semeador Quando o Senhor Jesus veio Como semeador para semear a semente O reino dos céus não havia vindo ainda Ele tinha somente se aproximado Mateus 3, versículo 2 Mar, Mateus 4, versículo 17 É na segunda parábola do trigo e do joio Que o reino dos céus está presente O Senhor Jesus disse O reino dos céus é semelhante a um homem Que semeou boa semente no seu campo Capítulo 13, versículo 24 O reino de Deus estava ali Durante a pregação de João, de Jesus e de seus discípulos Naquele tempo, entretanto, não havia o reino dos céus Em Mateus 3, versículo 2 João Batista diz Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Jesus começou o seu ministério da mesma maneira Dizendo as pessoas para se arrependerem Pois o reino dos céus estava próximo Capítulo 4, versículo 17 No capítulo 10, versículo 7 O Senhor Jesus incumbiu os doze Para pregar o reino dos céus Que estava próximo Em Mateus 21, 43, porém O Senhor disse aos líderes judeus Que o reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo Que lhe produza os respectivos frutos Disto vemos que o reino de Deus Estava com a nação de Israel Desde o tempo de Êxodo 19, 6 No tempo em que o Senhor Jesus Falou a palavra em Mateus 21, 43 O reino de Deus estava ali Mas o reino dos céus Somente estava próximo Em Mateus 16, 18 e 19 O Senhor Jesus disse a Pedro Que ele edificaria a sua igreja E que ele daria a Pedro As chaves do reino dos céus Pedro usou uma dessas chaves Para abrir a porta Para os crentes judeus Entrarem no reino dos céus No dia de Pentecostes Aqui está outra indicação De que o reino dos céus Começou no dia de Pentecostes No diagrama Há uma flecha sobre a qual se lê A descensão do Espírito Santo Atos 2, 1 a 4 A descensão do Espírito Santo No dia de Pentecostes Marca o início do reino dos céus E o início do cumprimento Da parábola do trigo e do joio No dia do Pentecostes Satanás começou a semear joio Falsos crentes No meio do trigo Os crentes A realidade do reino dos céus A realidade do reino dos céus Como a realidade da vida da igreja Romanos 14, 17 É revelada em Mateus capítulo 5 a 7 João 3, 5 Revela que a regeneração É a nossa entrada no reino de Deus Entrar no reino de Deus Requer a regeneração Como um novo começo de nossa vida João 3, 13 e 5 Mas entrar no reino dos céus Exige justiça excedente em nosso viver Depois de termos sido regenerados Mateus 5, 20 Mateus capítulo 5 a 7 Nos mostra a realidade do reino dos céus A aparência do reino dos céus A aparência do reino dos céus É revelada nas parábolas do joio Do grão de mostarda e do fermento Em Mateus 13, 24 a 42 A aparência do reino dos céus É a cristandade que está cheia de coisas falsas Os joios são os crentes nominais falsos Há muitos desses crentes na cristandade Fermento na escritura significa coisas malignas 1 Coríntios 5, 6 e 8 E doutrinas malignas Mateus 16, 6, 11 e 12 Práticas pagãs Doutrinas heréticas e assuntos malignos Têm sido misturados aos ensinamentos Com respeito a Cristo Para fermentar toda a cristandade O Natal é um exemplo desse fermento Originalmente, 25 de dezembro Era um dia em que os antigos romanos Celebravam o nascimento do sol Com a expansão da igreja católica Ela assimilou essa festa antiga Porque tinha milhares de incrédulos Que ainda queriam celebrar o nascimento Do Deus deles Para acomodá-los A igreja católica Tomou 25 de dezembro Como o nascimento de Cristo Essa é a origem do fermento do Natal O Natal na realidade Não tem nada a ver com Cristo Ou com a igreja Na restauração do Senhor Temos somente Cristo A Páscoa é outro exemplo de fermento Como cristãos agradecemos ao Senhor Pela sua ressurreição Mas Páscoa Um feriado cristão De origem pagã É cheia de práticas pagãs E cheia de práticas pagãs É fermento Com o Papa E os cardeais da igreja católica romana Também podemos ver a cristandade A aparência do reino dos céus Não queremos estar na aparência Queremos estar na realidade Se vivermos na realidade Do reino dos céus hoje Desfrutaremos sua manifestação no futuro A manifestação do reino dos céus A profecia em Mateus 24, 30 Ao capítulo 25, versículo 30 Revela a manifestação do reino dos céus O milênio tem tanto o espaço celestial Como o aspecto terreno A manifestação do reino dos céus É a parte celestial do milênio Essa manifestação é o reino do Pai Mateus 13, 43 diz Então os judeus resplandecerão Como o sol no reino de seu Pai Os justos são os vencedores Que serão a luz brilhando No reino de seu Pai Na parte celestial do milênio A manifestação do reino dos céus O reino do Pai Os santos vencedores Reinarão com Cristo Como correis A recompensa dispensacional de Cristo O reino de Deus É uma parte da salvação eterna de Deus Para todos os crentes Cuja entrada é a regeneração João 3, versículo 5 A salvação eterna de Deus Inclui seu reino Para entrar nesse reino Precisamos ser regenerados O reino dos céus Entretanto É a recompensa dispensacional De Cristo para seus seguidores fiéis Cuja entrada é justiça Excedente E fazer a vontade de Deus Mateus 5, 20 Mateus 7, 21 O reino dos céus É a recompensa dispensacional De Cristo Porque ele é somente Um período de mil anos Recebemos a salvação eterna Mas E quanto a recompensa dispensacional Isso está pendente Ela será dada Aos seguidores fiéis de Cristo DM Penton Certa vez Disse que os mestres cristãos De seus dias Estavam distribuindo entradas Para as pessoas Entrarem no reino dos céus Quando eles chegarem lá Entretanto Disse Peyton O porteiro dirá a eles Que os seus bilhetes Não são genuínos De acordo com Peyton Muitos pregadores cristãos Estavam enganando os ouvintes E dando-lhes bilhetes Sem valor Peyton estava muito claro Acerca da questão Do reino dos céus Enquanto a salvação É eterna A recompensa É dispensacional Essa recompensa É dispensacional Essa recompensa Dispensacional É condicional Se um estudante Faz um excelente trabalho Nos estudos Por exemplo Ele será recompensado Em sua formatura Ele tem-se Autodisciplinado Para obter notas altas Para que Possa obter Uma recompensa Como cristãos Temos de exercitar A nós mesmos Sob a disciplina De Deus Todos os anos De nossa vida cristã Afim de receber A recompensa No reino dos céus Muitos cristãos Hoje Vivem de uma maneira Relaxada Porque eles não percebem Essa questão Da recompensa E punição Dispensacional Por causa disso Há necessidade Da restauração Da verdade Com respeito Ao reino Em 1936 Publiquei um livrete Sobre a entrada No reino dos céus O irmão Watmane Encorajou-me A escrever mais Sobre esse assunto Ele me falou De um irmão Afastado Que depois De ler o livrete Foi reavivado E trazido De volta ao senhor Como resultado Em 1939 Publiquei Várias mensagens Sobre a questão Sobre a questão Do reino dos céus Como cristãos Temos de ser cuidadosos Para não perdermos Nossa recompensa A nossa salvação Jamais pode ser perdida Ela é assegurada Pela nossa predestinação Por Deus Calvino É forte na questão Da predestinação eterna Com a qual concordamos Mas ele Não viu a recompensa Dispensacional Sem essa chave Não há maneira satisfatória Para interpretar Muito de Mateus E das cinco advertências No livro de Hebreus Capítulo 2 Versículo 1 a 4 Capítulo 3 Versículo 7 Temos de pegar a chave Para interpretar Essas cinco advertências Em Hebreus A chave É a disciplina Dispensacional Recompensa ou punição Os cristãos Ou receberão recompensa Ou sofrerão disciplina A recompensa É a realeza A ser exercida Por Cristo Com seus seguidores Fieis Nos mil anos A punição É revelada Em Mateus 24 50 e 51 Virá o Senhor Daquele servo Em dia em que não o espera E em hora Que não sabe E caixa e galoá Lançando-lhe a sorte Com os hipócritas Ali haverá Choro e ranger de dentes Na volta do Senhor Os cristãos Relaxados E infiéis Sofrerão punição Não pense que o Senhor É bondoso demais Para não puni-lo Um bom pai Sempre disciplina os filhos Disciplina é um sinal de amor Hebreus 12 6 e 7 Fomos escolhidos Predestinados Chamados E regenerados Agora estamos Desfrutando a riqueza Da graça do Senhor Se recusarmos Tomar o caminho Do Senhor Não devemos pensar Que quando morrermos Nossos problemas Acabarão Isso não é lógico Um dia o Senhor Voltará E estabelecerá O seu trono De julgamento Aqui ele julgará Não os incrédulos Mas os crentes Em 2 Coríntios 5 9 Paulo disse Que ele anelava Ser agradável ao Senhor Então continuou dizendo Porque importa Que todos nós Compareçamos Perante o tribunal De Cristo Para que cada um Receba segundo o bem Ou o mal Que tiver feito Por meio do corpo Versículo 10 Na volta do Senhor Nós cristãos Teremos de prestar Contas a ele No seu trono De julgamento Seu julgamento Decidirá Se seremos recompensados Com uma entrada No reino dos céus Ou se seremos punidos De alguma forma Os cristãos Derrotados Sofrerão perda 1 Coríntios 3.15 A necessidade De arrependimento E confissão A redenção De Cristo É completa E perfeita Contudo ainda Precisamos confessar Os nossos pecados Para que sejamos Perdoados 1 João 1.9 Como cristãos Precisamos nos arrepender Diariamente Para sermos trazidos De volta A economia de Deus Muitos cristãos Morrerão com problemas Não resolvidos Entre eles e o Senhor Eles cometeram pecados Depois de serem salvos Contudo Nunca os confessaram Nem se arrependeram O perdão de Deus E a purificação De Cristo Para os crentes Quando pecam Estão baseados Na confissão deles Se não confessamos Deus não perdoa Se não confessamos Cristo não purifica Achar que podemos Viver negligentemente Que não teremos Problemas Depois da morte É ilógico Temos de prestar Contas a ele A verdade do reino É muito sóbria Ela nos desperta Quando o Senhor voltar Ele voltará Como nosso noivo Mas também Como nosso juiz Segundo Timóteo 4 1 e 8 Vencedores Entre os crentes Nas sete igrejas Em Apocalipse 2 e 3 Existem alguns vencedores Fieis a quem o Senhor Promete uma recompensa Apocalipse 2, 7 e 11 17, 26 a 29 Apocalipse 3, 5, 6, 12, 13, 21 e 22 Esses vencedores Que vivem na realidade Do reino dos céus Na era presente da igreja Serão seguidores Serão seguidores Fieis de Cristo Na manifestação Do reino dos céus Eles serão Recompensados Com o desfrute Da vida eterna No milênio Mateus 19, 28 e 29 Mateus 24, 45 a 47 Mateus 25, 19 a 23 Eles também serão Correis Com Cristo no milênio Apocalipse 20, 4 e 6 Segundo Timóteo 2, 12 O milênio O milênio tem uma parte terrena E uma parte celestial A parte terrena é o reino do Messias Segundo Samuel 7, 13 O tabernáculo de Davi Atos 15, 16 O reino do filho do homem Mateus 13, 41 Apocalipse 11, 15 O reino do pai é a parte celestial do milênio O reino do filho do homem é a parte terrena do milênio No milênio Os vencedores na parte celestial Reinam com Cristo sobre a parte terrena Na parte terrena está o reino restaurado de Davi Onde Cristo como o filho do homem O descendente real de Davi Será o rei sobre os filhos de Israel Durante este tempo Os filhos de Israel serão sacerdotes Zacarias 8, 20 a 23 Isaías 2, 2 e 3 Os santos vencedores serão reis na parte celestial E a nação restaurada de Israel Será os sacerdotes na parte terrena Ensinando as nações a conhecer a Deus e a servi-lo As nações serão o povo na parte terrena do milênio Mateus 2, 32 a 34 As ovelhas em Mateus 25 Serão as nações e as nações serão o povo No milênio, então, haverá três tipos de povos Os santos vencedores como reis na parte celestial Os judeus restaurados como sacerdotes na parte terrena E as ovelhas, as nações, como o povo Os santos vencedores terão as nações para governar E os judeus terão as nações para ensinar As nações serão o povo governado por nós E ensinado pelos judeus O reino dos céus terminará no milênio Apocalipse capítulo 20, versículo 7 O reino de Deus, entretanto, continuará pela eternidade O reino de Deus em sua mais plena extensão A mais plena extensão do reino de Deus Começará no novo céu e nova terra 1 Coríntios 15, 24 Apocalipse 21, versículo 1 e 2 Neste reino eterno, todos os santos redimidos Ao longo dos séculos desfrutarão as bênçãos eternas Na nova Jerusalém como filhos de Deus E reis com Cristo sobre as nações para sempre Apocalipse 21, 6 e 7 Apocalipse 22, 3 a 5, 14 e 17 Como família real, teremos dois títulos Filhos de Deus e reis sobre as nações O remanescente das nações purificadas Será o povo das nações para desfrutar eternamente A bênção restaurada da criação de Deus Apocalipse 21, 3 a 5, 22, versículos 2 e 3 Até aqui vimos um quadro claro do reino de Deus E do reino dos céus O nosso Deus tem um reino para levar a cabo o seu propósito Cumprir a sua vontade e exercer a sua justiça Esse reino mostra a sua multiforme sabedoria O nosso Deus é justo, sábio e de propósito A verdade do reino nos encorajará a prosseguir E ela também será uma advertência para estarmos no lugar correto E no trilho correto A fim de chegarmos ao destino correto Apocalipse 21, versículo 1 a 3, versículos 9 a 14, versículos 16 a 23 Apocalipse capítulo 22, versículos 1, 2, 5, 14 e 17 Criação e edificação Requece toda a Bíblia para nos dar a revelação completa de Deus Gênesis fala-nos acerca da criação de Deus Então, no fim da Bíblia, vemos uma cidade santa No começo há a criação e no fim uma cidade Na criação, Deus chamou à existência as coisas que não existem Romanos 4, 17 Mas uma cidade significa algo mais Porque uma cidade é uma edificação Na economia de Deus, então, ele primeiro criou Após a criação, ele começou a edificar A ideia da edificação percorre todo o Novo Testamento Depois que Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus E o próprio Cristo, o Senhor, disse a ele Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja Mateus 16, 18 Aqui está a ideia de edificação em Mateus 16 A ideia de edificação na realidade veio muito mais cedo Para Deus, o que estava acontecendo, mesmo nos tempos do Velho Testamento Era uma edificação Em Mateus capítulo 21, o Senhor usou a parábola de uma vinha Para representar a nação judaica No final da parábola, o Senhor disse aos líderes judeus Que por causa de esterilidade deles Da esterilidade deles O Senhor da vinha Voltar-se-ia da vinha para uma outra nação Isto é, para a igreja Versículos 33 a 43 O Senhor disse a eles A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra angular O Senhor estava lhes dizendo Que eles eram os construtores E que ele era a pedra angular A qual eles, como líderes judeus Estavam rejeitando Essa pedra rejeitada Tornou-se, na soberania de Deus A pedra angular da edificação Cristo como a pedra angular É a base do Evangelho Muitos pregadores citam Atos 4, 12 Que diz Não existe nenhum outro nome Pelo qual importa que sejamos salvos Temos de perceber, porém Que Atos 4, 12 Está baseado no versículo 11 O versículo 11 nos diz Que Cristo, a pedra rejeitada Tornou-se a pedra angular Esta pedra angular É o próprio salvador No versículo 12 Cristo ser salvador É baseado no fato De ser ele a pedra angular A qual foi rejeitada Pelos construtores Na economia do Velho Testamento Os líderes judeus Até aquele tempo Eram os construtores Aos olhos de Deus A pedra rejeitada Tornando-se a pedra angular É uma profecia No Salmo 118, versículo 22 Aos olhos de Deus, então Tanto a época do Velho Testamento Como a do Novo Testamento Tem sido o seu período De edificação Logo depois de sua criação Ele começou a edificar A sua criação Foi para produzir Os materiais de construção Para sua edificação Deus criou o universo E o homem Com o propósito De edificar uma cidade Criação significa Chamar coisas Que não existem A existência Uma cidade Entretanto É uma edificação A partir de coisas criadas Deus tem duas obras A primeira É a obra de criação E a segunda É a obra De edificação A Nova Jerusalém Uma cidade Como o edifício de Deus É a conclusão De toda a revelação De Deus O homem regenerado Material de edificação De Deus Para que Deus Tenha uma edificação O centro de sua criação O homem Necessita ser regenerado O homem regenerado Torna-se o material De edificação De Deus Deus não se infundiu Para dentro De nenhum dos itens De sua criação Em sua velha criação Ele soprou o sopro de vida Para dentro do homem Gênesis 2 Versículo 7 Mas aquele sopro Não era algo De sua essência Ou natureza Era somente Seu sopro Aquele sopro De vida Nechamar Em hebraico Tornou-se O espírito do homem Como provérbios 20 27 Diz O espírito Nechamar Do homem É a lâmpada Do Senhor Nada da essência De Deus Foi infundido Para dentro do homem Até a época Do novo testamento E o completar Da plena redenção Do Senhor Jesus Cristo Então Deus Veio para dispensar Não somente Algo dele mesmo Mas também Ele mesmo Para dentro do homem Para que o homem Pudesse ser regenerado Por ele João 3 Versículo 5 Nascido dele João 1 Versículos 12 E 13 Quando nascemos De nosso pai terreno A essência E natureza De nosso pai Foram dispensadas Foram dispensadas A nós Nós agora Somos pessoas Regeneradas A descendência De Deus Somos filhos Nascidos De Deus Não filhos Adotados Por um pai Adotivo Fomos gerados De um pai Que gera Tudo o que o pai É Foi dispensado Para dentro De nós Seus filhos A única coisa Dele Que não temos É sua deidade Ele é o próprio Deus Mesmo que tenhamos Nascido dele Nós não participamos De sua deidade Dizer que somos Deificados No sentido De ter sua deidade É blasfêmia Nós o adoramos Mas nós mesmos Não somos objeto De adoração De nenhum homem E nunca poderemos ser Isso seria blasfemo Entretanto Devemos ter ousadia Em dizer Aleluia Eu tenho a vida De Deus Colossenses 3 4 1 João 5 12 E a natureza De Deus 2 Pedro 1 4 Envia Em vida E natureza Eu sou igual Ao meu Deus Porque nasci dele A sua vida É nossa vida E sua natureza É nossa natureza Aleluia Somos Os excelentes Filhos de Deus Romanos 8 16 1 João 3 1 A última estrofe Do hino 59 Fala sobre nós E Deus Nada difere Em vida Somos um O material natural Proveniente Da criação De Deus Não está qualificado Para ser usado Como material De sua edificação Porque ele não tem nada Da essência de Deus O que Deus usa Para sua edificação Tem de ser A sua essência Uma montanha De ouro Em nossa vida diária Somos incomodados Pela poeira Gosto do Texas Mas não gosto Do fato De ali ventar muito Muito vento Traz poeira Quando estivermos Na nova Jerusalém Porém Não haverá poeira A nova Jerusalém A cidade santa É uma montanha De ouro Apocalipse 21 18 Essa montanha Tem cerca de 2.200 quilômetros De altura A distância Aproximada De Porto Alegre A Brasília A nova Jerusalém Tem 12 mil Estádios De altura Apocalipse 21 16 Um estádio É igual A 182 metros Vocês já viram Uma montanha Tão alta Levariam 50 dias Para subir a pé Se andassem 43 quilômetros Por dia Ouro Pedras preciosas E pérolas A muralha Da cidade É feita De jaspe Sobre a fundação De 12 pedras Preciosas Diferentes Apocalipse 21 18 a 20 As pedras Preciosas Foram primeiramente Criadas E então Transformadas Por pressão E calor Elas não são Meramente naturais Mas foram criadas E então Transformadas No novo testamento Existe um forte conceito De transformação Segundo Coríntios 3 18 As 12 portas São 12 pérolas Apocalipse 21 21 As pérolas Também Passaram Por um processo As pérolas São produzidas Por ostras Nas águas Da morte Quando a ostra É ferida Por uma partícula De areia Ela expele Sua secreção De vida Em volta Da areia E faz disso Uma pérola Preciosa Nesse processo Podemos ver A morte O matar E a secreção Do suco de vida Para produzir A pérola A cidade inteira É edificada Com ouro Pedras preciosas E pérolas Não haverá necessidade De varrer o chão Não há poeira Todas as coisas Criadas Foram transformadas Edificação divina Com a humanidade Transformada Paulo em 1 Coríntios 3 Diz que o único fundamento Foi lançado Mas temos de ser cuidadosos Em como edificamos Sobre ele Podemos edificar Com duas categorias De materiais Ouro Prata E pedras preciosas Ou madeira Feno e palha Capítulo 3 Versículo 10 a 12 Madeira Feno e palha Tornam-se pó Depois que são queimados Mas ouro Prata E pedras preciosas Não No conceito de Paulo O homem natural Criado É madeira Feno e palha Os homens regenerados E transformados São ouro Prata E pedras preciosas Quando Pedro Veio ao Senhor Jesus Ele era um homem Que tinha a natureza Do pó Um homem feito de pó Gênesis 3 19 Porque ele nasceu Da raça adâmica Adão foi feito do pó E Pedro nasceu Um homem Que tem a natureza Do pó No entanto O Senhor Jesus O chamou Cefas Grego Que significa Uma pedra João 1 42 A mudança Do nome de Simão Pelo Senhor Jesus Para Pedro Indicava que Pedro Seria transformado Essa foi a razão Porque Pedro Foi muito forte Quanto a essa questão Já na primeira epístola Que escreveu Ele disse Que o Senhor Jesus É a pedra viva Primeiro Pedro 2 4 E que quando viemos A esta pedra E que quando viemos A esta pedra viva Todos nos tornamos Pedras vivas Para sermos edificados Uma casa espiritual Capítulo 2 Versículo 5 A casa espiritual Não é edificada Com madeira Feno e palha Ela é edificada Com materiais Transformados Porque a nossa mente É plenamente Ocupada Pelos pensamentos Naturais De ética Filosofia E moral Nós negligenciamos Essa questão No novo testamento Todo novo testamento Entretanto Está saturado Com esse conceito Da edificação divina Da humanidade Transformada A conclusão da Bíblia É uma cidade santa Composta de ouro Pérolas E pedras preciosas Os dois extremos Da Bíblia Refletindo um ao outro Todos os materiais Que compõem Essa cidade santa São encontrados Nos dois primeiros Capítulos de Gênesis Em Gênesis capítulo 2 Existe a árvore da vida Ao lado da árvore Há um rio Onde o rio Flui Há ouro E o ouro Dessa terra é bom Há o bidélio Uma pérola Produzida pela vida vegetal E a pedra de Onyx Gênesis capítulo 2 Versículo 9 a 12 Em seguida No final do capítulo Existe uma noiva Para Adão Capítulo 2 Versículo 21 a 23 Em Apocalipse capítulo 21 e 22 Há uma noiva Uma cidade edificada Com ouro Pérolas E pedras preciosas Na cidade há um rio E no rio Está a árvore da vida Esses seis itens A noiva O ouro As pérolas As pedras preciosas A árvore da vida E o rio Todos são encontrados Nos primeiros dois capítulos De Gênesis A diferença é que em Gênesis A cidade não tinha Ainda sido edificada Os três materiais Estavam ali Mas não edificados Em uma cidade Seis mil anos Mais tarde Por meio do trabalho Edificador de Deus Todos os materiais Foram edificados Em uma cidade Vocês veem Como esses dois extremos Na bíblia Refletem um ao outro Em 1963 E os dois extremos da bíblia Refletem um ao outro Esse homem James Barber Foi capturado Depois da conferência Ele disse que tinha Segurança de tomar esse caminho Esse foi o início Da vida da igreja No Texas Espero que nós também Possamos ter tal impressão Gloriosa do início E do final da bíblia Refletindo um ao outro Essa é a economia de Deus Edificar sua habitação eterna Com as coisas criadas E transformadas Para serem seus materiais A edificação de um Deus Em Êxodo Quando os filhos de Israel Foram trazidos ao monte Sinai Deus revelou-lhes A planta de seu tabernáculo E eles o edificaram Aquilo era um tipo No santo dos santos Dentro do tabernáculo Não havia nada Para ser visto A não ser ouro O ouro Revestia as tábuas E no teto Podiam ser vistos Fios de ouro Sobre o sumo sacerdote Estava o peitoral de ouro Complementado por Doze pedras preciosas As doze pedras No peitoral Tinham os nomes Das doze tribos de Israel Êxodo 28 15 a 21 Esse era o alfabeto Especial de Deus Para revelar Seu pensamento A seus filhos Por meio do Urim e Tumim Êxodo 28 30 Podemos ver então Que o pensamento Da edificação de Deus Usando pedras preciosas Está também em Êxodo A edificação de Deus No novo testamento No novo testamento Somos incumbidos A sermos cuidadosos Em como edificamos 1 Coríntios 10 1 Coríntios 3 10 a 12 Não use madeira Feno e palha Isso é Não use O seu homem natural A igreja Não é edificada Com o homem natural Ela é edificada Com o homem Regenerado E transformado Quando você Traz a sua vida Natural Para dentro Da igreja Você faz da igreja Não mais a igreja Isso é o que Está acontecendo hoje Muitos cristãos Mesmo obreiros Cristãos Estão fazendo Da igreja Não a igreja A usar a maneira natural A maneira carnal A maneira do homem Não a maneira Transformada E regenerada Pedro nos diz Que como bebês Recém-nascidos Precisamos beber O leite da palavra Para que possamos Ser transformados Em pedras preciosas Para sermos edificados Uma casa espiritual 1 Pedro 2 2 a 5 Os escritos de João Enfatizam especialmente Essa questão de transformação No primeiro capítulo De seu evangelho Existe o Cristo encarnado Como o tabernáculo De Deus Capítulo 1 Versículo 14 Então Nos dois últimos capítulos De Apocalipse De João Existe o tabernáculo Ampliado Incluindo não somente Cristo Mas também Todos os seus crentes Porque naquele tempo Eles foram regenerados Plenamente transformados E edificados Juntos para dentro De uma entidade Isso é a Nova Jerusalém Essa é a verdadeira Revelação de Deus A Bíblia começa Com a criação de Deus E conclui Com a sua edificação Essa edificação É uma entidade Regenerada e transformada As pérolas Indicam regeneração É por isso Que todas as portas De entrada São pérolas Sem regeneração Ninguém pode entrar No reino de Deus João 3 João capítulo 3 Versículo 5 Regeneração É a entrada Para o reino de Deus Conforme plenamente Representado Pelas portas De pérola As pedras preciosas Significam transformação Depois de entrar Nesse reino Pela porta de pérola Somos gradualmente Transformados Para a edificação O tabernáculo de Deus A nova Jerusalém Será o tabernáculo De Deus Com os homens Na eternidade O tabernáculo Em Apocalipse Não é um termo novo Ele é plenamente Revelado E retratado Em Êxodo 25 a 40 Então João 1 14 Diz que a palavra Tornou-se carne E tabernaculou Entre nós Quando Jesus Estava na terra Ele era um tabernáculo Então Nos últimos dois capítulos Da Bíblia Está o tabernáculo eterno Portanto Para entender Os dois últimos capítulos De Apocalipse Temos de voltar A estudar Êxodo capítulo 25 a 40 E João capítulo 1 Versículo 14 O agregado De todos os candelabros A cidade santa Na montanha de ouro É o agregado De todos os candelabros A cidade inteira Tem uma rua Apocalipse 21 21 22 2 Contudo Essa única rua Alcança todas as 12 portas Como uma rua Em uma cidade Poderia servir as 12 portas Também A muralha Tem 144 Côvados De altura Capítulo 21 Versículo 17 E a própria cidade Tem 12 mil estádios De altura Capítulo 21 Versículo 16 Esses fatos Indicam Que a cidade Propriamente dita Deve ser uma montanha No topo da montanha Há um trono Do qual a rua Desce em espiral Até a parte mais baixa Para alcançar As 12 portas Ela deve ser uma rua Espiralando-se Ao longo da montanha Até circular Por todas as 12 portas Uma rua Descendo do topo Até a parte mais baixa Alcança e serve Todas as 12 portas No topo Dessa montanha De ouro Está o trono Como centro No trono Está Cristo Como cordeiro Com Deus nele Capítulo 22 Versículo 1 Esse cordeiro É a lâmpada Com Deus nele Como a luz Capítulo 21 Versículo 23 22 5 Isso indica Que Deus está no cordeiro Assim como a luz Está na lâmpada Essa alta montanha De ouro É um suporte Sobre esse suporte Está uma lâmpada Portanto Isso é um candelabro De ouro Isso é um candelabro De ouro Com Cristo Como a lâmpada De Deus dentro dele Como a luz Brilhando pela eternidade Assim a cidade santa Na montanha de ouro É o agregado De todos os candelabros A totalidade De todos os candelabros De hoje Brilhando para a glória De Deus Na eternidade No novo céu E nova terra A cidade e sua rua A cidade e sua rua São de ouro puro Como o vidro Transparente Capítulo 21 Versículo 18 E 21 Ouro transparente Representa a natureza De Deus Os mestres Da bíblia Em geral Concordam Que em prefiguração Ouro significa A natureza divina A essência divina Os doze fundamentos Os doze fundamentos E as doze portas Os doze fundamentos De doze pedras Preciosas diferentes Levando o nome Dos doze apóstolos Representam todos Os santos Do novo testamento Representado por estes Doze apóstolos Capítulo 21 Versículo 14 19 20 A nova Jerusalém É uma composição De todos os santos Redimidos Tanto do velho Como do novo testamento Os doze apóstolos Representam os santos Do novo testamento Enquanto os nomes Das doze tribos Nas doze portas Representam os santos Do velho testamento Capítulo 21 Versículo 12 13 e 21 As pérolas Representam os santos Produzidos por meio Do Cristo encarnado Crucificado E ressuscitado Em sua encarnação Ele era como Uma ostra Viva nas águas Da morte Então ele foi ferido Por nós As pequenas partículas De areia Essas feridas Levaram-no A liberar O seu suco De vida Em volta De nós Assim Tornamos-nos Pérolas Aqui está A encarnação Crucificação E ressurreição Por meio Desse processo Nós os grãos De areia Tornamos-nos Pérolas Preciosas Pedras Preciosas O fundamento E a muralha Edificadas Com pedras Preciosas Representam Os santos Transformados Pelo Espírito Santificador Capítulo 21 Versículos 19 20 18 E 11 Fomos feitos Do pó Mas fomos regenerados Em pedra E transformados Em pedras Preciosas O pó Regenerado Em pedra E transformado Em pedra Preciosa Está qualificado Para ser usado Como material Para edificação De Deus O comprimento O comprimento Largura Por 10 Por 10 Por 10 Côvados Êxodo 26 2 a 8 Em ambos Em ambos os casos As três dimensões São iguais O princípio É que tal Edificação De três dimensões Iguais Representam O santo Dos santos Que é o próprio Lugar onde Deus habita Apocalipse 21 16 A cidade inteira Então É o próprio Lugar de habitação De Deus Sem templo João diz Que ele não viu Nenhum santuário Porque o seu Santuário É o Senhor O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Capítulo 21 Versículo 22 Isso indica Que a cidade inteira É o templo Primeiramente Ao tabernáculo Em Êxodo Então Depois de entrar Na boa terra Os filhos de Israel Edificaram Um templo Que substituiu O tabernáculo Mesmo antes De o templo Ser edificado Em 1 Samuel 3 3 O tabernáculo Era chamado O templo Isso quer dizer Que o tabernáculo E o templo Na realidade Referem-se A uma coisa só Um podia ser Desmontado E movido De um lugar Para outro No deserto O outro Tinha uma Localização Estabelecida Na boa terra Como uma edificação Mais permanente A cidade santa É chamada De tabernáculo No novo No velho testamento O templo Estava na cidade De Jerusalém Mas em Apocalipse 21 e 22 A cidade inteira É o tabernáculo E o templo Esse templo Não é somente A habitação De Deus Mas também O lugar de habitação De todos Os que o servem Naquele tempo Todos os santos Serão sacerdotes Com o sacerdócio Eterno Todos nós O serviremos Capítulo 22 Versículo 3 O nosso lugar De habitação Então Será o templo A nova Jerusalém É um grande Templo Onde tanto Deus Como seus redimidos Habitam juntos A glória de Deus Como a luz E o cordeiro Como a lâmpada A glória de Deus A iluminou E o cordeiro É a sua lâmpada Apocalipse 21 23 Nem precisam eles De luz De candeia Nem da luz Do sol Porque o Senhor Deus brilhará Sobre eles Capítulo 22 Versículo 5 A glória de Deus Como a luz E o cordeiro Como a lâmpada Significam que Deus em Cristo É a luz da nova Jerusalém Na eternidade Na cidade nova Não há necessidade De sol Da luz natural Nem de nenhuma Lâmpada feita Por homens Porque o próprio Deus será a luz E Cristo será a lâmpada Brilhando Deus Para iluminar A cidade inteira Isso quer dizer Que Deus em Cristo É tudo Na nova Jerusalém O trono de Deus E do cordeiro O trono de Deus E do cordeiro É o centro Administrativo Da cidade Dele procede O rio da água Da vida No meio Da rua Com a árvore Da vida Como uma videira Crescendo ao longo Das duas margens Capítulo 22 Versículo 1 e 2 A rua É uma espiral E o rio Está na rua Desde que a árvore Da vida Cresce ao longo De ambas as margens Do rio Ela deve ser Uma videira Uma árvore Ereta Não poderia crescer Nas duas margens Ela deve ser Portanto Uma videira Crescendo espiralmente Ao longo da rua João 15 Fala de uma videira Versículo 1 Jesus é a videira Que é a árvore Da vida Em um programa De rádio Um mestre da bíblia Foi perguntado Acerca da árvore Da vida Ele disse Que a árvore Da vida Já não existe Isso é incorreto A árvore Da vida Permanece hoje E ela permanecerá Para sempre Em Apocalipse 2 7 O Senhor Jesus Diz Que aquele que vencer Ele dará de comer Da árvore da vida Ainda hoje Essa promessa Está sendo cumprida A árvore da vida Da qual estamos comendo É Jesus João 6 57 O Senhor Jesus Nos disse Por um lado Que ele é o pão da vida Capítulo 6 Versículo 48 Tipificado Pelo maná Então Por outro lado Ele nos disse Em João 15 Que é a videira E em João 14 6 Que ele é a vida Como a videira E a vida Ele é a árvore da vida A árvore da vida Em Gênesis 2 9 Representa Cristo Ele veio a nós Como a realidade Em João 14 15 Ainda hoje Ele é a árvore da vida Da qual podemos comer A árvore da vida Como a videira Crescendo ao longo Das duas margens do rio Significa que Deus No Cordeiro É o centro Da Nova Jerusalém E a supre Com a sua vida divina Para nutri-la E satisfazê-la A rua Na qual o rio Da água da vida Flui Desce do topo Da montanha Espiralmente Para alcançar Todas as doze portas Nos quatro lados Da cidade Para a sua comunhão Capítulo 22 Versículo 1 e 2 A rua É para comunicação Comunicação É comunhão Em 1 João 1 1 e 3 Vemos que dessa vida divina Sai a comunhão divina A rua O rio O rio E a árvore da vida São para comunhão Hoje A restauração do senhor Hoje Na restauração do senhor Estamos nessa comunhão Que está ao longo da rua Com o rio fluindo E a árvore crescendo A noiva A esposa Do cordeiro A consumação final E máxima É a noiva A esposa Do cordeiro Capítulo 21 Versículo 2 e 9 A cidade santa inteira É uma noiva No evangelho de João Quando os discípulos De João Estavam com ciúmes De Jesus João diz O que tem a noiva É o noivo João 3 Versículo 26 a 29 Como amigo do noivo João estava alegre Por seus seguidores O deixarem E irem a Jesus Porque ele era o noivo A regeneração em João 3 É para a produção da noiva Consumadamente Seremos uma mulher coletiva Pela eternidade Apocalipse 21 2 O único homem Pela eternidade É nosso Deus Nosso Redentor Nosso Senhor Seremos uma mulher coletiva Para combinar com ele Finalmente então O que provém Da dupla obra de Deus Criação e edificação É um casal Deus está casado Com o homem E o homem Está casado com Deus Na conclusão Dos 66 livros Da bíblia Está Apocalipse 22 17 Que diz O espírito E a noiva Dizem A conclusão da bíblia É aquilo que o casal diz Essa noiva Que combina Com o espírito É a consumação Final e máxima De todos os homens Tripartidos Redimidos Regenerados Transformados E glorificados O espírito É o espírito Todo inclusivo Como a consumação Final e máxima Do Deus trino Do Deus triuno O espírito É o Deus triuno Alcançando-nos Pois o que alcança É a consumação Ele passou pelos processos De encarnação Viver Humano Crucificação Ressurreição E ascensão Hoje o nosso Deus É um Deus processado No princípio Era a palavra E a palavra era Deus E essa palavra Tornou-se carne A encarnação É um processo Esse que se encarnou Viveu na terra Na casa De um pobre carpinteiro Depois de 33 anos e meio Ele foi levado Como um cordeiro Para o matadouro E foi imolado Na cruz Isso também Foi um processo Ele foi ao Hades Atos 2.27 Efésios 4.9 E ele entrou na ressurreição Esses também são processos Certamente todos esses passos São processos pelos quais ele passou Hoje nosso Deus Não pode ser igual ao que era Antes da encarnação Vocês creem que Deus é igual Ao que era antes da encarnação? Hebreus 13.8 diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo E o será para sempre Se disserem que desde a sua ressurreição Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre Concordo com vocês Mas se disserem Que esse versículo é verdadeiro para Jesus Antes da encarnação Eu não concordo Ele não tinha carne antes de sua encarnação Por todos esses processos Deus tornou-se nosso Redentor Nosso Salvador E nossa vida Ele até mesmo tornou-se o Espírito que dá vida Rico e abundante dentro de nós hoje Assim na conclusão da Bíblia Está a consumação do Deus triuno Processado Enquanto a esposa é o agregado E a consumação de todos os homens tripartidos Redimidos, regenerados, transformados e glorificados Aleluia O Deus triuno casa com o homem tripartido Eis aqui um casal eterno Expressando o Deus triuno pela eternidade O homem tripartido na eternidade Estará desfrutando desse rico Deus triuno Fomos escolhidos e predestinados E fomos chamados salvos e regenerados Agora estamos sendo transformados Para sermos materiais preciosos Para que possamos ser edificados Afim de sermos uma casa espiritual Para servir a Deus E para ser o corpo de Cristo E expressá-lo Esse é o nosso objetivo Somos os filhos de Deus Sendo transformados Para que possamos ser edificados Como uma casa para servir a Deus E como corpo para expressar Cristo Capítulo 9 A Nova Jerusalém A consumação final e máxima Parte 2 Leitura Bíblica Apocalipse capítulo 1 versículo 1 Capítulo 21 versículo 1 a 3 10 a 21 A chave para entender os escritos de João O livro de Apocalipse É difícil de ser entendido É por isso que Deus em sua sabedoria Usa sinais para fazê-lo conhecido a nós Apocalipse capítulo 1 versículo 1 Apocalipse capítulo 1 versículo 1 diz que Deus deu a revelação de Jesus Cristo para ele mostrar a seus escravos Notificou por meio de sinais Sinais são figuras Ao ensinar crianças pequenas nós fazemos as coisas conhecidas a elas Por meio de figuras Por meio de figuras Algumas vezes quando falo torno as coisas conhecidas por meio de diagramas João recebeu uma revelação a respeito de coisas tão divinas Tão misteriosas, tão profundas Que nenhuma palavra poderia expressá-la adequadamente Assim a revelação foi tornada conhecida por meio de sinais Não somente o livro de Apocalipse Mas o evangelho de João também é um livro de sinais Em nosso estudo vida daquele evangelho Salientei que a palavra milagre não é usada A mudança da água em vinho pelo Senhor foi um milagre Mas João chama isso de sinal João 2.11 Indicando que isso tem um significado A mudança da água em vinho pelo Senhor Significa seu mudar a morte em vida A ressurreição de Lázaro foi um milagre Mas João chama isso de sinal João 11.47 João 1.14 fala da palavra Tornando-se carne e tabernaculando entre nós Tabernaculou é um verbo Esse sinal nos dá a chave Para entender que o Senhor Jesus viveu nesta terra Ele viveu aqui como o tabernáculo de Deus Para entender plenamente o tabernáculo Temos de voltar para Êxodo Onde muitos capítulos descrevem o tabernáculo O tabernáculo de Deus entre o seu povo Não era somente onde ele habitava Mas também onde os que o serviam Entravam para habitar com ele Esse é Jesus Enquanto Jesus estava na terra Ele estava tabernaculando Deus habitava nele E todos os servidores de Deus Os que amavam Jesus Podiam entrar nele para ficar com Deus Essa única palavra como um sinal Descreve o que nenhuma palavra comum Poderia expressar Também em João O Senhor Jesus diz Eu sou a porta Capítulo 10, versículo 7 Vocês que... Vocês creem que o Senhor É uma porta com uma verga e um umbral? Uma porta é um sinal Significando que ele é a própria abertura Para as pessoas entrarem e para saírem Temos de enfatizar o primeiro versículo de Apocalipse Que diz que a revelação divina É dada a Jesus Cristo E que ele a tornará conhecida por meio de sinais Essa é a chave para abrir todo o livro Sem essa chave O livro de Apocalipse está fechado para nós Para entendermos o significado real desse livro Temos de entender esses sinais Os sinais principais em Apocalipse Os candelabros O primeiro sinal em Apocalipse Que o apóstolo João viu São os candelabros No capítulo 1 Nos é dito que João No dia do Senhor Na ilha de Pátimos Viu sete candelabros de ouro Ele viu os candelabros Os sete candelabros São as sete igrejas Apocalipse 1, 20 Descrever o que a igreja é No seu significado espiritual Usaria mil livros Mas somente um sinal Uma figura é melhor do que mil palavras O que é a igreja? O que deveria ser a igreja? Olhem para o candelabro A igreja tem de ser de ouro Ouro significa a essência de Deus A natureza de Deus Isso quer dizer que a igreja Tem de ter a essência de Deus Como a sua substância Este ouro tem de estar na forma de um candelabro Um candelabro brilhando com uma intensidade cétupla Algumas lâmpadas tem um interruptor triplo Mas vocês já viram uma lâmpada cétupla? O candelabro tem um brilho cétuplo A natureza de ouro significa a essência de Deus A forma representa Cristo Como a corporificação do Deus triuno E as sete lâmpadas são os sete espíritos Capítulo 4, versículo 5 A trindade está aqui O espírito está brilhando Cristo é a corporificação de Deus Cristo é a corporificação E Deus é a própria essência Que é a igreja A igreja é uma composição Uma constituição do Deus triuno Brilhando as virtudes e os atributos de Deus Na noite escura Para que todos vejam a luz Precisamos de mensagem após mensagem Para descrevermos o que a igreja é Mas a sabedoria de Deus É mostrar-nos um candelabro Santos, isso é a igreja Olhem para a igreja O candelabro é a igreja A igreja não é de barro, mas de ouro Ela é de natureza divina, de Deus Ele, ela não é sem forma, mas tem forma Ela não é trevas, mas resplandecente Isso é a igreja As sete estrelas O segundo sinal são as sete estrelas Que acompanham os candelabros As sete estrelas são os mensageiros Ou os anjos das igrejas Capítulo 1, versículo 20 Em cada igreja existem alguns irmãos Que são estrelas em espiritualidade Eles são estrelas brilhantes Em Daniel 12, 3 É dito que aqueles que converterem Muitos à justiça Brilharão como estrelas Em Mateus 13, 43 O Senhor diz que o justo Brilhará no reino vindouro Como o sol Mas os mensageiros da igreja Não precisam esperar Até a era vindoura para brilhar Eles estão brilhando agora mesmo Espero que todos os presbíteros Nas igrejas Sejam estrelas brilhantes Quando as pessoas vão a eles Elas devem vir para a luz Uma estrela brilha Ilumina em tempo de trevas Ao olhar para as estrelas Podemos aprender Que tipo de pessoas Devem ser os líderes Na igreja Jaspe A aparência de Deus Depois que João viu os candelabros E as estrelas brilhantes Ele viu um trono no céu E alguém sentado no trono Aquele em aparência Era como pedra de Jaspe Capítulo 4, versículo 2 e 3 João viu a Deus Com a aparência de Jaspe Jaspe é uma bonita Cor esverdeada Significando plenitude de vida A plenitude de vida É a aparência de Deus Jaspe é também A aparência da Nova Jerusalém Capítulo 21, versículo 11 E toda a sua muralha É construída de Jaspe Capítulo 21, versículo 18 Isso indica que a cidade inteira Possui a aparência de Deus Porque ela é constituída Daqueles que foram transformados Em sua imagem Devemos ler Apocalipse 21, 11 Com 2 Coríntios 3, 18 E todos nós com o rosto desvendado Contemplando e refletindo Como um espelho A glória do Senhor Estamos sendo transformados A sua própria imagem De glória em glória Apocalipse 21, 11 Descreve a Nova Jerusalém Como tendo a glória de Deus O seu fulgor Era semelhante A uma pedra preciosíssima Como pedra de Jaspe cristalina A cidade toda Possui a glória de Deus E brilha como Jaspe Isso é porque Toda a composição da Nova Jerusalém Foi transformada Na imagem de Deus Aquele sentado no trono Que é Deus Assemelha-se ao Jaspe Assemelha-se ao Jaspe E a cidade inteira Assemelha-se ao Jaspe Isso quer dizer Que Gênesis 1, 26 Foi cumprido Façamos o homem A nossa imagem O homem era para ser A expressão de Deus E isso é cumprido Na Nova Jerusalém Toda Nova Jerusalém É uma imagem Uma expressão de Deus A aparência de Deus Pode ser descrita Por um sinal O sinal do Jaspe O leão da tribo de Judá Em Apocalipse 5, 5 Jesus Cristo é chamado De o leão da tribo de Judá Esse título significa Cristo como o rei triunfante Todas as criaturas vivas Estão debaixo dele Ninguém o pode subjugar Antes ele subjuga Todas as coisas A primeira vez Que vi um leão No zoológico Fiquei temeroso De que a grade Não fosse bastante forte Para restringir Aquela criatura ousada E triunfante Nada e ninguém Pode subjugar O nosso Cristo O Cordeiro Cristo não somente É um leão Mas também um cordeiro Capítulo 5, versículo 6 Para Satanás E todos os inimigos Cristo é um leão Mas para nós Os redimidos Ele é um cordeiro Vocês tem medo De um cordeiro Vocês podem ter medo De leão Mas sentem amor Por um cordeiro Para nós O Senhor Jesus É um cordeiro Um cordeiro redentor Pensar que na eternidade No trono de Deus Haverá literalmente Um cordeiro Com quatro patas E uma cauda Não é a maneira Apropriada De entender a Bíblia Lembre-os novamente Apocalipse É um livro De sinais A mulher universal E o filho varão A mulher universal Em Apocalipse Capítulo 12 Está vestida Com o sol Em sua cabeça Há uma coroa De doze estrelas E sob os seus pés Está a lua Versículo 1 Quem é essa mulher? A maioria Dos expositores Fundamentalistas Seguem o ensino Dos irmãos unidos De que essa mulher Representa Israel E o filho varão Representa Cristo Entretanto Depois de muito estudo Da palavra Percebemos no capítulo 12 Que essa mulher É composta de dois povos Aqueles que guardam Os mandamentos de Deus E aqueles que carregam O testemunho de Jesus Versículo 17 O povo que guarda a lei São os judeus Israel O povo que carrega O testemunho de Jesus São os crentes Do novo testamento Portanto Dizer que essa mulher Representa Israel É somente verdade Parcialmente Deixando de lado Os crentes Do novo testamento Dizer que o filho varão Nascido dessa mulher É Jesus Cristo É errôneo Depois que esse filho varão É arrebatado Para o trono de Deus Três anos e meio Se seguem Os 1260 dias No capítulo 12 Versículo 6 São três anos e meio Os quais Todos concordam Ser o período Da grande tribulação A grande tribulação Veio logo após A ascensão do Senhor Ela ainda não veio Isso significa fortemente Que o filho varão Aqui não é o Senhor Jesus A mulher veste Uma coroa De 12 estrelas Na cabeça Ela está vestida Com o sol E a lua Está sob os seus pés Isso indica Três categorias Entre o povo Redimido de Deus Os patriarcas Israel E os crentes Do novo testamento Os patriarcas São representados Pelas estrelas Israel Pela lua E os crentes Do novo testamento Pelo sol Essa mulher É portanto Uma composição Com todo o povo Redimido de Deus Incluindo os patriarcas Os outros crentes Do velho testamento E todos os santos Do novo testamento O filho varão E os vencedores O filho varão É os vencedores De todas as gerações Através dos séculos Entre o povo de Deus Um pequeno número Tem sido martirizado Esses foram os fiéis Imediatamente Antes da grande tribulação Esses santos Martirizados Serão ressuscitados E arrebatados Para o trono de Deus O grande dragão vermelho E a besta O grande dragão vermelho Significa o diabo Satanás Capítulo 12 Versículo 13 4 No começo do capítulo Seguinte Existe uma besta Emergindo do grande mar O mediterrâneo Capítulo 13 Versículo 1 e 2 Esse é o anticristo Na realidade Ele é o César vindouro O último César Do império romano renascido A colheita E as primícias Nesta terra Deus tem uma colheita Essa colheita Representa todos os santos Do novo testamento Vivendo na terra Próximo Ao tempo Da volta do Senhor Capítulo 14 Versículo 15 Dentre esses crentes Dentre esses crentes Vivos sairão as primícias Esses serão alguns vencedores Vivendo entre os crentes Que amadurecem mais cedo E tornam-se as primícias A grande Babilônia A grande Babilônia Representa a igreja romana Ela é chamada de A grande prostituta Capítulo 17 Versículo 1 e 5 Por causa de suas relações Pecaminosas Com os governadores da terra Para o benefício dela A esposa do Cordeiro A esposa do Cordeiro A noiva em Apocalipse Capítulo 19 Versículo 7 Será todos os vencedores Ao longo das gerações Incluindo os do Velho Testamento Isso é Os vencedores mortos E ressurretos Mas os vencedores vivos As primícias Eles serão a sua noiva Nos mil anos Capítulo 20 Versículo 4 a 6 Aquele dia será o dia do casamento Mil anos para o Senhor São um dia Segundo Pedro 3,8 Todo milênio Será um dia de casamento No dia do casamento A esposa é uma noiva Mas depois daquele dia Ela torna-se uma pessoa Depois do milênio Na eternidade A noiva é a esposa Todos os vencedores Entre o povo redimido de Deus Serão sua noiva A Nova Jerusalém Agora chegamos ao último sinal A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém É o conjunto de todos os candelabros No começo desse livro Existem sete candelabros Candelabros locais nesta era No final deste livro Existe um conjunto Um candelabro composto Não candelabros locais Mas o eterno Ou universal Apocalipse inicia com os candelabros E termina com o candelabro Os candelabros são sinais das igrejas A Nova Jerusalém É também um candelabro O sinal do lugar De habitação de Deus Uma revisão dos sinais Todos esses sinais São as cenas principais Nesta tela da televisão divina De Apocalipse O programa começa com sete candelabros Significando as igrejas Então seguem-se sete estrelas brilhantes Representando os mensageiros De todas as igrejas Depois há uma pedra de jaspe Significando a aparência de Deus E um leão e um cordeiro Ambos representando o Cristo Então aparece uma mulher universal Com doze estrelas na cabeça O sol vestindo-a E a lua sob seus pés E um dragão vermelho Pronto para engolir o seu filho Daí o filho varão Gerado por ela É arrebatado ao trono de Deus Depois há uma besta Emergindo do mar Mediterrâneo Há uma colheita nesta terra E desta colheita Há as primícias Vemos então Uma grande prostituta A grande Babilônia Terrível, feia, abominável Mas então, aleluia Uma linda esposa A noiva Então finalmente Algo mais brilhante Maior A nova Jerusalém A qual é o tabernáculo de Deus Assim como Jesus Era o tabernáculo de Deus Quando ele estava na terra Essa nova Jerusalém Não é somente Um tabernáculo para Deus Mas também Uma esposa Para o filho de Deus Jesus Cristo Deus terá um tabernáculo E Cristo terá Uma esposa Tanto o tabernáculo Como a esposa São o mesmo A nova Jerusalém Entendendo O Apocalipse Esse é o livro de Apocalipse Contendo todos esses sinais cruciais Se vocês os entendem Entendem todo o livro de Apocalipse Com tal visão clara e exata Vocês creem que a nova Jerusalém Será uma cidade física Edificada por Deus Ao longo de todos os séculos? Apocalipse É um livro de sinais Cada item principal É um sinal Sinais não devem ser interpretados Literalmente Vocês acham que a igreja É um suporte de verdade Com sete lâmpadas brilhando E isso é um entendimento errado Vocês creem que Jesus Cristo É um cordeiro de verdade? Isso é ridículo Crem que o César Vindouro Do Império Romano Será uma besta de verdade Que emerge do mar Mediterrâneo E pula para a margem Crem que a esposa do cordeiro Em Apocalipse 19 Será uma mulher adornada Com o longo vestido de casamento Novamente Não faz nenhum sentido Entender esses fatos Dessa maneira Interpretando a nova Jerusalém E quanto a nova Jerusalém No mesmo princípio Não faz nenhum sentido Pensar na nova Jerusalém Como uma cidade física Não é porque esse livro Usa o leão Como um sinal de Cristo Que o rei triunfante Que devemos pensar Que Cristo é Como um leão No zoológico O leão Não é um leão De verdade Mas ele é um sinal De Cristo Como o rei triunfante O cordeiro Não é um cordeiro De verdade Mas é um sinal De Cristo Como o Redentor Da mesma forma A nova Jerusalém É um sinal Ela representa Algo espiritual Um princípio De interpretação Da Bíblia É ser consistente Desde que não tememos Os outros sinais Literalmente Desde que não tomemos Os outros sinais Literalmente Podemos estar certos De que a nova Jerusalém Não é uma cidade física Nela para vivermos Tal interpretação É totalmente natural Se não interpretam Cristo como um leão Com quatro pernas E uma cauda Por que vocês pensariam Que a nova Jerusalém É uma cidade de verdade? O leão é um sinal E a cidade É também um sinal A chave para Apocalipse Apocalipse capítulo 1 Versículo 1 É o versículo chave Para todo o livro Somente essa única chave Pode abrir todas as portas Temos a chave mestra Podemos ir a qualquer porta E abri-la Devemos tomar Capítulo 1 Versículo 1 Como a chave mestra O ponto chave É por meio de sinais Todas as figuras Nesse livro São sinais Os mestres fundamentalistas Concordariam certamente Que Cristo Como cordeiro Não tem quatro pernas E uma pequena cauda Eles não fariam Tal interpretação ridícula Mas e quanto a nova Jerusalém Quando jovem Também cria Que a nova Jerusalém Era uma mansão celestial Eu ficava alegre Com a crença De que um dia Estaríamos em uma mansão Como parte De nossa pregação Do evangelho Tivemos uma música Cerca de como Entraríamos Pelos portões De pérolas E andaríamos Na rua de ouro Gradualmente Entretanto A medida em que Estudava a Bíblia Descobri que a nova Jerusalém É uma esposa Quem Quem casaria Com uma cidade Literal Mesmo se tivesse Doze portões Com pérolas E uma rua de ouro Alguém casaria com ela Ao estudar E entender a palavra sagrada Os cristãos Frequentemente Trazem os seus Pensamentos naturais No novo céu E nova terra Habitaremos na nova Jerusalém Mas não devemos Pensar na nova Jerusalém Como uma cidade física É Deus Quem será A nossa morada Quando jovem Ouvi alguns mestres Da Bíblia Discutindo O que comeríamos E onde seria O banheiro Da mansão celestial Quão pobre É trazer o nosso Pensamento natural Hoje perguntei A alguns santos Se eles estão Na igreja Quando responderam Sim Pedi-lhes Que me mostrassem A igreja O novo testamento Nos diz Que a igreja É a casa de Deus E que Deus Está habitando Em sua casa Mas onde está a igreja A igreja Como a casa de Deus E como nosso lar Não é um edifício físico Mas uma composição De crentes vivos 1 Pedro 2.5 Ela não é Uma entidade física Sem vida Mas uma composição Orgânica De pessoas vivas Ela existe Onde quer Que os crentes Se reúnam A igreja Como a casa de Deus Hoje É uma composição De pessoas vivas É uma pessoa coletiva Isso é verdadeiro Nesta era E o será Na eternidade Consistente Em toda a Bíblia A ideia Da casa de Deus Está também No Velho Testamento Moisés diz No Salmo 91 Senhor Tu tens sido Nossa habitação De geração Em geração O Senhor Jesus Disse que se alguém O ama Seu pai E ele virão A ele E farão nele Morada João 14.23 Seremos a sua morada E ele será A nossa morada Em João 15 O Senhor diz Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Versículo 4 Em 1 João 3.24 E 4.15 Diz que Nós habitamos em Deus E Deus habita em nós Nesta era da igreja Estamos habitando em Deus E Deus está habitando em nós Vocês creem Que quando entrarmos No novo céu E nova terra Deus sairá de nós E nós sairemos de Deus Se nesta era Podemos habitar em Deus Tomando-o como Nossa habitação E podemos dar a Deus Um lugar em nós Não é lógico Pensar que na eternidade Não mais o teremos Como nosso lugar de habitação Mas que viveremos Em uma cidade de ouro Como nosso lugar de habitação Temos de crer Que o nosso habitar No Senhor E seu habitar em nós Será intensificado Ampliado E elevado ao máximo É por isso Que João diz Que viu que a cidade Não tinha amplo Templo nela Porque o seu santuário É o Senhor O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Apocalipse 21-22 Essa é uma forte indicação De que a cidade Não é um lugar físico Nessa cidade O templo é uma pessoa Essa pessoa é Deus E o Cordeiro O próprio Deus Triuno Será o templo Se o santuário Dentro da cidade É uma pessoa Vocês creem Que a cidade Poderia ser algo Sem vida? Desde que o santuário É uma pessoa divina O próprio Deus Triuno A cidade Tem de ser pessoas também Na realidade A cidade inteira É o santo dos santos Com três dimensões iguais Primeiro rei 6-20 Apocalipse 21-16 Uma vez que o Deus Triuno Será o templo E a cidade inteira Será o santo dos santos A cidade não pode ser Algo físico Ela tem de ser Uma composição orgânica Nos tempos do Novo Testamento A habitação de Deus Nessa terra Foi primeiramente Uma única pessoa Jesus Cristo Ele era o tabernáculo de Deus Então depois dele A igreja é o templo de Deus Efésios 2-21 e 22 1 Coríntios 3-16 Jesus Uma única pessoa Era o tabernáculo de Deus Seu lugar de habitação Então a igreja Como uma pessoa coletiva Tornou-se o templo de Deus A habitação de Deus Esse é o Novo Testamento Depois da era do Novo Testamento Quando entrarmos na eternidade A habitação de Deus Não mudará de pessoas vivas Para uma cidade sem vida Física Temos de crer Que essas pessoas Edificadas juntas Como lugar de habitação de Deus Serão ampliadas E intensificadas Na era vindoura Haverá uma ampliação Dessas pessoas vivas Como lugar de habitação de Deus Não uma cidade literal Se a Nova Jerusalém Fosse uma cidade de verdade Feita de ouro Pérolas e pedras preciosas Isso significaria Que uma cidade física Seria a conclusão De toda a revelação Isso não é lógico Deus tem trabalhado Ao longo das eras Primeiro ele criou o universo Então ele criou o homem Posteriormente se encarnou Para redimir o homem Ele viveu nesta terra Foi crucificado E então ressuscitou Acendeu e se derramou Como espírito Sobre seus discípulos Os discípulos então Saíram para pregar o evangelho Muitos têm sido salvos E acrescentados à igreja Eles estão sendo edificados Como corpo Para expressar Cristo Vocês creem Que o resultado final Será Deus ganhando Meramente uma cidade física Pensa que essa é a intenção De Deus Se esse fosse o caso Deus seria um pobre arquiteto Mediante a sua criação Encarnação Crucificação Ressurreição E ascensão Mediante a sua edificação Das igrejas E aperfeiçoamento dos santos Geração após geração Deus está preparando Algo muito maior Do que uma grande Cidade literal Deus já criou Algo mais esplêndido Do que uma cidade O universo O sistema solar é lindo Mas Deus não está Satisfeito com aquilo Como ele poderia Ficar satisfeito Com uma cidade Mesmo uma cidade Que é um tamanho Que é em tamanho A metade dos Estados Unidos Interpretar tal visão Tal sinal De maneira natural É errado A igreja hoje É o nosso lar Quando vivemos Quando viemos à igreja Viemos ao lar A igreja está em Deus A vida da igreja com Deus Está em todo lugar A igreja em Dallas Houston Hong Kong E em toda a terra Aleluia Aonde quer que vamos Nosso lar Está lá Nosso lar é a igreja Por que nos preocupar Se teremos uma casa Na Nova Jerusalém Não precisamos nos preocupar A esse respeito Deus não está interessado Nessas coisas físicas Esse pensamento físico Tem de ir embora O lugar de habitação De Deus Pela eternidade Deus se importa Com a composição Viva Do seu povo Escolhido Redimido Regenerado Transformado E glorificado Tudo isso será Tudo isso será edificado Junto para expressar Deus pela eternidade Isso satisfará Deus Para sempre Satanás Estará No lago de fogo Deus estará Em sua habitação Viva Todos aqueles Que ele criou Escolheu Redimiu Regenerou E transformou Serão glorificados A sua imagem Ele estará vivendo Neles E eles estarão Vivendo nele Ninguém pode Explicar adequadamente Tal conceito profundo Maravilhoso Isso será A habitação de Deus E a esposa De seu querido Filho Cristo Nenhum edifício físico Pode ser uma esposa Uma esposa É algo orgânico Uma pessoa viva A nova Jerusalém Significa a habitação De Deus No novo céu E nova terra No novo testamento O lugar de habitação De Deus Na terra Foi primeiramente Um único homem Jesus Cristo Representado pelo Tabernáculo João 1,14 E então Um homem coletivo A igreja Representada pelo Templo 1 Coríntios 3,16 No novo céu E nova terra A habitação De Deus Com a esposa Do cordeiro Como a esposa Do cordeiro Apocalipse 21,9 e 10 É também Uma composição Viva De seu povo Redimido Composto tanto De santos Do velho testamento Representados Pelas doze tribos Como pelos santos Do novo testamento Representados Pelos doze apóstolos Apocalipse 21,12 e14 Essas pessoas Edificadas juntas Para ser a habitação De Deus Primeiramente Experimentaram A regeneração Por meio Da morte E ressurreição De Cristo Isso é representado Pelas portas E pérolas A entrada Das pessoas Para a cidade Uma pérola É produzida Por uma ostra Uma criatura Viva Nas águas Da morte Quando um grão De areia Fere a ostra Ela secreta Uma substância Ao redor Ela secreta Uma substância Ao redor Da areia A qual faz Com que a areia Se torne uma pérola A ferida da ostra Significa morte E a secreção Do suco De vida Em volta Do grão De areia Significa A vida De ressurreição A morte E ressurreição De Jesus Nos faz em pérolas Por meio da regeneração Ninguém pode entrar No reino de Deus A não ser pela regeneração João 3, 5 Na cidade santa A natureza de Deus Ou a essência de Deus Torna-se nosso elemento básico Representado pelo ouro Apocalipse 21, 18 e 21 A própria cidade É de ouro E a rua É de ouro A essência de todos os crentes É simplesmente O próprio Deus Pela obra do espírito Seremos transformados A imagem de Deus Representado pelo jaspe A natureza do pai Ouro A redenção do filho E a nossa regeneração Pérola E a obra transformadora Do espírito Pedras preciosas Produzem todos os componentes Dessa habitação Eterna de Deus A habitação de Deus É também a nossa habitação Nós também seremos Edificados juntos Para sermos o lugar Santíssimo de Deus Expressando-o em glória O último E maior sinal Espero que todos Sejamos impressionados Com a interpretação E o entendimento Apropriados Desse último E maior sinal Em toda a Bíblia De todos os 66 livros Da Bíblia A Nova Jerusalém É o último E o maior sinal A última palavra É a palavra decisiva Deus mediante a criação Encarnação Redenção Ressurreição E ascensão De toda sua obra De transformação E edificação Ao longo de todos Esses séculos cristãos Obterá uma composição Viva de seu povo Redimido Para ser a sua Habitação E sua companheira Para satisfazê-lo Plenamente Unir-nos A ele Porque seremos A sua companheira O Senhor Jesus Disse aos saduceus Em Mateus 22 30 Que na ressurreição Não haverá casamento Mas que todos Seremos como os anjos A Bíblia Não nos fala De questões Ou relações físicas Na eternidade O que ela revela É elevado E profundo Temos de ser libertos De nossa mentalidade Humana e natural Ao considerar A Nova Jerusalém Como uma habitação física Temos de perceber O que está No coração de Deus Ele precisa De uma habitação Eterna Composta de bilhões De pessoas vivas Transformadas E glorificadas Para serem O seu lugar De habitação E a sua querida esposa Sua companheira Essa consumação Final e máxima Faz com que a velha Com que A com que velha Com que valha A pena Para ele Trazer a questão A criação A existência Encarnar-se Morrer na cruz Ser ressuscitado E gastar tantos séculos Para edificar as igrejas Se a Nova Jerusalém Fosse uma cidade literal Ela seria somente A metade Do tamanho Dos Estados Unidos Apocalipse 21 16 Os Estados Unidos Hoje Tem uma população De quase Um quarto De bilhão De pessoas Através das gerações Porém Deus terá salvo Bilhões De pessoas Como poderiam bilhões Viver em uma cidade Que é Em tamanho A metade Dos Estados Unidos Não devemos Seguir os ensinamentos Naturais Mas antes Exercitar A nossa mente Sóbria Para ver O que Deus deseja A palavra É a verdade Agradecemos A Deus Por ele Nos haver dado Esse livro Temos algo Sólido Na linguagem Humana Que podemos Estudar Muitas Vezes O Senhor Jesus Disse a Pedro Que ele edificaria A sua igreja Sobre essa rocha Mateus 16 18 Pedro nos diz Que todos nós Como pedras vivas Estamos sendo edificados Uma casa espiritual 1 Pedro 2 5 Paulo diz Que ele lançou O fundamento Mas todos nós Temos de ser cuidadosos Em como edificamos Temos de edificar Com ouro Prata E pedras preciosas 1 Coríntios 3 10 a 12 O pensamento Da edificação De Deus Está ao longo De todo o novo Testamento Até o fim É por isso Que dizemos Que a nova Jerusalém É a consumação Final e máxima Da obra De edificação De Deus Ao longo De todas As gerações Capítulo 10 A nova Jerusalém A consumação Final e máxima Parte 3 Leitura bíblica Apocalipse 21 2 3 10 a 23 Apocalipse 22 1 e 2 14 17 19 Duas escolas Principais De interpretação A nova Jerusalém Tem sido Um quebra-cabeça Para os leitores E mestres Da bíblia Ao longo Dos 20 séculos Da era cristã Há duas Escolas principais De interpretação Uma escola Diz que a nova Jerusalém É uma cidade Física Ela será Parte do novo Céu E nova terra E estará na terra Como uma cidade Literal A segunda escola Que é muito Superficial Diz que a nova Jerusalém É uma mansão Celestial Entretanto Não deveríamos Pensar nessa cidade Como sendo Meramente física Nem como uma Mansão celestial Vamos deixar de lado Essas diferentes Escolas que são Provenientes do Entendimento humano É muito significativo Que a nova Jerusalém Se posicione no final De toda a revelação De Deus E ocupe os dois Últimos capítulos Precisamos de toda a Bíblia para entender Interpretar E indicar Qual é o seu Significado A conclusão De um livro Deve ser a palavra Final A respeito De seu conteúdo Isso é um princípio Qualquer livro Que seja significativo Certamente tem Algum conteúdo Apropriado E definido E também uma Conclusão Apropriada E definida Acheguemos-nos A Bíblia de Gênesis A Apocalipse Temos de considerar Seu conteúdo E então Olhar a conclusão A revelação Do lugar De habitação De Deus A Bíblia É uma revelação Completa Do lugar De habitação De Deus Esse lugar De habitação É para ele Descansar Ficar satisfeito E ser expressado Gênesis capítulo 1 Versículo 1 Diz que no princípio Deus criou os céus E a terra Então depois Que todas as coisas No universo Foram criadas Deus fez Adão No sexto dia Deus queria ter o homem Ele preparou os céus A terra E tudo mais Para este homem A quem ele fez A sua própria imagem E conforme A sua semelhança Essa é uma forte indicação De que Deus Queria uma expressão Ele queria algo Vivo e orgânico Para carregar a sua imagem E ter a sua semelhança Imagem refere-se A algo interior Enquanto que semelhança Refere-se A algo exterior Interiormente Todos temos o intelecto A vontade E a emoção Exteriormente Temos a semelhança A forma corpórea Em Gênesis capítulo 1 Nos é dito Que Deus criou os animais Segundo a sua espécie E as plantas Segundo a sua espécie O cavalo Por exemplo É um segundo É um segundo A espécie equina Enquanto que o Pessegueiro E a macieira São segundo as suas espécies Espécie Quer dizer Uma família Um gênero biológico O homem Entretanto Não foi feito Segundo a espécie humana O homem foi feito Segundo a espécie De Deus Nós homens Somos da espécie De Deus Somos uma família Com Deus Porque carregamos A sua imagem E temos a sua semelhança Mesmo que o homem Nessa época Não tivesse a vida De Deus Ou sua natureza Ele tinha a sua imagem Semelhança Isso indica que Deus Queria uma expressão Gênesis 1 26 e 27 Mostra que o homem Não era apenas Uma única pessoa O versículo 27 diz Criou Deus Pois o homem A sua imagem Homem e mulher Os criou Isso indica que o homem Aqui é algo coletivo J.N. Darby Diz que o homem Em Gênesis 1 27 Quer dizer Gênero humano O homem Como uma raça Na criação de Deus Ele fez algo De acordo com o seu plano Para ter uma expressão O gênero humano Era para expressar Deus Esse é o início Da Bíblia Então a Bíblia Continua falando A respeito de oito Grandes homens Adão Abel Enos Enoque Noé Abraão Isaac Jacó Incluindo Adão Estes são os oito gigantes No primeiro livro da Bíblia Betel A casa de Deus Quando chegamos a Jacó Sem a luz divina Podemos ver somente Um menino travesso Mas este jovem travesso Enquanto escapava De seu irmão Esaú Dormiu ao relento E teve um sonho Gênesis 28 11 a 19 Jacó sonhou com uma escada Ligando a terra ao céu Com anjos subindo e descendo por ela Os anjos não estavam descendo e subindo Mas subindo e descendo Isso indica que a escada Era da terra ao céu Frequentemente dizemos Que os nossos sonhos Proveem do que pensamos Se temos algo na mente Isso virá para nós Como um sonho Enquanto estamos dormindo No caso de Jacó Entretanto Não creio que ele sonhou Que estava em seus pensamentos Durante o dia Naqueles dias Ele deveria estar pensando Em como ele estava fugindo De Esaú Em seu sonho porém Não havia nenhum Esaú E nenhum Labão Ele viu uma escada Na terra alcançando os céus Quando ele acordou Teve uma inspiração De Deus e disse É a casa de Deus A porta dos céus Gênesis 28 17 Erigiu a pedra Que ele tinha usado Como travesseiro E derramou olhos Sobre ela Chamando aquele lugar De Betel Que significa A casa de Deus Noé foi Comissionado por Deus Para edificar a arca E Abraão recebeu Uma promessa de Deus De que toda a terra Toda a humanidade Seria abençoada Em sua semente Mas esse menino Travesso O neto de Abraão Teve um sonho Acordando daquele sonho Ele disse algo maravilhoso Algo que compõe E direciona toda a Bíblia A casa de Deus Esse é um ponto direcional Passando ao longo da Bíblia Desse menino travesso Que teve tal sonho Veio um povo O povo de Israel O tabernáculo A casa de Deus No segundo livro da Bíblia Êxodo Todos os filhos de Israel Foram ganhos por Deus Ele não somente os resgatou Mas os reuniu No monte Sinai Ali Deus deu-lhes uma visão Êxodo 19 E não simplesmente um sonho Há uma conexão Entre a visão Que Moisés recebeu de Deus No monte Sinai E o sonho de Jacó Jacó em seu sonho Viu algo relacionado A casa de Deus E agora os seus descendentes Um povo que veio de Jacó Estava ali no monte Sinai Com os céus abertos Para eles Um dos representantes deles Moisés Subiu ao monte Para estar com Deus E Deus lhe mostrou O modelo de sua casa O modelo de como edificar O tabernáculo O tabernáculo É a casa de Deus Em 1 Samuel 3, 3 O tabernáculo É chamado de O templo do Senhor Isso quer dizer Que ele era a casa de Deus O tabernáculo Como lugar de habitação De Deus É também chamado De templo A casa de Deus No monte Sinai Moisés viu Todos os projetos E os filhos de Israel Edificaram um tabernáculo De acordo com esse modelo No último capítulo De Êxodo O tabernáculo Foi erigido E imediatamente A glória de Deus Desceu dos céus E encheu o tabernáculo Êxodo 40, 34 Isso é maravilhoso Isso foi até mesmo Maior do que os atos Criadores de Deus Criar o universo É algo geral Mas para Deus Ter um lugar definido Nesta terra Para que ele pudesse Descer e entrar O caminho da glória Foi verdadeiramente maravilhoso O tabernáculo físico Era um tipo De todos os filhos de Israel Como lugar de habitação De Deus O tabernáculo Jesus Cristo O homem Deus Finalmente Aquele tipo Foi cumprido No Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus Veio Deus veio No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus E essa palavra Tornou-se carne João 1 1 e 14 Sabemos que este É Jesus Jesus na encarnação Quando ele veio Na encarnação Ele tabernaculou Versículo 14 Isso indica Que ele mesmo Como o tabernáculo vivo Foi o cumprimento Do tabernáculo Em Êxodo 40 Jesus como o tabernáculo Não é um edifício Mas uma pessoa viva Orgânica Esse que é o tabernáculo É uma pessoa divina Uma pessoa maravilhosa Um homem Deus A primeira impressão Que a Bíblia dá A respeito do tabernáculo É que ele é uma coisa orgânica Uma pessoa orgânica Ainda mais Ele é um humano orgânico Mesclado com Deus O tabernáculo É o homem Deus Jesus Cristo No final da Bíblia Está a Nova Jerusalém A consumação final E máxima Do tabernáculo Apocalipse 21 3 O tabernáculo Nos dois testamentos Tanto o velho Como o novo É na verdade Uma pessoa viva De duas naturezas A natureza humana E a divina O Senhor Jesus Era um homem Composto de divindade E humanidade O Espírito Santo É o elemento divino A divindade E a virtude humana É o elemento humano A humanidade Portanto A concepção de Jesus É do elemento divino No elemento humano Essa concepção Gerou uma criação De duas naturezas Divina E humana Essa criança Não era somente humana Mas também divina Ela era um homem Deus E este homem Deus Era o tabernáculo Deixe-me enfatizar fortemente Que esse é um tabernáculo No sentido bíblico Na Bíblia O tabernáculo É uma pessoa viva Como uma composição Da natureza divina E da humana Por causa disso A Nova Jerusalém Não pode ser uma cidade literal Nem pode ser uma mansão celestial De acordo com o sentido bíblico O tabernáculo Quer dizer uma pessoa viva Como uma composição De divindade Com humanidade O tabernáculo E o tempo Israel primeiramente Edificou o tabernáculo Então Quando entraram na boa terra Deus revelou-lhes Por meio de Davi Segundo Samuel 7, 2 5 a 13 Que ele queria ter algo fixo E não transportável O tabernáculo Era uma casa de Deus Transportável Ele podia satisfazer A Deus temporariamente Mas não permanentemente Ele queria algo fixo Edificado Sobre um fundamento sólido O templo Não era móvel Ou transportável Mas algo estabelecido Davi conhecia O coração de Deus E preparou todos os materiais Para a edificação do templo 1 Cronicas 22 Deus tinha lhe dado Um filho Salomão Que edificaria o templo Esse templo Era a ampliação Do tabernáculo Quando ele foi finalizado As coisas do tabernáculo Tabernáculo Foram trazidas Para dentro do templo Segundo Crônica 5 1 e 5 Indicando que os dois Eram na verdade um No novo testamento O Senhor Jesus Em João 1, 14 É revelado Como tabernáculo Mas em João 2, 19 a 21 Ele indica Que ele é o templo Destruí este santuário E em três dias Eu o reconstruirei Versículo 19 A palavra de Jesus Aqui indica Que seu corpo Era o verdadeiro Templo Quando ele disse Que levantaria o templo Em três dias Sabemos que ele ergueu Uma casa de Deus Em ressurreição A casa de Deus Que Jesus edificou Em ressurreição Não é somente Ele próprio Mas inclui Seus crentes Efésios 2, 6 Assim esse templo Edificado Na e pela Ressurreição De Jesus É um templo Coletivo Esse templo É a igreja A igreja É o templo 1 Coríntios 3, 16 A igreja Composta dos membros Vivos de Cristo Muitos cristãos Consideram a igreja Um edifício físico Eles se referem Ao edifício Como a igreja Ou como o santuário Muitos pensam Numa igreja Como um edifício Com um teto inclinado Vitrais E um campanário A bíblia entretanto Revela que a igreja É uma composição viva Dos membros vivos De Cristo 1 Pedro 2, 5 Ela é uma composição Orgânica De todos os verdadeiros Crentes Nós somos a igreja Ela não é Um edifício Sem vida A igreja é orgânica A igreja somos nós Você e eu As pessoas regeneradas Pelo espírito Com a vida divina Ela é todos Todos os queridos santos A igreja é um organismo Ela é viva e ativa Ela não é sem vida Pois os componentes Da igreja São pessoas vivas Nós os crentes Somos os componentes A igreja é composta De todos os santos Assim Ela é algo vivo A igreja Humanidade e divindade A igreja é também Uma pessoa coletiva Composta de dois elementos De humanidade e divindade Nós os crentes Como os componentes Da igreja Temos duas naturezas Uma natureza humana E uma natureza divina Recebemos nossa natureza humana Por meio do nascimento natural Então em nosso segundo nascimento Um nascimento espiritual Recebemos outra natureza A natureza divina Em nossa regeneração Recebemos a vida divina Primeiro João 5.11 Se temos vida Certamente Com essa vida Vem a natureza Somos participantes Da natureza divina Segundo Pedro 1.4 Portanto Temos duas naturezas Há uma tendência hoje Entre estudantes De seminário Em crer que Os cristãos Têm somente Uma natureza A qual será Gradualmente melhorada Isso não somente É um ensinamento errado É heresia Tal ensinamento Anula o fato Da regeneração A igreja Entretanto É uma composição Viva e coletiva De pessoas Com duas naturezas Humana E divina Com Cristo existiu primeiro A divindade E depois a humanidade Conosco existe primeiro Com Cristo existiu primeiro A divindade E depois A humanidade Conosco existe primeiro A humanidade Então a divindade Cristo como tabernáculo Foi uma pessoa com divindade Mais humanidade E nós Como a ampliação De Cristo O lugar de habitação De Deus O próprio templo Somos uma composição Primeiro da humanidade E então da divindade Cristo tem divindade Mais humanidade Nós temos humanidade Mais divindade Em natureza Ele e nós Somos o mesmo A única diferença É que ele tem a deidade E nós não Contudo Temos a vida E a natureza divina Como ele tem Não temos a sua autoridade Nem sua deidade A consumação do tempo A Nova Jerusalém É a consumação De tal tempo Baseado neste princípio Não podemos dizer Que ela é uma cidade física Ou uma mansão celestial Uma vez que a Nova Jerusalém É a consumação final E máxima De toda a edificação Da habitação de Deus Ao longo das gerações Como a conclusão De toda a revelação De Deus De sua economia Ela é totalmente orgânica Ela é seres humanos Mesclados com Deus Essa composição Será uma habitação mútua Para Deus habitar nos santos E para os santos Habitarem em Deus A Nova Jerusalém É uma composição Do povo redimido E regenerado de Deus Que são os seus filhos Essa cidade é também O agregado Da filiação divina Efésios capítulo 1 Diz que fomos escolhidos E predestinados Para a filiação Versículo 4 e 5 O agregado da filiação Será a Nova Jerusalém Ela é a composição De todos os filhos De Deus Apocalipse 21 7 Tal edificação A cidade santa É uma pessoa coletiva Viva Porque ela é Ela é chamada De a esposa do cordeiro Apocalipse 21 9 Uma cidade física Não pode ser uma esposa Uma esposa É uma pessoa Portanto Essa cidade Deve ser uma pessoa Coletiva Viva Os elementos intrínsecos Da edificação De Deus O conteúdo Da edificação De Deus Tem alguns elementos Os quais são intrínsecos E ocultos O elemento intrínseco Da Nova Jerusalém Como lugar eterno De habitação De Deus É o próprio Deus triuno A trindade divina A estrutura básica A trindade divina É a estrutura básica Da Nova Jerusalém Ela é Estruturada Com a natureza Do pai Conforme representada Pelo ouro A própria cidade É uma montanha De ouro E a sua rua É também de ouro Apocalipse 21 18 e 21 Isso indica Que a cidade É uma coisa divina Divindade É o elemento básico Do conteúdo Do edifício A redenção Do filho Por meio da morte E ressurreição É representada Pela pérola Pérolas Provém de ostras Elas são produzidas Após as ostras Serem feridas Por um grão De areia A ostra Secreta seu sumo De vida Em volta da areia E faz dela Uma pérola Isso significa A encarnação De Cristo E a sua ida Para dentro Das águas Da morte Como uma ostra O ser ferido Pelas nossas transgressões E o liberar De sua vida De ressurreição Produz uma pérola A transformação A transformação Do espírito É representado Pelas pedras Preciosas No ouro Está a natureza Do pai Na pérola Está a redenção Do filho Por meio Da morte E ressurreição E nas pedras Preciosas Está o espírito Em sua obra Transformadora Isso quer dizer Que o próprio Deus triuno É a estrutura Básica Da nova Jerusalém A trindade É também A estrutura Da vida Da igreja Que é uma miniatura Da nova Jerusalém O tamanho É muito menor Mas os elementos São os mesmos A vida divina O suprimento E a nutrição Interior Para nossa vida física Nós diariamente Precisamos de suprimento Nutrição É por isso Que temos de comer Ao menos três vezes Ao dia A vida divina É o suprimento E a nutrição Interior De todas as partes Da nova Jerusalém Isso é indicado Pela água da vida Fluindo do trono Divino Para saturar Toda a cidade Apocalipse 22 1 e 17 Na água Cresce a árvore da vida Que produz 12 frutos Um a cada mês 12 meses anualmente Para alimentar Toda a cidade Apocalipse 22 2, 14 e 19 A água da vida E a árvore da vida Com o fruto da vida Realizam o suprir E o nutrir Toda a cidade Vive desses dois itens A luz divina A luz interior E a glória exterior A trindade divina É a estrutura básica A vida divina É o suprimento E a nutrição interior E a luz divina É a luz interior E a glória exterior Para a expressão Deus No cordeiro É a lâmpada Como a luz interior Apocalipse 21, 23 Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém Não precisaremos Do sol Da lua De velas De querosene Ou de eletricidade Não precisaremos Da luz criada por Deus Ou da luz feita pelo homem Pois teremos o próprio Deus Que é a luz interior Ao mesmo tempo Essa luz brilha Na e através Da pedra preciosa Como uma pedra de jaspe Significando os crentes Transformados Apocalipse 21, 11 A pedra de jaspe É transparente Como cristal Deus Como a luz Dentro do cordeiro Como a lâmpada Está brilhando Pela cidade Na cidade Está a luz que brilha Fora A luz está expressando A glória de Deus De modo que a cidade inteira Possui a glória de Deus A glória de Deus É o próprio Deus Brilhando da cidade Através da muralha Transparente de jaspe Capítulo 21 Versículo 18 Isso é o que a igreja Deve ser hoje Uma composição Viva de Deus Com Cristo Como nossa luz interior Resplandecente E com a nossa expressão Em glória Um mesclar Do Deus triuno Com o homem tripartido Fomos redimidos Regenerados E agora Estamos sendo transformados Também estamos A caminho Para sermos glorificados O nosso espírito Foi regenerado Nossa alma Problemática Está sendo transformada E nosso pobre corpo Está esperando Transfiguração A nova Jerusalém O Deus triuno Está plenamente mesclado Com o homem tripartido Redimido Regenerado Transformado E glorificado Esse mesclar É a habitação Eterna de Deus Representado Pelo número 12 12 É 3 multiplicado Por 4 Sabemos disso Porque a cidade É quadrada Com 4 lados Em cada lado Em cada lado Há 3 portas Capítulo 21 Versículo 13 Pela eternidade A nova Jerusalém Será um mesclar Absoluto Não somente Uma adição Ela é a multiplicação O Deus triuno 3 Multiplicado Pelo homem 4 Na nova Jerusalém O número 12 É usado 14 vezes 12 fundamentos De 12 pedras Preciosas Possuem os nomes Dos 12 apóstolos Capítulo 21 Versículo 14 19 e 20 As 12 portas De 12 pérolas Com 12 anjos Possuem os nomes Das 12 tribos Capítulo 21 Versículo 12 E 21 A medida da cidade É 12 mil estádios Em 3 dimensões Capítulo 21 Versículo 16 A altura da muralha É de 144 Côvados Capítulo 21 Versículo 17 Que é 12 Multiplicado Por 12 Côvados A árvore da vida Produz 12 frutos Em cada um Dos 12 meses Capítulo 22 Versículo 2 O número 12 Ocorrendo tantas vezes Quer dizer Que a cidade santa É um mesclar Do Deus triuno Com o homem tripartido Um edifício Em ressurreição Apocalipse 21 17 Diz que a medida Da muralha É medida de homem Isto é De anjo Esse é um sinal De que naquele tempo O homem será Como os anjos Em Mateus 22 30 O Senhor Jesus Indicou Que em ressurreição O homem será Como anjos De Deus nos céus Assim O homem sendo Como um anjo Indica o princípio Da ressurreição A cidade inteira Portanto Estará em ressurreição Cristo O cabeça E nós Seus membros Estaremos todos Em ressurreição Uma expressão Plena Do Deus triuno A muralha É feita De jaspe E a luz Da cidade É como jaspe Capítulo 21 Versículo 18 E 11 No capítulo 4 Versículo 3 Nos é dito Claramente Que Deus Sentado no trono Se assemelha A jaspe Jaspe Então Significa A aparência De Deus Na eternidade A nova Jerusalém Possuirá A aparência De Deus 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 se assemelha A jaspe E a cidade Toda Possuirá A aparência De jaspe Isso indica Que ela será Uma expressão Eterna E coletiva De Deus Isso cumpre Gênesis 1 26 A Bíblia Começa Da forma Como termina Ela começa Com a imagem De Deus Para sua expressão E ela termina Com uma expressão Coletiva Vasta Imensa E esplêndida Essa é a Consumação Final E máxima Do registro Do tabernáculo E do templo A Bíblia É um registro Dessas duas coisas O tabernáculo E o templo A conclusão Da Bíblia É a consumação Do tabernáculo E do templo O que a nova Jerusalém É deve ser verdadeiro Na igreja Agora mesmo Nós Como a igreja Na restauração Do Senhor Temos de ter O Deus triuno Como a nossa estrutura Com a vida divina Como o nosso suprimento E nutrição interior E com a luz divina Como o nosso brilho interior E expressão exterior Esse é o testemunho De Jesus No começo do livro De Apocalipse Estão os candelabros Como o testemunho De Jesus Capítulo 1 Versículo 2 E 12 Então no fim Do mesmo livro Está o agregado De todos os candelabros A nova Jerusalém Como o testemunho Eterno De Jesus Hoje devemos Ser tal Testemunho vivo De Jesus Não somos Uma outra obra Cristã Nem somos Simplesmente Um grupo cristão Somos o testemunho De Jesus Como o candelabro Hoje Que será consumado Na nova Jerusalém O que seremos lá Devemos primeiramente Ser aqui Capítulo 11 A nova Jerusalém A consumação final E máxima Parte 4 Leitura bíblica Apocalipse Capítulo 21 Versículo 3 4 6 7 24 26 Apocalipse Capítulo 22 Versículos 2 a 5 14 E 17 A nova Jerusalém É a consumação De toda a revelação divina Os 66 livros da Bíblia Têm uma conclusão E essa conclusão É a nova Jerusalém A Bíblia começa Com a criação de Deus E finaliza com o seu edifício A criação Não é o objetivo de Deus Ela é Para o seu objetivo Ela é Para o seu objetivo Que é A edificação Essa ideia Da edificação divina Percorre toda a Bíblia O Velho Testamento A visão do edifício De Deus Veio primeiro Para Jacó Enquanto estava Fugindo de seu irmão Exaú Ele teve um sonho Sonhou com a casa De Deus Betel Gênesis 28 11 a 19 Mais tarde Deus trouxe Os descendentes De Jacó Para fora do Egito E para o Monte Sinai Onde ficaram Por um longo tempo Enquanto estavam ali Deus mostrou-lhes O projeto celestial De um edifício Tabernáculo Que seria A habitação de Deus Entre seu povo Na terra Depois que eles Entraram na boa terra Deus quis Que edificassem o templo O Velho Testamento É uma história Principalmente Do tabernáculo E do templo Esses dois são um O lugar de habitação De Deus Nesta terra Entre seu povo A história dos descendentes De Jacó É uma história Do tabernáculo E do templo No Velho Testamento Esses dois Foram o centro O foco da história Do povo de Deus No Velho Testamento Nesta terra O Novo Testamento No Novo Testamento Vemos Deus encarnado Deus tornou-se carne João 1,14 Nos diz Que este que se encarnou Tabernaculou-se Entre nós João usou Particularmente Essa palavra Tabernaculou Isso indica Que quando o Senhor Jesus Estava na terra Em carne Ele era o tabernáculo De Deus Em prefiguração O tabernáculo Edificado em Êxodo Era um tipo completo Da encarnação Do Senhor O Senhor Encarnou-se Para ser a própria Corporificação De Deus Nesta terra Essa corporificação Era a habitação De Deus Colossenses 2,9 Nos diz Que a plenitude Da deidade Habita em Cristo Corporalmente Corporeamente Em Cristo Com um corpo humano Físico O próprio Cristo Era a corporificação De Deus E essa corporificação Era o tabernáculo De Deus Em João 2,19 O Senhor disse Aos judeus Destruí este santuário E em três dias O reconstruirei O corpo do Senhor Jesus Era o templo De Deus Versículo 21 Em João capítulo 1 Está o tabernáculo E em João capítulo 2 Está o templo A palavra do Senhor Jesus Em três dias Significa a sua ressurreição Paulo nos diz Em Efésios 2,6 Que quando Cristo Foi ressuscitado Nós fomos ressuscitados Juntamente com ele Pedro diz mais adiante Que por meio Daquela ressurreição Todo inclusiva Todos fomos regenerados Primeiro Pedro 1,3 Nascemos de Deus E somos os seus filhos Isso implica Que o próprio templo Que o Senhor Jesus Edificou em três dias Isso é Em sua ressurreição Não é algo individual Mas algo coletivo Portanto Nas epístolas Nos é dito Que a igreja Como o corpo de Cristo É o templo de Deus Em 1 Coríntios 3,16 Diz que os santos São templos de Deus O novo testamento Termina com a nova Jerusalém E a nova Jerusalém Como a conclusão da bíblia É chamada de tabernáculo Apocalipse 21,3 João disse Que ele não viu Nenhum templo Na cidade santa Porque o seu santuário É o Senhor O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Capítulo 21, versículo 22 Como temos enfatizado A medida da nova Jerusalém É a mesma Em comprimento Largura e altura Nas três dimensões A cidade mede Doze mil estádios Capítulo 21, versículo 16 O princípio revelado Na bíblia É que um edifício Com três dimensões iguais Indica o santo dos santos O santo dos santos No tabernáculo Era de dez côvados Nas três dimensões O santo dos santos No templo De acordo com o primeiro reis Seis vinte Era também de três dimensões Iguais De vinte côvados Cada De acordo com a medida Da nova Jerusalém Então esta cidade santa Deve ser o santo dos santos Se lermos Apocalipse Capítulo 21 Cuidadosamente Podemos ver Que a cidade santa É tanto o tabernáculo Como o templo Tanto o velho testamento Como o novo testamento Estão focalizados No tabernáculo E no templo Como a habitação de Deus Então a conclusão De toda a bíblia Tanto o velho testamento Como o novo É também o tabernáculo E o templo No velho testamento O tabernáculo Prefigura Cristo Individualmente Como o tabernáculo De Deus E o templo Tipificava Cristo Coletivamente Como o templo De Deus O que temos aqui É Cristo E a igreja Cristo é o cumprimento Do tipo do tabernáculo E Cristo como a cabeça Como a igreja Com seu corpo Juntos Cumprem a figura Do templo Isso terá uma consumação E essa consumação Final e máxima Será a nova Jerusalém A qual É tanto o tabernáculo Como o templo Aqui está A consumação final E máxima Da habitação de Deus A qual Ele tem edificado Por séculos Esta nova Jerusalém É além disso Uma composição Viva de todos Os santos Do velho testamento Assim representados Pelos nomes Das doze tribos E de todos Os santos Do novo testamento Assim representados Pelos nomes Dos doze apóstolos Ela é a composição Viva Do povo redimido De Deus Para ser o lugar Eterno De sua habitação Quatro dispensações Para a edificação De Deus Na velha criação Antes da vinda Do novo céu E nova terra Há quatro dispensações A dispensação Dos patriarcas De Adão A Moisés Foi a dispensação Antes da lei Vocês podem chamá-la De dispensação Pré-lei Ou dispensação Dos patriarcas A segunda É a dispensação Da lei De Moisés A primeira vinda De Cristo A terceira É a dispensação Da graça Durando da primeira Vinda de Cristo Até a sua segunda Vinda Então com a sua Segunda vinda A quarta dispensação Começará Isto é O reino de mil anos De Cristo Depois dessa Quarta dispensação A velha criação Certamente estará Inteiramente renovada Porque por meio Das dispensações Deus terá cumprido O que pretendeu cumprir A obra criadora De Deus Foi completada Nos dois primeiros Capítulos da Bíblia Então a partir Da segunda metade De Gênesis 2 Deus começou A sua obra De edificação Esta obra Continua por todas As quatro dispensações A dispensação Dos patriarcas A dispensação Da lei A dispensação Da graça E finalmente A dispensação Do reino milenar Por meio Dessas quatro dispensações Deus realiza A sua edificação A obra de Deus Uma obra De edificação A obra de Deus Por meio De todas as quatro Dispensações É uma obra De edificação No Velho Testamento Vemos a edificação Do tabernáculo E do templo A qual era o foco Da história Do Velho Testamento Quando o Senhor Jesus Veio Ele era o tabernáculo Depois de ajudar Os discípulos A perceberem Que ele era O Cristo O Filho Do Deus vivo Ele imediatamente Revelou Que ele edificaria A sua igreja Mateus 16 18 A palavra do Senhor Indicava Que ele estava Fazendo uma obra De edificação Essa ideia De edificação É muito forte Na Bíblia Mesmo em Atos 4 Pedro disse Aos líderes judeus Que eles eram Os edificadores Que rejeitaram a Cristo A pedra viva Contudo Deus o ressuscitou E o fez A pedra angular De seu edifício Atos 4 10 e 11 Pedro nos diz Em seu escrito Que o Senhor É a pedra viva E nós todos Como pedras vivas Vimos ao Senhor E estamos sendo Edificados em casa espiritual 1 Pedro 2 4 e 5 Paulo também fala Da edificação Ele nos diz Que ele lançou O único fundamento E que ninguém Pode lançar outro O problema Entretanto É que como nós Edificamos sobre ele Podemos edificar Com ouro Prato e pedras Preciosas Ou com madeira Ou com madeira Feno e palha 1 Coríntios 3 10 a 12 Nos escritos De João A ideia de edificação É mais forte Quando Simão Veio ao Senhor Jesus em João 1,41 e 42 O Senhor mudou Seu nome Para Cefas Uma pedra Mais tarde No mesmo capítulo O Senhor Diz a Natanael Que ele veria O céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Versículo 51 Na verdade O Senhor Estava referindo A Natanael O sonho De seu antepassado Jacó Gênesis 28,12 17 e 19 Indicando Que uma obra De edificação De Betel A casa de Deus Estava se iniciando Então no capítulo 2 O Senhor Indicou Que ele Edificaria O seu corpo Em ressurreição Como templo Coletivo De Deus Capítulo 2 Versículo 19 21 e 22 João escreve Mais adiante Em Apocalipse Que os vencedores Serão edificados No templo De Deus Como coluna Apocalipse 3,12 Finalmente Em Apocalipse Capítulo 21 Ele nos mostra Que a consumação Final e máxima Dessa obra De edificação Será a nova Jerusalém O tabernáculo E templo De Deus Edificada Com ouro Pérolas E pedras Preciosas E tendo Os apóstolos Como os doze Como as doze Pedras fundamentais Notem então Que em toda a Bíblia Somente um capítulo E meio Estão na criação De Deus O resto da Bíblia Da segunda metade De Gênesis Capítulo 2 Ao final de Apocalipse Está Na edificação De Deus Essa edificação É denominado O tabernáculo E o templo Muitas vezes No Velho Testamento No Novo Testamento E na conclusão Da Bíblia No Velho Testamento Estão o tabernáculo E o templo No Novo Testamento Está a realidade Do tabernáculo E do templo Na conclusão Desses dois testamentos Está a consumação Final e máxima Do tabernáculo E do templo O agregado Da filiação Divina Essa consumação A Nova Jerusalém É o agregado Da filiação Divina Para ser Para Para a Para a opressão Coletiva Do Deus Triuno Para a operação Coletiva Do Deus Triuno Desse Romanos 8.23 O filho É a expressão Do pai Ninguém jamais Viu o pai Mas o filho Mas o filho Unigênito Revelou João 1.18 Um pai E seus filhos Possuem uma imagem A face dos filhos É como a face do pai Jesus Cristo Como filho de Deus É a própria expressão De Deus o pai Deus entretanto Gostaria de ter Mais do que um filho Cristo é referido Como sendo O unigênito Em João 1.18 E em 3.16 Onde se diz Que Deus Deu o seu filho Unigênito Em Romanos 8.29 Conhecemos Que em ressurreição Esse único filho De Deus Tornou-se o primogênito Entre muitos irmãos O Senhor Jesus Em sua ressurreição Incumbiu Uma das irmãs Para ir Ter com meus irmãos João 20.17 E Hebreus 2.11 Diz Que ele não se envergonha De lhe chamar irmãos Porque eles Todos nasceram Do mesmo pai A única diferença É que ele É o primeiro filho E nós somos Os muitos filhos Conduzindo muitos filhos A glória O Deus triuno Está ainda Trabalhando hoje Para conduzir Seus muitos filhos A glória Hebreus 2.10 Somos filhos de Deus Mas não estamos Na glória ainda Assim como Uma lagarta É transformada Em uma borboleta Assim nós estamos Sendo conduzidos Para a glória Aleluia Estamos a caminho Um dia todos Estaremos lá em glória Como os muitos filhos De Deus Romanos 8.18.22 Nos diz Que toda a criação Caída agora Sob a escravidão Da corrupção Espera Ansiosamente Para ver-nos em glória Aquela glória Será a liberdade Da glória Dos filhos de Deus Que é a nossa Plena redenção Versículo 23 O nosso corpo Ainda não foi redimido Mas um dia Ele será transfigurado Em um corpo glorioso Filipenses 3.21 Essa plena redenção De nosso corpo É a filiação plena O nosso espírito Já nasceu de Deus Mas nosso corpo Ainda não foi trazido A filiação O universo inteiro Está esperando Ansiosamente Pela parte final De nossa redenção A criação Quer ver todos Os filhos de Deus Conduzidos à glória Para desfrutar A plena filiação deles Filhos Irmãos e membros Antes de sua ressurreição Cristo era o filho Unigênito de Deus Mas por meio da morte E ressurreição Ele tornou-se o primogênito Seguido por muitos filhos Que foram produzidos Por meio de sua morte E ressurreição Agora para Deus Somos muitos filhos Para Cristo Somos os muitos irmãos E para o seu corpo Somos muitos Somos membros É por isso Que nos chamamos de irmãos Somos irmãos Uns dos outros Porque somos Os irmãos de Cristo E os filhos de Deus Isso é filiação Isso é uma entidade coletiva Filiação total A nova Jerusalém É o agregado Da filiação divina Há somente Uma única filiação divina Todos estamos Nessa única filiação Na ressurreição Todos seremos homens Incluindo as irmãs Nesse corpo Da velha criação Ainda temos A diferença entre Irmãos e irmãs Mas em ressurreição Todos seremos homens Irmãos A filiação total Será completada Por meio do Arrebatamento E ressurreição Vindouros Quando estivermos Lá na nova Jerusalém Aquilo será Um agregado Da filiação divina Essa filiação É para a expressão Coletiva do grande Deus que é triuno O pai O filho E o espírito Predestinados Para a filiação Essa filiação Cumpre o desejo Da predestinação De Deus Efésios 1 4 Efésios 1 4 e 5 Nos diz que Antes da fundação Do mundo Deus nos predestinou Para a filiação Quando jovem Eu amava esses versículos Mas pensava que Deus me havia Predestinado para os céus Então pensei Que fui predestinado Para a salvação Muitos de nós Podem ter pensado A mesma coisa Muitas vezes Quando lemos a Bíblia Lemos nela Algo de nossa mente A Bíblia Não diz que Deus nos tem Predestinado para os céus Ou para a salvação Ela diz que Fomos predestinados Para a filiação Deus tomou Uma firme decisão Antes da fundação Do mundo Para fazer de você Um filho Todo escolhido É um pecador Até mesmo Um inimigo de Deus Mas Deus tem A habilidade redentora Para fazer de você Que é um pecador E um inimigo dele Um de seus filhos Essa é a maravilha Das maravilhas Deus fez de nós Que éramos seus inimigos Seus filhos João diz que A todos que o recebem Isto é Que creem em seu nome Será dada a autoridade De serem filhos de Deus João 1, 12 Esses são nascidos de Deus Ele veio para ser o tabernáculo Capítulo 1, versículo 14 Desejando que o recebêssemos E assim Nascêssemos como filhos A intenção do Senhor Jesus O tabernáculo Era que nascêssemos como filhos Para sermos os componentes Do templo vindou João 2, 19, 21 e 22 Filiação em Romanos capítulo 8 Em Romanos 8 Paulo é forte nessa questão De filiação Romanos 8 diz Pois todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Versículo 14 Deus não nos tem dado Um espírito de escravidão Mas um espírito de filiação Versículo 15 O seu espírito Testifica com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Versículo 16 Toda criação está aguardando Ansiosamente por essa nossa filiação Versículo 19 Deus está agora nos conformando A própria imagem do primogênito Cristo Versículo 29 Somos os seus irmãos hoje Mas não plenamente Nós estamos no processo Quando estivermos conformados A imagem do primogênito Seremos a sua própria expressão De uma maneira coletiva Uma expressão coletiva de Deus Em Apocalipse Deus sentado no trono Se assemelha a Jaspe Capítulo 4 Versículo 3 Então no capítulo 21 Versículo 18 João nos diz Que a muralha da cidade Era feita de Jaspe Esses dois versículos Nos dizem Que a Nova Jerusalém Se parecerá com Deus A cidade será Uma expressão coletiva De Deus Que Deus terá Uma expressão coletiva Está também indicada Em sua criação do homem Antes das eras Deus nos predestinou Para a filiação Então ele criou o homem A sua própria imagem De acordo com a sua predestinação Com a intenção De que um dia Este homem criado Fosse a sua expressão coletiva Aquele dia ainda não chegou Quando as quatro dispensações Terminarem As dispensações dos patriarcas Da lei Da graça E do reino A obra de Deus Em conformar-nos A imagem do primogênito Será completada Então seremos Uma entidade viva Coletiva Possuindo a imagem de Deus A Nova Jerusalém É o agregado De todos os filhos Como a expressão coletiva Ela é uma composição De todos os queridos santos Redimidos por Deus Em todas as dispensações Tanto as do Velho Como do Novo Testamento Eles juntos Serão os componentes Dessa cidade santa O agregado Da filiação divina Expressando Deus Coletivamente Para cumprir O desejo De seu coração Como indicado Na sua criação Do homem A sua própria imagem Apocalipse 21 e 22 São o cumprimento De Gênesis 1, 26 Deus tendo um homem A sua imagem Duas categorias No Novo Céu E Nova Terra Existem duas categorias De pessoas Uma são Os muitos filhos E a outra São os povos Quando estivermos Na Nova Jerusalém Seremos os filhos de Deus Não os povos de Deus Na Inglaterra Há uma família real Eles não são o povo Mas os que reinam Santos Vocês já consideraram Que não estão Entre um povo comum Vocês são da família real João nos diz Em Apocalipse 1, 6 Que Cristo Que Cristo Tem-nos feito Um rei nos sacerdotes Para seu Deus e Pai Somos os filhos Do Deus Todo-Poderoso Que é o rei dos reis Isso nos faz membros Familiares Da família real Não somos somente Filhos de Deus Mas também Membros da família real Em Apocalipse 21, 3 Se diz Eles serão povos de Deus Então em 21, 7 Se diz O vencedor Me será filho No capítulo 21 Versículo 24 Estão as nações As nações Andarão mediante A luz da cidade santa Nós os filhos A família real Somos a cidade santa Para Deus então Seus filhos São uma categoria E seu povo É outra Em Londres Fui levado Para ver a tropa Da guarda Em frente do portão Do palácio de Buchham Mesmo na grande cidade De Londres Há uma pequena cidade Chamada Palácio de Buchham Onde a família real Vive A Nova Jerusalém Será o palácio de Buchham Celestial Espiritual Divino E eterno Em volta da cidade real Estão as nações No novo céu E nova terra Não seremos os povos As nações Mas os filhos Os filhos de Deus Em Apocalipse Capítulo 21 Versículos 6 e 7 São aqueles que nasceram de Deus Por meio da regeneração João 1, 12 e 13 1 Pedro 1, 3, 4 e 23 Tiago 1, 18 Eles estão edificados juntos Por meio da transformação 1 Coríntios 3, 9 a 12 Efésios 2, 20 a 22 1 Pedro 2, 4 a 6 2 Coríntios 3, 18 Romanos 12, 2 Efésios 4, 23 e 24 Eles serão glorificados Em plena conformação Para serem uma expressão coletiva Do Deus triuno Romanos 8, 29 e 30 Hebreus 2, 10 Apocalipse 21, 11 As nações do lado de fora Da Nova Jerusalém Não são de nascidos de novo Transformados ou glorificados Somos diferentes das nações Os filhos de Deus As pessoas que são renascidas Transformadas Glorificadas e conformadas Serão os componentes da Nova Jerusalém Hoje os crentes Como os membros do corpo de Cristo São os componentes da igreja Que é tanto a casa de Deus Como a esposa de Cristo A igreja não é um edifício Ela é uma composição viva De todos os membros vivos de Cristo Essa composição viva é um organismo Não é uma organização Onde essas pessoas estão Ali está o organismo Estamos aqui como esse organismo A igreja Se mudarmos para Brasília Esse organismo estará ali Em Brasília Esses componentes Os filhos de Deus Regenerados Transformados Glorificados E conformados Para ser tanto a casa de Deus Como a esposa de Cristo Apocalipse 21, 13 e 9 Na eternidade Comerão da árvore da vida E beberão a água da vida Esses serão os dois Desfrutos principais Substanciais e básicos Dos filhos de Deus Apocalipse 22, 14 Promete que teremos o direito De comer da árvore da vida Em Apocalipse 22, 17 Existe um chamado Para beber água E esses serão Nossos desfrutos básicos Na Nova Jerusalém Pela eternidade Então serviremos a Deus E ao Cordeiro Como seus escravos Apocalipse 22, 13 Pela eternidade Também seremos reis Sobre as nações Os povos Pela eternidade Apocalipse 22, 5 Diz que reinaremos Pelos séculos dos séculos Os crentes Como filhos de Deus Serão todos os reis Os anjos serão Os que servem Hebreus 1, 13 e 14 Servindo-nos Eles são os servos Da família real E nós somos reis Sobre as nações Este é o reino de Deus Na eternidade Os povos de Deus Os povos de Deus Em Apocalipse 21 São o remanescente Das ovelhas descritas Em Mateus 25, 31 a 46 Quando o Senhor Jesus voltar Ele sentará Em seu trono de glória Em Jerusalém E reunirá Todos os diversos povos Vivos das nações Para ele Eles serão classificados Era ovelha Em ovelhas e cabritos E ele os julgará Os cabritos Que estão à sua esquerda Irão diretamente Para o lago de fogo As ovelhas À sua direita Herdarão o reino milenar Que Deus preparou Para eles Desde a fundação do mundo Fomos predestinados Para a família Antes da fundação do mundo Mas o milênio Foi preparado por Deus Para essas ovelhas Desde a fundação Há uma diferença Esse julgamento Não será no grande trono branco Apocalipse 20 Versículo 11 Que segue o milênio Ele será no trono Da glória de Cristo Antes dos mil anos O julgamento Não será de acordo Com a lei de Moisés Nem de acordo Com o evangelho da graça Mas de acordo Com o evangelho eterno Apocalipse 14 6 e 7 Muitos cristãos Nunca ouviram A respeito Do evangelho eterno Ele não inclui Redenção Nem perdão De pecados Ele compreende Duas coisas Temer a Deus E adorá-lo Esse evangelho Será pregado Por um anjo No tempo Da grande tribulação Que durará Três anos e meio Esse é o tempo No qual o anticristo Fará tudo o que puder Para perseguir Os judeus E os cristãos Em Mateus Capítulo 25 De acordo Com o veredito Do julgamento De Cristo Os judeus E os cristãos Serão tratados Muito bem Pelas ovelhas Versículos 34 A 36 Mas muitos Seguirão o anticristo Na perseguição Aos judeus E aos cristãos Cristo fará O seu julgamento Adequadamente E aquele julgamento Se há De acordo Com o evangelho Eterno Será De acordo Com o evangelho Eterno As ovelhas Serão transferidas Para o reino Milenar Para serem Os povos E os santos Vencedores Serão os reis Sobre eles Apocalipse Capítulo 20 Versículos 4 e 6 As ovelhas Serão restauradas Ao estado original Do homem Quando criado Por Deus E serão os cidadãos Do reino milenar Desfrutando a benção Da restauração Atos 3 e 21 Restauração Não é regeneração Ser regenerado É ser nascido De novo Com uma outra vida A vida de Deus Mas ser restaurado É ser trazido De volta Ao estado original No final da criação Da criação de Deus No final do reino milenar Satanás Depois de ser libertado Instigará A última rebelião Contra Deus Apocalipse Capítulo 20 Versículo 7 a 9 Muitas das ovelhas Se unirão A rebelião De Satanás E serão queimadas Com o fogo Do céu O remanescente Das ovelhas Será transferido Para a nova terra Para ser as nações Apocalipse 21 24 Deus Tabernaculará Com eles Os povos Apocalipse 21 3 Eles serão governados Pelos filhos de Deus Como reis Capítulo 22 Versículo 5 Para eles Não haverá mais morte Mágoas Choro Dor Ou maldição Capítulo 21 Versículo 4 Capítulo 22 Versículo 3 Eles serão Sustentados eternamente Pelas folhas Da árvore da vida Capítulo 22 Versículo 2 Nós comeremos do fruto Mas as nações Desfrutarão Das folhas Eles andarão Através da luz Da cidade santa Capítulo 21 Versículo 24 Com os seus reis Trarão a glória E honra deles Para a cidade Eles respeitarão A cidade E a considerarão Como superior Uma visão final Os santos De todas As dispensações Que foram redimidos Serão os renascidos Os filhos de Deus Pertencendo A família real Eles serão reis Na eternidade O remanescente Restaurado Dos incrédulos Será os povos As nações Andando na luz Da cidade E governados Pelos santos Outra categoria De pessoas São os que pereceram Os incrédulos Que pereceram Estarão No logo No lago De fogo Capítulo 21 Versículo 8 Isso nos dá Uma visão geral Do novo céu E nova terra Terminamos aqui A leitura do livro A revelação básica Nas escrituras sagradas Do autor Witness Lee Esse audiobook Está disponível No Youtube Canal Cristianismo Vivo Viviane Carvalho Visite o canal Inscreva-se Lá você vai encontrar Muitos livros Que vão contribuir Para o seu crescimento espiritual Que Deus te abençoe Em um nome poderoso Do Senhor Jesus Amém Amém